Gente, eu estou obcecado nessa música, meus From Niners, meus From Niners, hino da nação, hino da nação. E aí, meus horrores, eu sou Batata, vocês bem-vindos pra mais uma livezinha, segundou, 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 segundou. E aí, gente, todo mundo de boa? Todo mundo tranquilinho? Chimando um beijinho pra que... Batata, como vai a Tchuan Tchuan? Cheirando a Tchuan Tchuan. O meu sou leve, Maria, odeio, odeio ficar em casa. Não, até gosto de ficar em casa. Esse final de semana mesmo, vocês nem deram a seação direita aí na live hoje, eu, hein? Bora, então, deixa eu gostei, eu amo aí na live aí pra vocês... O quê? Com mil reações e oito já no RP, então deixa eu gostei, deixa eu amo aí na live, por favor, não tô pedindo, eu tô implorando mesmo. Então deixa eu gostei um gostezinho aí, por favor. Cadê? Bora de react, bora de react. Cadê? Bora ver. Isso, quatro meses de chufando. Não, achei que era pra eu cair de boca na... Não tem coisa. Não tem coisa. Era pra ser fofo isso. Esse tubarão é diferente que eu caio de boca, viu? Ó, eu vou abocanhar. Quatro meses, né? E eu tenho certeza que eu vou estar hoje no RP, não vai ter uma mensagem. O que que é isso? Ó! Ah, não, gente, roubaram minha versão aqui, eu ia lançar. Não, eu vou fazer a versão da Tiffany. Quem apoia? Eu vi isso hoje. Quem apoia fazer a minha versão da periquita? Quem vai querer? A minha periquita, a minha periquita... Não vou dar pro Luan. Ele é uma porta e não vai querer comer a minha periquita. Eu vou fazer, vou fazer. Vai ficar mil vezes melhor que essas crianças. Esse lobinho, esse lobinho vagabundo, se o jeitado não cede, eu vou acabar com ele. Fiz a trem do áudio cortado com meu amigo e ele tiltou o kkkk. Ô, mano, tem como você me mandar foto? Tipo, rapidão, mano, me manda foto do... Foto do que, Luidão? Você tá pedindo aí? Mano, eu preciso que, tipo, você pegue rapidão aí e me manda foto... Me manda aí a foto do... Foto do que, ô, seu filho da puta? Tá mandando, manda foto, manda foto, não fala do quê? Escreve, então, porra. Meu pai! Mano, é sério, véi. Você ficou aí falando, não sabe mandar áudio, só preciso que você me manda foto. Caralho, mano, nunca te pedi nada, véi. Só pra você pegar aí no teu celular e me mandar foto. Mano, o Tiger falou que você queria falar comigo no meio da live. Urgente. Você tá mandando eu mandar foto do... Do quê, cara? Do quê, irmão? Quer a foto do meu peru, porra? O que é que você tá querendo? Eita! Porra, manda foto... Você não sabe o que você quer, porra? Manda foto do quê, porra? Caralho! Faz isso pro titio. Manda foto do quê, irmão? Do peru? É do peru que você quer? Do cachorro? É a foto do quê? Da Steam? É a foto da Twitch? É a foto do quê, irmão? Mano, caralho, não é difícil entender, mano. É só você pegar aí e me mandar foto. Aí, moleque. Qual tem pra você aqui? Tá brincando comigo? O que que tá acontecendo aí? As torcida no meio do áudio. Desse jeito de ficar... Mandando mensagem e tirando o trem no meio, não. Tá com problema? O que que tá acontecendo? Fala pra mim aí. Seu live bugou, o que que acontece? Você já estragou? O que que tá acontecendo? Conta pra mim. Que não é possível que você vai ficar cortando o áudio no final. Na hora de falar o que é pra eu mandar. Vai! Mano, eu tô mandando certinho. Tô mandando certinho. É só você pegar e me mandar foto. Ah, vai tomar no cu aí, moleque. Vai tomar no cu. Tô trabalhando, tá enchendo o saco. Ah, te fuder, rapaz. Manda a foto do meu peru pra você aí, ó. Eita! Precisa mandar melhor, mano. Tá safe. Valeu aí, velho. Pela ajuda de merda que você me deu. Fiquei esperando a foto do peru, gente. Eu pedi, eu pedi pro Bruno aqui. Ele me mandou a foto do seu. Caralho, cuzão. Tu tá de sacanagem comigo, pô. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, cara. O que é pra eu te mandar, pô. Tô no meio da live. Você já mandando eu mandar alguma coisa. Que eu não sei o que é. Vai lá, vai lá então, com o Bruno. Vai lá. Te fuder, pô. Vai papo reto. Tu vai tomar no cu. Virei conteúdo. Ai, gente. Eu fiquei esperando a foto do peru, né? Não gostei. Não gostei porque eu fiquei esperando. Me deram, foi clickbait. Nota zero aqui esse react. Não, me enganaram, meus amores. Meu primeiro edit, bora ver então. Lost Ark é de graça? É de graça, rá. Bora jogar final de semana. Copyright, né? Será? Eu não vou nem... Será? Quatro meses, né? Será? Quatro meses. Será? Será? É, meus amores. Nossa, gente. Ai, não vou nem falar muito, não. Nem falar muito, não. Assista só que... Pera. Assista só se quiser saber se seu coração está bem. Ah, vai ser susto. Aí, ó. Tô de boa, tô de boa. Quero me assustar hoje, não. Eu já tô preparado pra isso. Olha, edit, pvp player é o maior de que tem. O melhor que tá tendo. Turu, 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 turu. Essa música é muito boa também. Essa música é muito boa. Turu, 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 turu. Esse caso é perfeito. Com panda durou quatro meses. Pior que não. Panda... Gente... Eu não sei porque a gente tem a impressão que panfane durou tanto, mas não durou panfane tanto. Panfane durou três meses, eu acho. Durou, tipo, dezembro. Janeiro, fevereiro a gente já terminou. Durou três meses e pouquinho, eu acho. É... Agora só comenta assim até, né? Melhor todo mundo, que saudade deles. Que saudade deles, ó lá. Meu pai... Não, gente, agora eu quero saber a opinião de vocês. Já acabou chufando pra vocês? Porque já tá todo mundo comentando que saudade deles. Mas porque o Shunin desanimou de RP, né? Essa é a questão. Esse é o babádio, né? Maior. É... Eu vou comentar o Shunin. Eu vou comentar o Shunin. Eu vou comentar o Shunin. De... Não, hoje eu quero desenrolar uma Dei. Fofo. Ai, te amo. Obrigado por estar fazendo minhas semanas melhores. Ai, obrigado. Ai, que Diti fofinho. Que Diti fofinho. Nossa, não. Ludmilla no pagode não, meus amores. Mas... Ludmilla no pagode da última vez derrubou minha live. Sai fora, Ludmilla. Esse pagodinho dela. Eu foda. Ah, eu adoro essa música do Antirection, mas tá meio... Isso tudo pra não derrubar minha live. Obrigado. Colocou tudo. Não, mas... Vocês sabem por que vai ter DR de Chufani hoje, né? Né? Vocês sabem, né? É que eu ainda quero desenvolver muita coisa no roleplay, né? Não vou falar agora aqui no reality. Falar aí, blá, 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 vai acontecer e tal isso. Mas... Mano, aquilo que rolou dos laranjas excluírem o Oliver e o Vitim vai ser uma parada que vai pesar muito. Não sei qual vai ser a desculpa que o Chunin vai ter, né? Mas vai ser uma parada que vai pesar muito. E o fato do Chunin nem ter se importado de ver se eu tava bem, tipo, depois que eu fui sequestrada. Vão ser duas coisas que vão... Foram mexer com os filhinhos da... Foram mexer com os filhinhos da mamãe. O Oliver, meu preferidinho. Ah, mexeu com os parques e rádio. Se fosse com o Matheus, deixar excluir o Matheus, né? Matheus que lute. É, a gente vai ser babado do RP hoje, viu? Não. Que isso, Raíssa? Luto muito pela falta de World Direction de Panfani. Celo antes Zika? É. Puxa o celu antes Zika aí, viu? Pode puxar o celu antes Zika. O que tá precisando, tio? Que eu tô com sangue no... Na aveia, tá fervendo. Sabemos quem a Tiffany puxou. Como assim? Cadê? Bora ver. Que que é isso? Eita, mulher. Eu tenho um sobrinho com a voz bonitinha, né? Ah! Eita, porra. É foda ser titia. Eita! Ai, mulher. Saudade dos meus 18 aninhos. Aproveita, amiga. Eita! Aproveitar bastante. Vamos. Meu Deus, a família é sacana! Sacana! Quem é o sobrinho da draga que ela tava falando? Você perguntava muito? Titia! Isso, amiga. Eu era o satanás. Titia! Meu pai, a família é sacana! Era muito. O nome da família parque. Não tinha que ser família parque. Tinha que ser família sacana. Porque meu pai é amado. Eu falo bacharia. Agora a titia fala nessas bacharias. A família é sacana, gente. Meu Deus! Meu Deus! Meus horrores! Mas quem é o sobrinho que ela tava falando? Nossa, pior que todos meus filhos têm umas vozinhas, né? Eita, peraí. Meus horrores, meus amores. Olha a fofoca que a draga contou pra Laysa. Bora ver. Olha, minha tia mandou estrelinhas pra mim. E aí, obrigado, tia! Caralho, 4 mil de vídeo mesmo. Você vai deitar em cima de mim, Sara? Ai, não. Eu deito, né? Eu quero até ver. Você sabe que eu deito, né? Eita! Inclusive, você tá me devendo, viu, Lelê? Você disse que depois daquela amuneite que eu te amassei, você me leva pra cama. Eita, gente, o que é isso? Amuneite que você me amassou? Eu não tô lembrado disso, não, viu? É, porque você esqueceu que eu te amassei. Hum, entendi. Eita! E aí, cadê sua promessa? Você não vai cumprir, não? Bora. Gente, ele ficou calado muito tempo. Não gostei dessa resposta. Não, ele falou bora, ele falou bora. Ele falou bora. Eu não escutei, não escutei. Ele falou bora. Maravilha, viu, Sara? Maravilha. Você sabe onde eu me encontrar, viu? A gente vai fazer uma festinha agora. Já sai do serviço e vai comer ela lá, moça. Que isso? Ele não pode sair agora, amiga. Ele é aluno, ele vem ficar se esforçando. Aí só sai do serviço. Pra mim, ele sempre vai ser um aluno. Por quê? Você vai ser minha professora? Vai me ensinar? Eita. Eita. Que isso? Eita, nenê. Vai preparando material aí, viu? Viu? Eita, ou seja, vai fazendo a chuca. E ele saiu, tá? Hoje, amiga, hoje o homem sai. Bulação, nem te conto, bulação. Esses dias, né, fui dar uma viajada com uma parceira. Aí a minha parceira, agoniada, olhando todos os cantos dos banheiros. Amiga, não tem mangueirinha. Eu fui a única que me preocupei. Aí eu pensei, não, tudo bem, do nada. Prindo, prindo. Mulher, o bofe chegou. Um negocinho, mulher. Sabe aquele negócio de dar mamar pra bezerro? Aham, a chucairinha. Mulher, parecia aquilo que você coloca ali, você soca lá dentro. E parece aquelas businhas de antigamente. Pró, pró, pró. Gente, que isso? Gente, que isso? Que isso, pai. Ei, mas eu pensei... Eu pensei em todo mundo, tá? Eu comprei dois. Todo mundo colocou no meu cu? É, todo mundo colocado no meu cu. Mulher, ela e mais duas da amiga, tudo usou no mesmo cu, mulher. Meu pai do céu! Eu fui a primeira a usar. Meus horrores! A moça lá ainda usou a minha, eu comprei uma pra ela. A dela sumiu, eu usei. A outra foi, depois seguida, a outra usou. Amiga, lembrei que eu tive que te contar um babado, mulher. Que foi? Meus horrores, que que é isso? Amiga, eu não ia acreditar. Que que é isso? Amiga, teve uma... Você lembra que a gente comprava água, né? Sim. Aí, mulher, daquele último dia que você bebeu na taça... Ai, não. O que que você fez? Mulher, não fui eu, mulher. A ex-trans tinha usado aquela garrafa pra fazer ajuda. A mulher tá falando sério? Mulher, e aí a Rona colocou lá em cima e você bebeu! Não, né? Que nojo! Você tá falando sério? Eu pior que eu bebi mesmo. Eu não pergunto pra ela, não! Não, né? Você tá falando sério? Não, não lembrei ela. Que nojo! Que nojo! Amiga, eu tava mal. Eu nem vi o bebê naquela água. A gente falando disso, mulher. Ai, depois, quando você foi embora... Que nojo, velho! Essa garrafa, essa garrafa... É, eu não era pro pessoal beber água. Aí eu falei... Amiga, mas não foi só eu, não. Aquela outra trava lá também bebeu a Gustavo. Amiga, eu e a Gustavo tava bebendo naquela casa. Que nojo! A gente tava 3 milhões, a gente vai ser cancelada. Mulher... Gente, que nojo! Acredito que a Gustavo fez coisa que a gente tava bebendo água, mulher. Não, mas não foi culpa dela, mulher. Ela tinha colocado separado. Só que a... A Hannah viu e achou que, tipo, alguém tinha bebido e deixado largado. Porque a doida da Beca deixou com água, babado. Não, gente, que nojo, velho! Que nojo! Eu preferia ter acabado o meu dia sem essa informação. Que nojo, velho! Água com gozinho. Que nojo, velho! Cara, que nojo! Ai, que nojo! Tô almoçando, que nojo! O bof ouvindo isso! Gente, bora aí, então me deixem o gostei na live aí, gente. Bora bater logo as mil reações! Ai, que nojo! Ai, que nojo! Crédio, gente! Ai, crédio! Ih, eu só queria que... O clima, né? Pra você estar com... Passou avião, celulante Zika ou... Pera, eu quero ter um flood pra esse momento atual... Atualmente. Eles terminaram? Não, né? Mas tá hostil o clima. É F? Vocês sabem como é que é F? É F? Eu não tô perdi! Meu Deus! I am the... Supremacy! É, meus amores! Ai, edit PVP é o meu mundinho agora! Amo edit PVP! Tem que fazer mais! Que que é isso? Tá trancado! Eu, hein? Que que é isso? A 80km de distância aqui é P.O. Tiffany ou BK? Vamos ver! Ai, que ódio essa parada aqui! A voz de alma... Que voz de alma é minha? Ui! Nossa, mano, matou o chicken, véi! Caraca, tancou tudo! Nossa, mano, matou o chicken, véi! O tiro dele tudo acertando a parede! Caraca, tancou tudo! Eu não vou rir que eu sou desse jeito! Eu sou desse jeitinho! Atuação de milhões, bora ver! Olha lá, Tania tá louco, velhote! Olha pra ela lá, cara! Feche não, pô! 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 Não, Zez, pelo amor de Deus, eu não sei isso! NÃO! MAITÊ! Puta que pariu, véi! Não, não faz isso não! Filha da puta, para de berrar! Não faz isso não, véi! Engole o choro, engole o choro! Engole o choro, tá lumbado! Ô, namorado! Para de berrar o filho da puta! Você perde esse tipo no final da puta! Para de chorar, caralho! Era isso! Era isso que eu tava esperando do Chunin! Era isso que eu tava esperando do Chunin! O Chunin me liga! Ai, tiramos o menino lá por causa do Datas! Não teve um berro assim! Puta que pariu, véi! Não! Não faz isso não! Filha da puta, para de... Não, não, não! Não teve o que eu senti falar! Não, gente, não! Vai ter derra, eu vou falar, porque você não fez igual a esse menino! Não me ama, pronto! Os atores da Globo... Maria, sabe quantas lives suas eu já entrei? Ah, eu adoro a Maria! Fala a ideia! Então... Não é o nosso primeiro encontro! Não é de hoje, Maria, que nós somos inimigos! Eu odeio o Cis! Eu tenho que passar aí da live, Tadinho! Eu tiro você da live! Eu adoro a Maria, gente! Ai, hoje, dependendo do RP, vai ser... Eu vou estar desse jeito, viu, gente? O ódio Cis... A gente ouvindo o que é o fim... A Tiffany, a Kelly, o Kamabox, o Chufan... Ai, não gostei da piada agora! Não gostei da piada! Não gostei da piada, viu? Não gostei da piada com o Chufan e com o Cachano! Não gostei! Ah, isso aqui a gente já viu! Estava fazendo o edit de 4 meses de Chufan e acabei fazendo o edit que me deixou triste! Só eu sinto que essa DR não é uma DR qualquer! É! Meus odores! Mano, é porque, velho... Ai, gente... Eu falo bem a real pra vocês! Em live, né... Eu entro na personagem Tiffany... E eu... Eu, Batata... Eu, Tiffany... Eu realmente fiquei chateado com a situação que ocorreu lá na sexta-feira envolvendo o Oliver, o Vitinho e tal... Não só os dois! Mas... Ai, gente... É porque... Sei lá... Não é um RP simples! Sei lá... Eu e ele tamo há uma semana se conhecendo! Mano, é uma parada que tem 4 meses e eu senti que... Ele não... Não teve aquele abraço na pessoa, sabe? Tipo... Dele ligar preocupado e tipo... Não, onde você tava? Vou ir te buscar nem que seja pra te dar um abraço! Sei lá... Eu senti que tipo... Foi meio que cagou pra Tiffany! Sei lá... Eu senti isso! Eu fiquei meio chateado! Até fiquei meio balanceado com isso! Não sei como vai ser as desculpas! Eu sei como vai ser o desenrolado da DR! Se tiver DR hoje! Mas... É uma parada que eu falo pra vocês! Eu, Batata, fiquei chateado! E eu vou levar isso pro RP da forma mais... Emotiva e tudo mais! Então, tipo assim... Eu acho que o Chufa nunca teve uma DR muito séria! A maioria das DR, tipo... A gente tava rindo e tal! Então... Assim... Definitivamente essa DR vai ser tipo uma parada... Porque eu, Batata, fiquei magoado! Se não fosse a grota ali me abraçando e tipo... As meninas terem sido super... Não é carinhosas... Mas elas foram super acolhedoras comigo! Eu acho que eu teria fechado a live! Eu teria, tipo... Literalmente desci da favela ali e fechado a live e tchau! Porque, tipo... Mano... Babado! Então, tipo assim... SDR... F, ocelote Zica! Vai ser babado, viu? Não! É que eu te conheço muito, Chuninha! Esse é o problema! Como assim? Parabéns, Edith! Tu tá desanimado, não tá? Não! Ai, não adianta mentir pra mim! É melhor falar a verdade, entendeu? O que? É, mano! Ninguém! Mua! Não, mas vou animar! Prometo! Permitei porque hoje nem tá... Tipo, o coração batendo uma rápida e dá até pra escutar, cara! Sério? Sério, mano! Tipo, eu tava de boa! Cadê? Ah, esse daqui, ó! Caralho! Cadê? Cadê o quê? Meu beijo? Oxe, tu que tá indo dormir, tu que tem que me dar beijo! Ué? Quando o mundo me machucar, tu ainda vai querer curar meu dor! É, você tem que me ouvir o que dou! Ah, é! Eu quero matar a polícia! Eu quero matar a FK! Cadê a tua cara do seu namorado? Vó, tu respeita o bolsão! Sei lá, ele falou que tá em guerra! Não vai me embrar que minha vida vai querer acordar com meu topo e nós vou ouvir! E, tipo... Caralho! Ainda vai ter sentido se a nossa for tudo o que te sobrou! Quando chegar o cansaço, meu amor sabe envelhecer teu abrigo! Mas, quando a vida acabar ainda vai querer ir pro mesmo lugar onde eu vou! Ainda vai ser o mundo que eu vou ter ruim com o ti! Ainda vai ouvir o que eu digo mesmo quando só que cê fala de amor! Ainda vai tentar me entender quando você não tem sentido! E fica comigo quando tiver visto o pior lado de quem eu sou! Eu te amo, tá? Você foi muito especial pra mim! Todo esse tempo que eu passei do teu lado foi um aprendizado enorme! Você mudou muito a minha perspectiva de como eu seria uma pessoa boa! Você me fez enxergar coisas que eu achei que eu nunca iria enxergar! Eu era uma pessoa que, pô, só pensava em ganhar e ser bom em tudo que eu faço! Mas eu percebi que pra estar do teu lado eu não preciso disso! Só preciso ser quem eu sou! Não, é que eu te conheço! Caralho! Meus odores! Caralho! Doeu o chat! Nossa! Pegou pesado, viu, Jéssica? Cadê? Eu vou colocar esse edit no perfil! Cadê? Deixa ele estar no perfil da... Mano, que edit, velho! Caralho! Caralho! Vai, pegou pesado, viu? Caralho! E essa música, ela é muito pesada, né, velho? Dor! Essa música é muito pesada! Caralho! Caralho! Olá, Batata! Nossa, hoje o meu interesse tá muito ruim! Hoje, o assunto de hoje é PVP! Por favor, Batata, faz mais PVP! Por favor, mulher! Batatinhas editores, por favor, faça mais edit! A seguir um vídeo de PVP muito bom! Eu sei que o dia Batata vai chegar nesse nível! Ah, mas esse povo usa cheio, esses efeitinho aí é fácil! Acredito no seu potencial! Meu amor, é... Que isso? No último, na última live, eu fui a maior PVP player! Você tá inseguro? Não tô entendendo porque você tá inseguro! Não! Só tem de triste! É o fendo mais depressivo do mundinho, o RP! Digitam quem é triste! Digitam quem! Caralho! Cara, é F, chat! É F ou Celote Zica? Vocês tão como? Esse é um vídeo apenas de RP e momentos engraçados! Nem eu, nem o filme é Batata Compactuamos! Meu amor, meu amor! Meu namorado pode ter sido feito de danada, né? Mas pelo menos eu posso chamar ele de danada, né? Porque o seu tá morto! O Kamabox, o emoji de morte! É, pelo menos o Panda tá vivo ainda, né? Vai dar uma pausa! Vai, vai! Vai! O Kamabox nem tá aqui dentro, não! Co... Ah! Tu vai deixar que eu tava... Ah! Quer que eu te lamba também? Pelo jeito, né? O Kamabox tá fazendo falta, né? Ah, caiu! Ah, caralho! É de vacilação, cara! Ah, eu tava bem abusada no sequestro! Ai, não é! Por que que eu tô fazendo isso? Ai, foi tudo, RP! Quero vingança! Quem quer a vingança? Digita... Digita 6! Que vai ser a vingança ainda! Tem isso aqui, né? Hum! Ó, todo mundo tá apanhando a volta da Arlequina! Volta, eu mudei! I need a gangsta! O PVP de milhões! Mano, essa pessoa tá usando esse efeito! Eu quero ver ela fazer PVP sem esse efeitinho! Ó lá! Onde a bala vai é fácil demais! Ó lá! Onde a bala vai... Ó! Que PVP são esses? Ó lá! Ó lá, PV... Ó lá! Até assim, ó lá! Ah, meu amor! Eu quero ver ela fazer PVP no puro! No puro! Esse aqui a gente viu da Jéssica, de milhões! De milhões! Eu adoro a exata da Ana, velho! Eu adoro a exata da Ana, velho! Eu adoro a exata da Ana, velho! O Brasil é 5! Amapá, Macapá, Centro-Oeste e Goiás! Meu Deus! O que vocês aprenderam hoje aqui nessa escola? A gente aprendeu ser veganismo! Tudo! A gente aprendeu o Tik Tok! E também, a próxima aula vai ser como conseguir gemas de graça no Free Fire 2021, atualizado. 2022 já! É roubando. Ai, que chique. Roubaram para me dar. E os pais de você vêm buscar você? Vocês estão aqui sem aula até o intervalo? Eu tenho pai. Você não tem pai? Não. A Pandora aí. Vixe, você pesou o clima. Mentira, você é minha avó. Quê? É. Essa é sua avó? Eu sou sua avó. Ai, eu adoro a Rano, mano. Venceiram com os filhinhos da mamãe! Nossa, venceiram com os filhinhos da mamãe! Mas, só antes. Venceiram com os filhinhos da mamãe! Pejoteiro da Nike! Pandora, quando estaca a roupa de peitura metida! Aeroporto, querida? Aeroporto, querida. É tão ultrapassado. Papai, teletransporte pra A1. Ai, que transtor horrível. Rocket? Você tá aí? Atrás de você, lesada. Até que é um abraço, prima. Pronto. Abraço dado. Ah, não. É nisso que você mora? É, essa é minha sala, não é linda? Não, o lavabo tá muito longe. O quê? Lavabo. Todo mundo em Paris tem lavabo. Minha Pandora metida. Pior que é uma das que mais bonitinhas pra mim é da Pandora metida. Você é gago, moço? Você é gago? Ah, esse vídeo aqui a gente já viu do menino gago. Saudades? É, eu não tô vendo, rapaz, eu tô ouvindo, né? Aham, tô de boa. Por que que eu não tô vendo? Que você é uma merda. É, você é horrível, irmão. Meu Deus do céu, cara. Você tá passando um pneu, cara. Não, mano. Não, não. Eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse, eu comprava. Eu tô falha, meu auxílio bandido. Acabou. Foda-se. Eu tô pronto já, pô. Me vista assim só. É, horrível, como sempre, né? Vai falar que não tá gigante. Ah, qual é, cara? Olha aqui, irmão. Olha aqui. Ó o pau quebrado pra ele, amor. Deixa ele gravar, rapaz. Não vai? Me tira pra tu ver. Não, não, não. Me tira pra tu ver. Me tira pra tu ver. Aí, irmão, olha pra sua esquerda aí. Tá, tá. Que positivo. E você? Eu corro. Ai, mano, que saudades, velho. Nessa época eu lembro que eu tava flopado de filme. Mas era uma época muito engraçada. Muito boa. Ai, PJ ali. Ai, meus filhos. Mexeram com os filhinhos da mamãe, velho. Foram mexer logo com o Oliver. Que tá há um ano no RP comigo. Me acompanhou nos meus piores momentos. Nos meus melhores momentos. Acompanhou. Mexeu com o filhinho da mamãe, cara. Não, meus amores. Se eu pego essa laranja, eu faço um suco, viu? Se eu pego essa laranja, eu faço... Quem apoia uma invasão nos laranjas? É uma das melhores músicas do Twice. Quatro meses dele. Vai, chat, selo, antes e com o F. Ai, o emoji caixão, não. Sem pegar pesado. Mano, tome, deixa o gostei na live que eu quero logo pra RP, gente. Deixa o gostei que eu quero pra RP logo. Meu Deus, só tá no... Não, gente. Só tá no colocando no F, não. Cadê o selo antes Ica? Não, gente. Nossa, mano. Eu amo, amo, amo. Essa banda de fundo tá mais morta que o Kamabox. Cadê esse? Nesse aqui eu vou colocar selo antes Ica. Gostei, gostei. Selo antes Ica. Olha, não. O emoji caixa eu tô pegando pesado, hein? Onde está mais morto que chuva? Para, gente. Vocês estão pegando pesado. Olha, vocês estão pegando pesado com os emojis. Ela dança jeitinho dela. Como assim? Ah, a gente viu. Caralho, eu quase desmaiei. Eu quase... Eu... Desmaiei. Nossa senhora, velho! Caralho, eu quase desmaiei. Que susto! Nossa, meu celular caiu. Nossa, eu quase desmaiei. Stefano, eu quase desmaiei. Caralho, eu quase desmaiei. Coisas que o Heitor pode comer à vontade não engordar. O book só tem hétero no vídeo É, eu não vou engordar mesmo não, né, gente Nem comer, né Poxa, nenhum LGBT Ah, eu adoro os batatas, o que é A gente é tão fofiqueiro, ofendou fofiqueiro Bom, gente, vocês viram que eu tô sendo procurada, né Fala dela, todo mundo fala de um fala dela aí, por favor Fala dela, fala dela, fala dela Eu quero ver falar dela Fala dela Quatro meses de faz, gente, já viu esse? Caralho Caralho, caralho Batata que é bem, será que a parte chorando em cima do corpo do chunim será o fim de chufão? Ô, Carolina, o que que é isso? Não, hoje tá todo mundo, fala dela, Carolina Brancelinha, fala dela, fala dela Tucano é gay? O que que é isso? Me pegou, cê bateu tão forte, não, meu amor Nocaute, ô, me toque, ô Mais animado, bora Foi a lona, foi a lona, foi que Sempre fui guerreira, fui de primeira Me vi em defesa, coração Verdei uma luz assim A dor me fequeira, vida de solteira Quero sexta-feira e cá Continuo com a minha corna junto com a ladinha Me vejo a olha, me vejo a olha É a mão de nada Mas, patrão, foi a humildade mesmo, tem necessidade disso aí, pô? Eu acho que ele conheceu, tá? Eu acho que cê, eu acho que ele conheceu Ele falou direitinho Pai? Ele falou que não sabia, né, pai Ele não sabia, ele deu um show agora Quando ele ia final, pai, cê ficou bom, hein? É porque essa daí estourou, entendeu? Foi hit no TikTok aí uns anos atrás, pô Irmão, eu vou quebrar esse cabo de vassoura na sua Que isso, que isso? Ô, me pegou Pai, que isso, revelas, revelas Esse lugar ali Eu moro em Brasília Eu acho que já me mandaram esse vídeo Gente, esse Quem mora em Brasília sabe Essa menina aqui foi Esse parque aqui se chama Parque da Água Mineral Nunca que tá vazio desse jeito Impossível, gente Um dia dá vontade de ir só pra vocês verem Como isso aqui é lotado Essa água aqui fica com cheiro de xixi Porque todo mundo tenta na água Faz xixi na água Nunca que tá vazio desse jeito Eu não sei como essa menina faz pra ir Tá tão vazio assim Não, gente, sério mesmo Quem mora aqui em Brasília sabe O que que é isso? Oxe, BRK quase cai da cadeira Fica aqui sem um retrovisor Eu vou matar vocês quatro Que estão no carro Qual é o pai? Fala comigo Conheço um cara da pista aí, tá ligado? Ele chama D.K. Ele tem uma mochila Dando em peso, tá ligado? Eles vieram falar assim Não, perdi metade da audição agora E eles falaram assim Pô, nós estamos precisando Mano Mano Eu não entendo Como os mil conseguem colocar A porra desses áudios estourados Como colocar essas merdas estouradas E não estoura os ouvidos deles Mano, odeio que colocar essas porras estouradas Vai tomar no cu Eu, hein Eu fico putcho Eu quase caí também Eu amei fazer esse edit Bora ver E foi ali onde ela decretou a maldição A maldição A maldição da Tiffany Bora aí, gente Bora bater logo as mil reações Que eu quero pro RP Deixa que eu sair Falta só sem reação Bora, 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 bora Deixa que eu sair Bora, bora, bora Deixa que eu sair Bora, 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 bora TikTok agora também Ah, agora laranjinha A gente vai dar hate nos laranjas, meus amores Eu e o pessoal da FAQ fazê-la Quero mexer com o neném da mamãe Eu e o pessoal da FAQ fazê-la Olha, mas que TikTok são esses Essa laranja Mexeu com o neném da mamãe Essa laranja Então o Instagram é esse aqui, meu pai O apoio dos batatinhos nos momentos difíceis Que fofos Nem pra isso ele serve Só o Zé Tiffany já fez roupa pior O PVP fez o batata sair do flop Nossa, gente Eu fiz a indicação de certo Vocês falam Bruno, vi euforia Até que eu fui ver Meu Deus do céu Pra que que eu fui ver euforia Não tenho verdade Hoje euforia é tudo Eu era mais feliz quando eu não tinha visto Primeiro Eu nunca vi tanto pinto E tanta droga Em tão pouco espaço de tempo O tempo inteiro Pinto, droga Pinto, droga Pinto Não dava tempo de assimilar as informações Conheci muitos Eu ia falar conheci muitos pinto Que eu não conheci Conheci muitas drogas Que eu nem sabia que existia Até aí tudo bem Mas mano Essa série me deixou sujo Capenga Jogado as traças Igual um cachorro sujo Porque os personagens da série É tudo fudido da cabeça Tá ligado? Você que é fudido da cabeça Você vai ver Você se fode junto Eu tava lá de boa Nossa, gente Eu assisti Eu chorei tanto Parece que eu não sabia mais respirar Pegando oxímetro no dedo Botando pra ver a saturação Se eu não tava com covid, gente Assistam Assistam Muito bom Assistam Muito bom Não assistam Que vocês são tudo menor de idade Só pra assistir euforia Quem tem mais de 18 anos Viu? Qual é a classificação de euforia? Deve ser uns 16, 18 Euforia Classificação 18 anos Eu tô de olho Quem assiste euforia Não tem 18 anos Viu? E não usei drogas, crianças Entendo o trama do Coringa Ele cafaliu E pra tentar reerguer o que sobrou Ele virou groteiro E está tentando fazer o titio red Ser a lequina dele O Pablo também O Pablo também Mas ele é um homem É o Greg Olha o Greg Júlia Vai ter bilu Lipinho Vai chat Vocês passam ou pegam? Passam ou pegam? Lá vai de frente Lá vai de costas Lá vai de frente Lá vai de costas Passam ou pegam? Chate Lá vai de frente Lá vai de frente Lá vai de costas Essa foto melhorou Cara de criança Eu passo 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 demais Passo todos Passo também Muito cara de criança Passa Passo Parece que tem 16 anos de idade Passo Passei Passei Só tem cara de Minuto de 16 anos de idade Passo Passo todo mundo Até agora Nenhum condição Meu coração Lúcia Cara de criança também Passo Ó o DVD já Índio Mas que fotos são essas? Marrita O Chate Só passa Passa Salvador Olha o cabelo Ai gostei do cabelo estilo Da leste Ai Esse aqui Vocês vão falar Pego Não Eu passo Esse meu sou muito novinho Peraí Esse aqui Me interessa É mais forte Ai tem uma tatuagem Eu já me apaixonei Me apaixonei Não vai ter Cara de novo Passei também Passei Ai Agora sim As meninas Vêm salvar Esses meninos Não tem um menino bonito Passa as meninas Pegava Olha Oi Caralho Belíssima Olha Essas meninas Vêm pra salvar Gente O Amari Meu do Amari Tem cara de menor de idade Não vou falar Não vou opinar Não quero ser preso Google loira Ai As meninas Salva Gente As meninas Salva Não tem uma menina feia No 5M Ó Tem me girl Ó Nossa Mas que Aquela qualidade Estava bem Né Olha isso Oxi Ah Juju vai já agatar Né Mas a Duda Namora Não Eu passo Não sou talarico O chat agora Só pego 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 Carol Ó Tem que Não vou opinar Tem que ser menor de idade Quente Mano Só tem menina bonita Natasha Olha lá Não tem uma menina feia Olha lá Ainda é milhões Né Leozinho Olha Motoqueiro Droguinha Não é chat Nossa Nossa Tá começando melhor Olha aí Nossa Meus amores Pro segundo eu fiquei Ué Ai eu apolo Pd do Ih Levou pd Nossa Esse músculo é copyright Ih Levaram pd Se levaram pd A gente não quer saber Quem é Né Ou quer Eita É Meus amores Depois né Vou ver uns Instagram Não Achei interessante Até o Lomotif do GHT Viu Mas não tem como O da grota Continua sendo melhor O da grota É o que tem os meus Mais bonitos Tô mentindo Ainda o da grota É pra mim O top 1 Talvez o GHT Foi top 2 Hein O resto Tá meio Acapado Viu as tropinhas As tropinhas Tá meio Acapada Hein Bora aí Jad Bora bater As duas mil Reações Gente Toma Deus Chegou Você Na live Aí É Meus amores Batata Faz isso Que o chunhão Imploro Que que é Isso Aqui pra dizer Que essa delícia Aqui ó Que delícia Tem nada Mais perfeito Que isso aqui Como sai do meio Aí mandraka Por favor Como sai do meio Aí rapidão Olha só Galera Que delícia Sem placa Que delícia Caraca Caraca É É Ai Deu vontade De fazer isso Com o Luan Gente O Luan Quer uma porta O brilho Da madraca Sumindo Olha que delícia Sai do meio Por favor Ai Essa foi boa Foi boa Adoro fazer Essas trollagens Ai gente Começou A festa Das estrelas Meus amores Festa Das estrelas Gente Pra quem não sabe Como funciona A festa Das estrelas Vocês podem Ganhar Essas linhas De graça Então Dá Esclamação Notify Esclamação 75 Esclamação Resgate Esclamação Resgatar Esclamação Ganhar Tente escrever Tudo isso aí No chat Pro facebook Entender Que você tá O que Engajando Aqui na publicação E também Não esqueça De deixar 5 reações Que é muito Importante Deixa o gostei Deixa o amei Deixa o grow Deixa tudo E tenta pegar As estrelas De graça De vocês Aí ó Volta pro infame Obrigado Carol Dias A Carol faz Faz fanátil Faz Carol Tô confundindo As pessoas Não sei Aí ó Baduindo Ferreira Pra estrelinhas Bora Todo mundo Tentando pegar As estrelas De graça De vocês Tá bem Depois verificando As estrelas Se vocês ganharam Pra vocês Reivindicarem Então escrevam Tudo aí ó Escrevação Notify Escrevação Regatar Escrevação Tudo O Notify É mais importante Viu Tenta ser Pro Notify E deixa o gostei Na live Tem que deixar Acessão Na live Também Viu Ó Tem um monte De gente Que tá assistindo Aqui que não Deu gostei Ainda Então deixa o gostei Por favor Por favor E é Pai Parece A Tiffany Atirando Tá o pai Tá o filho Bora ver E o BRKK Tá ruim No PVP É Cadê Vem que esse papo Não Era o pica-pau Tá porra Nossa Ela tancou Viu Ela tancou Dois HS Molega Eu saí armado Eu saí armado Mano Não Ele foi bom Ok A menina Que tancou Dois HS É o pica-pau Aqui Pra ser minha Vem que esse papo Não Ah Vai tomando Nossa Não Ele matou O chat Quer ver Ó Ela tancou Dois HS Dele Ó Ó Isso aqui Olha isso Pegou muito Na cara dela E outro Olha lá Ele deu Mano Ele deu uns Três HS Nessa mina Ele nervoso Eu saí armado Não O Berkaka Tá bom no PVP ainda Eu só vi depois Mano Molega Eu tô me mó assusto Mano Ah Meu papai Ainda tá barbarizando O PVP Eu que né Que depressão Pesadíssimo Que zandite É esse Meus amores Saudades Papai Caralho Que fe... Ô Edite pesado Viu Pesadíssimo Mano Eu adoro Quando o PVP Tá meio depressivo Você que sai Cada edite Que rasga O coração Obrigado Toro e Silva Pelas estrelinhas A Ana Lívia Também Viu Um beijo A Nina XP Também Obrigado Pelas estrelinhas Aí gente Tenta continuar Pegar as estrelas Aí gente Visitar o Tocanundia É que eu falei Quando o RP Tiver parado Eu vou lá Vista Mas o RP Não tá ficando parado Tem mais um pesado Oi Emlissan Caralho Te amo BJS de Portugal Obrigado Bruna Laranjeira Abrei as estrelinhas Mano Pesadíssimo Doeu Viu Caramba E as minhas Eu te abriu As estrelinhas Caraca Caralho Caralho Mano Tá pesado Esses edite Os batatinhas Depois de fazer Piada Do cama box Eita Meus amores Eu só vou abrir Aqui Eita Meus amores Meus odores Meus horrores Ai gente Vazaram eu jogando RP Fora live Em outra cidade Olha ali eu Gente Aí eu tenho um namoradinho Lá chamado O nome dele é Você tem muitos problemas Eu sei A voz dele Tenho medo Do meu coração Congelado Vendo você Vazar Bato na sua Cota Ah podemos Recomeçar Talvez um dia A gente Se resolva Talvez você Seja Uma cicatriz Mas sempre Que falamos Eu te lembro Da sua mão Na minha Meu Deus O que é que eu Fez Ainda penso Muito em ti A vida Não tem Se me assustar Você sabe Ainda estou aqui Só falta Ainda Me assustar Pesado Cara Essa música Velho Essa Como o nome Dessa música É do Magin A sua Falta Ainda Me assusta Como é o nome Dessa música É do Coná Isso Estive na rua Ontem Nossa gente Eu adoro Música Nesse estilo Nessa vibe Assim Tipo Melofy Nossa Velho Eu adoro 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 Quando eu estou triste Quando eu quero Imergir no RP Mais triste Por exemplo Hoje o RP Too Funny Mano Eu coloco uma Playzida Com umas Músicas Desse nível Aqui E pronto Eu já fico Depressivo Para fazer Uma DR De milhões Eita Que que é isso Caralho Pesado Caralho Pesou Pesou Hein Caralho 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 Eu to Entendo Depressão Que que é isso Gente Eu vim desabafar Aqui nesse vídeo E vocês vão ter Que me ouvir Não Não vão Não Mas eu vou Falar A maioria Desse pessoal Aqui do TikTok Generalizando Sai comentando As coisas Nos meus vídeos Nos vídeos De um monte de gente Coisas maldosas Prejorativas E quando a gente Abra a boca Para responder Vocês falam assim Ai eu não quis ofender Ai só assim Para você me notar Gente Primeiro que ninguém Nota comentário direito Porque ninguém se importa E segundo que vocês Nunca querem ofender Vocês falam da boca Para fora Achando que estão arrasando E quando alguém vai Dar um fecho em vocês Vocês falam que não Queriam ofender A menina chegou No meu vídeo E falou assim Nossa Mas se você continuar assim Você nunca vai mudar Que seu cabelo horroroso Peguei e falou assim Para ela Menina Que hora que eu te perguntei Alguma coisa Ela pegou e falou assim Ai desculpa Eu não queria ofender Não Vocês nunca querem ofender Vocês falam E acham que a gente Tem que levar tudo Na paz e amor Pois vão tomar bem no meio Gente Eita gente Quem lacra não lucra Meus adores Meus horrores Meus horrores Meus horrores Meus amores Meus odores Meus mineradores Quem lacra não lucra Quem lacra não lucra Né Oh não velho Sai com esses vídeos Fiz o edit Não tira Não mano Sai com esses vídeos Velho Eu não quero ver vídeo Eu Não Sai fora Eu hein Quer ficar me dando Mano Amora Ela é a maior Eu tenho que começar A colocar os edit As fanartes da Amora De fundo Velho Barbariza demais Fala dela Fala dela Vou me assustar de novo não Eu tô preparado Eu estava obcecada Passava 80% do meu tempo falando Cadê ele? Deixa ele ver Deixa ele vir E nos outros 20% torcia Pra que alguém falasse Que conta Oh Meu Deus Toma Poder falar A Arlequina tá voltando A Arlequina tá voltando O que que é isso? Quando você pretende Contra a sua filha Pandora Filha Ai ai O que que será que vai acontecer? É muito safadinho Segura Segura É Você é muito safadinho Segura Segura É Nossa Minha cabeça Nossa Ai Chega Deu um mal estar Gente Alguém Alguém Alcamabox Ai Depois vai todo mundo Depois a tifa Ele vai levar A pd Vai ser o carro I'm on top Is 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 Quatro meses de chufando E ai chat Celo antes zika Ou Não O emoji cachorro é pesado Parou Essa Teste Estaca É uma Fota Eu Dessa Teste Do tiktok É só os Casas Eu fazendo E eu Não tenho Ninguém Eu Não tenho Ninguém Por isso Que tem que ter Mais edit PVP Isso sim O PVP Não me Larga Por mais Edites PVP O PVP Não me Abandona Meus Amores A Tiffany É gente Hoje a minha Marrinha Só vai funcionar Hein É Meus Amores Não Deu pra editar Escrito Meu futuro Namorado Ela Precisa O Pablo Também O Pablo Também Mas ele É um Homem É O 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 Virado Apoyador Por 7 Meses Consecutivos Obrigado Gil Obrigado Obrigado Pelo carinho Eu acho Que isso Aqui é Música Da Disney Tem copyright Viu Meu amor Ai meu pai Coisa da Disney Já chega a dar medo Um copyright Já começa a pintar Novo hit Gente Mas novo hit Isso aqui é muito antigo Mano Isso aqui é muito antigo Isso aqui é muito antigo Nossa Que que é Aquele dia do alicate Olha que gato Mano Todos os meninos que eu falo que são bonitos Vocês falam que são feios Eu acho que o único menino que eu falei que é bonito E vocês realmente falaram Que era bonito o Han É o único menino que Não Agora eu vou até mostrar o Han O Han é bonito Não é chato Vocês vão falar que não Não Se vocês ficarem forçando que o Han é feio Aí vocês estão também já forçando por likes Você tem um gosto horrível Não Agora todo mundo que eu mostre É o Han Bebe O Rafan e o Luão Agora qualquer outro menino que eu mostre Você se cai É feio É feio É feio Han é o BFF Próxima vez que vier em São Paulo Eu vou dar mais de comida Eu não Sai fora Sai fora É É o único que vocês Eu compartilho do mesmo gosto que o Batata Bate Bate Catelyn É nó Você não vai me talaricar Você não vai me talaricar Mano Eu sou Mano O Bruno mesmo Que vocês falam que o Bruno é feio Nossa gente Eu tenho um crush Ela N tem mãe Ela N tem pai Ela N tem tia Ela N tem tio E a grela N tem noivo Gosto F Por que você tá me dando depressão Giovana Oi 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 Aurora Minha precelinha Não gente Vocês vão falar que Não Eu não me Mano Quando vocês falam que o Bruno não é bonito Véi O Bruno é feio Não velho Não é possível Gente Que esgosto vocês tem O Bruno é Mano Como assim Não fala do Bruno É verdade Eu posso falar Não Agora se eu mostro o Chunin Vocês sabem que o Chunin é bonito Não Agora Agora Fala aí Vocês acham o Chunin bonito Pra mim o Chunin é branco Feioso Tudo feio O Luan Ai o Luan É que o Luan não tem muita foto né Ai eu não sei se eu posso olhar o destaque dele aqui Em live Porque o perfil dele é fechado né O Luan Vai Luan Que onde Chunin melhor que o Bruno Aonde Meus amores Se o Bruno falasse batata Então Porra Bora fazer um RP imersivo Nós dois Eu terminaria com o Chufan Na mesma hora Na mesma hora Eu já ia acabar com o Chufan Chufan é o caralho Blue Eu sigo o Luan Vai Luan 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 é bonitinho Luan é bonitinho Mano Eu só lembro da gente Nube Surtando com um sorrisinho Que ódio Daquele homem Raíssa Que ódio Eu ia mostrar o meu crush de Brasília Mas não vou mostrar Que vocês azaralham muito Se eu mostrar Se eu mostrar aqui Vocês vão ficar Mandando DM pra ele Eu não vou mostrar não Vocês aralham Vocês aralham Ia mostrar Não vou Porque eu não confio E toda vez que eu mostro um bof aqui Em live Falo assim Ai putz Me apeguei Dá tudo errado Então eu não mostro mais nada O Tigas Pera É Thiago Cadê Aqui o Tigas O Tigas tem muito cara de novinho Velho Ele tem quantos anos será o Tigas Porque o Tigas tem aquele vozeirão O Tigas O Tigas tem cara de novinho O Marcão O Marcão é bonito Inclusive eu tava rindo Eu abri meu Twitter E tinha alguma batatinha comentando Se o Lucão Soares gostoso Vocês acham O panda Pandinha da gruta O Lucas Ele é bonitinho Só que ele tem muito cara de novo Velho Ele não faz meu tipo de homem Aqui ele tá Pra se dar beleza Eu sempre falei pra ele Nessa foto aqui Ele tá muito bonitinho Aqui também de cabelo Descolorido Combina com ele Cabelo descolorido Aí agora ele quer Essa fase mandrake Né Padrão mais bonitinho Libere O Etoque é um sugar Mano Agora me fala Qualquer homem Com mais de 40 anos Nossa Qual o nome do ator Que faz o pai Da Do Nate De euforia Nossa Que gostoso Mano Pera Qual o nome do ator Que faz Pera Ator Do pai Do Nate De euforia Meu Deus do céu Ator conta como foi gravar cena De sexo Não Eu só quero saber o nome Do ator Pera Euforia Elenco O Revelas Deixa eu te mostrar O Revelas O Revelas Vocês acham bonito É porque Tipo assim Gente Pra mim Beleza Exterior É uma parada Que você vê Você tipo Ah Pra mim Tem muita pessoa Que eu tipo Acho bonita De beleza Mas de personalidade Não me atrai Porque tipo Aí eu sou muito De me apaixonar Pela personalidade Da pessoa Tipo Pra mim Beleza É uma parada Muito Tanto faz Esse aqui Ó Cal Jacobs Nossa senhora Puta Que parecia Que eu não tenho Mano Vocês vão falar Que ele é feio Meu Deus Meu Deus Ele tem quantos anos? Cal Jacobs Ah Ele é novo Ele tem 43 Nossa Vocês vão falar Que ele é feio Só que eu não sei Agora se sai do RP É só do chat Cadê? Deixa eu ver Mas é alguém Que eu tenho muito crush Eu falei Eu acho que não tem Mais alguém Deixa eu pensar Deixa eu pensar Alguém que eu tenho Muito crush Vocês vão falar Puta que pariu O batata tem um gosto Peculiar Pera Tô pensando Ai a Julissa é maravilhosa A Hunter Ela é muito bonita Nossa Ela é muito bonita Ela é perfeita Manu que eu vou ter Uma chance com ela Pra que eu vou ficar Colocando minhas expectativas Nesse alto Ela é muito bonita Nossa Aí vocês estão exagerando também Jaco Ah o Jacook é bonito É o Old O Clauclau Não tem foto do Clauclau Nossa Eu ia abrir Nossa Ainda bem que alguma coisa Uma força Não Eu sou doido Bora Bora bater logo As duas mil reações Gente Eu já quero entrar na RP Porque eu ia Nossa Ainda bem que eu não abri Minha DM Nossa senhora Ainda bem que eu não abri Minha DM Nossa senhora Nossa Não Vamos Trabilhar de assunto Nossa senhora Hoje eu vou mostrar pra vocês Como a gente fez Pra gravar essas cenas Que é a gente Ai adoro elas Atendendo nós mesmas No nosso novo clipe de Gadeu Aqui sou eu sendo eu E aqui sou eu sendo Kimberly Bellucci Minha versão loira Minha Sharpeia A minha sobrinha dolo Só dá pra fazer RP de casal Depois de mandar um Mas a Fatah é a regra Que isso E eu cortando minha própria peruca No dia da gravação A gente tinha dublês Mano Nem se vocês mandassem mil Estrenas Com mais ou menos A nossa altura A nossa cor de cabelo E também usaram as perucas A gente começou gravando Pelos personagens Então tá eu aqui Vivendo o sonho De ser Regina George E aqui tá a dublê de Sofia Só em detalhes Pra parecer mesmo Que era a gente O encontro Das minhas duas personalidades Eu gosto muito delas E essa gente gravou sem dublê Então eu fingia Que a minha outra eu Tava ali do lado E daí trocava Dublê ficava de Kimberly E eu ficava de Sofia E daí gravamos O restante das cenas Coitada menina Uma louca Cortando o cabelo dela E depois a mágica da edição E é isso Ah, eu adoro elas A última música delas É tudo Procuro o que? Vai dar depressão O RP hoje Vai dar depressão Viu? Eita lá O titio ia postar Minha foto com o azul Onde que era Onde que era Chufane Batata Depois que os palhaços Mataram ela Como assim Que palhaço Qual momento Você mandou eu ir embora Por quê? Ah, velho O TRP do caralho Vai tomar no cu, velho Ah, vai tomar ban Já, seu arrombado do caralho Vai tomar ban O que, filha da puta? Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Engraçado Fala direito Tá falando do teu pai não Filha da puta Vai tomar no cu, porra Fala direito, seu lixo Chega no sapatinho Fala direito, seu lixo Fala direito, seu merda Quem é tu? Cara de buceta Tu é um bote Cala a boca Seu bote Tu é um bote Tu é um bote Fala quem é tu aí Fala quem é tu Fora do game aí Fala quem é tu Fora do game aí Seu lixo do caralho Vá se fuder, porra Eita Irmão do Chernobyl Foda-se, velho O cara tá errado, velho Eu cheguei lá Não pode chegar Dando minha tira Nem me matando, não Qual momento Eita, porra Caralho Caralho Ó Ai, que pesado Mostra o Azevedo Eu nunca vi Foi com ele que você Sai Eu nunca levei RP pra fora O chat tá de prova Chat Já levei RP pra fora Respondam Claramente Eu não vou falar que não Porque Complexo Por favor Faz um RP assim Vamos ver Vamos ver se eu aprovo Pra aprovarem O que é isso? O que é isso? O que é isso? Rare? Oh, é random? Mano, o meu fone Diminuiu o volume Sozinho Os alienígenas Os alienígenas Espera, espera, eu não, eu não Espera, espera Dillon, eu estou muito assustada Dillon, eu estou muito assustada Dillon, escuta Dillon, escuta Gostei, gostei Gostei, eu quero Aqui, ó O titio Mano, o titio red Ele tá na missão De acabar com o chufane Enquanto não acabar chufane Ele não vai parar 4,27 Retirando foto da tifa Encoçada no azul Bora ver Ah, esse titio Esse titio, né 4,27 E 47 Nossa, que bonito O gráfico do titio Olha como tá lindo São duas entradas Pro cara entrar Olha ali Sim, mas a entrada Ela tem luz, pô Olha que cão Exatamente Não tem porquê reclamar Porque era a casa do Michael Também era, tá ligado Ele desiste Só que era uma escada só O que vocês fizeram a casa do Michael Por isso O melhor, gente Que eu tirei uma foto Tá até aqui no Instagram R.P. Lá no Discord Quer ver? Aqui, ó Instagram R.P. Que cadê? Deixa eu ver Que tá eu, né Encostadinha do lado do azul Aí Fizeram até o edit disso Mano, que isso Minha internet tá horrível Nossa, a internet gamer É da menina Da gata Da gata Eita, gente Acabou Morreu a internet Meus amores Nossa, eu carrego uma foto A minha internet Gente Gente A internet gamer aqui, ó Essa foto tá muito boa Que tá tipo eu aqui Encostadinha do azul Aí Lua olhando Cadê? Fizeram o edit Eu não sei se mandaram aqui Cadê? No react Eu subi lá em cima onde eu tava Eu não sei se mandaram Tem no meu Twitter Eu acho O DRT Deixa eu ver Cadê? Aqui, ó Ficou muito bom Quem é porta Fane Digita um O Luan Emoji porta Ai, eu mesmo com o Luan Uma das melhores coisas Que aconteceu na RP Ultimamente Ai, o Luan A porta Tá marcando o Instagram Eu rio muito Isso foi muito pesado Gente, agora o TikTok Consegue ler os emojis Coração Flor Camarbox Gente A gente tá rindo Tanto no Camarbox Eu vou levar a PD Cativa Gente, vocês para O BRN A criança abusada Da VK Da Santito 514 Bora ver isso Mamãe Ele deve ser uma criança Ele tem voz de criança Só falta não ser criança 514 Eita Gente Meu Deus É uma criança Realmente Se que 19 Ela pede pra dançar mais O malvadão Mas ele vai ter que Meu Deus É realmente uma Mano, minha internet Tá horrível É uma criança Realmente Olha o porco O gore É uma Peraí Deixa eu fechar essas coisas Que quase tem alguma coisa Fazendo download Gente, peraí Não, só tem um pouquinho Um pouquinho de coisa aberta Né Só 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 um pouquinho de coisa aberta Meio da internet Com calma Por rir da criança Eita Meus amores Alô Galerinha do pop Galera Meio da internet Foi com Deus E aí E aí E aí Galera Galera Alô Meu pai Meu pai A internet De centavos A internet De centavos Gente 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 A internet Não volta A internet A internet A internet Bomba A internet De centavos Memo Véi Oi Oi Filho Nem sei se você vai Estar me ouvindo Tente Toma Bomba Voltou Dita Ou se voltou Memo Nossa Tá horrível Olha só Demora pra carregar Uma foto Caralho Voltou O nome O nome Do celular Do celular No celular Da Barbie Vidinha Caralho Estão Inversivo Né Ah Não sei se vocês Viram isso aqui Que eu já tô Procurada Pela polícia Bora entrar no RP Gente Que tá uma bomba Invadir a favela Sozinha KKK Acho que Tem muito mais Coisa Pra reagir Tem Acho que não O de RP Tá de boa O titio Cansou de botar A perna Inteira Agora só fica O pezinho De princesa Como ele faz isso Eu não faço a menor ideia Mas tudo bem Que isso O gago Reagindo Você Fica indignado Bora ver Isso aqui A gente vai de RP Fechou Todo mundo Deixou Você aí Na live Bora bater 3 mil Reação Hoje Será que dá Ai Eu acho Que eu vi Isso aqui Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Mas tem 3 Mas tem 3 Que porra Mas tem um Eu tô Muito ruim Que horror Sai 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 Meu Deus Como é que não morre Uma praga Dessa ruim Mano Como é que uma porra Dessa ruim Não morre Cara Se sou eu O cara me caga Uma bala E vem uma pá De cocudinho Falar Gago Trinta minutinhos De vênish Gago Trinta minutinhos De cash Essa porra Saca a arma Com a mão levantada Pina tudo Troca o policial No pixel de direita E não morre Se sou eu O cara caga uma bala em mim Faz highlight Me chama de ruim Uma pá de cocudo Me xinga E quita da minha live Porque eu morri Tá ligado Olha essa porra Olha essa porra Olha esse satanás Atirando Que coisa ruim Ainda bem Que eu nem adotei Como sobrinho ainda Ainda bem Que eu não errei Com essa porra Olha esse cão aqui Não eu vou Eu vou ver de novo Vale a pena ver de novo Sim 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 Porra Aqui O cara já Saiu Aqui Ela já tinha que Abaixar a mão Apertar o 2 Ou o 1 Que é onde geralmente Os caras botam a arma E daí No baiano dando mole E nesse cara aqui Agora eu vou explicar Pra você Porque Faz highlight Me xinga Olha esse satanás Atirando Olha essa porra Olha essa porra Olha esse satanás Atirando Que coisa ruim Ainda bem Que eu nem adotei Como sobrinho ainda Ainda bem Que eu não fiz Nem RP Com essa porra Olha esse Gosta de mim Ele foi com essa marra aí De Eu sou O machão Mas ele gosta de mim No fundo No fundo No fundo No fundo Você minera bastante Minera 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 No fundo No fundo Ela não tem pai Ela não tem mãe Ela não tem tia E nunca teve tio Volta tocando Hashtag Volta tocando Caralho Vou explicar pra você Por que que minha vida Não RP Tem que estar acontecendo Foda-se Agora eu vou explicar Pra você Por que que a minha vida É mais difícil Rapaziada Se você discordar Pode discordar Aqui Eu to abrindo a liberdade Pra cada um Da sua opinião Moderação Não bane ninguém Vai Então pode discordar Pode xingar o tio também Flame liberado Por 4 minutos Aqui Tá o Baiano Do lado do Enzo Igual um lerdão Sendo que o Baiano É um cara sagaz Tá o Enzo Lerdão Como sempre E tá esse cara aqui Que eu não sei nem quem é Se fosse eu aqui Abordado Ia ter um helicóptero Que posicionou um policial Nesse prédio Ia ter uma Para choreta Para choreta Ia ter uns policiais Agachado aqui Olhando a subida da rampa Já iam ter olhado a mar Choreta Para de chorar Pega o guarda-chuva aí Gente Que o choreta Tá chorando aqui Ia ter uns policiais Em cima Se fosse eu Abordado aqui Como é a porra Vai chorar Vai jogar Vai chorar Vai jogar Tiffany Os caras ficam tudo de lerdão Vai chorar Vai jogar Vai chorar Vai jogar Não tinha nem como saber Que era eu Que eu tava com cabelo verde Vai chorar Vai jogar Os caras ficam tudo de lerdão Tá ligado? Aí a galera me cobra Gago você é ruim Gago você não resgata Gago você não faz isso Irmão É uma coisa pessoal O cara vê que eu perdi Um ammunition E vai me levar Pro presídio O cara me enche De policial Fazendo a escolta Mano Não tem o que fazer Rapaziada Vai chorar Vai jogar O cara me enche De policial Fazendo a escolta Agora se é Uma pessoa qualquer Indo presa É dois penais E olha lá Olha qualquer Me chamou de randola Não Isso aqui Isso aqui é caô Caralho Oi? Vai chorar Vai jogar 4 minutos de flame Liberado Caralho Arsenal do gago De copo é esse? Dá um suco Suco de uva Suco de uva Aqui ó Eu não tomo Bagulho todo Que nono Vou tomar essa água Aqui toda hoje Vou até tomar Esse remédio aqui Que me dá sede Cadê essa cheira? Ninguém quer saber Do seu remédio não Eu hein Vai fazer o react logo Eu hein Jack de massa verde Ela sim Sabe nem que eu tá Eu hein Eu tô de nave Escondendo a peça Volta tocando Ela mudou? Não Só sabe chorar A vida é luta Pô O gajo que é cantor Meu amor Passando dia de festa Dia de baile É só colocar não Pode colocar Que porra Mano Esse aqui é o cauca Meu Deus Olha esse Aí sou eu Aqui eu já teria morrido Ó Tu é ruim Eu sou boa Ah é que ela fez Speedbush Hã? Que que eu fiz? É o cauca O que que eu fiz? Aí sou eu Aqui eu já teria morrido Ó Ah é que ela fez speedbush Speedbush? Que que é isso gente Speedbush Boost não é o presidente lá Esse aqui é o cauca Matei um Meu Deus Speedbush Aí sou eu Aqui eu já teria morrido Ó Ah é que ela fez speedbush Speedbush Eu não sei nem Que que é isso Que que é isso Que que é isso Speedbush Que que é isso Eu não sei Que que é isso Fez Eu fiz Splitbush Eu fiz Eu fiz Splitbush Meu Deus Aqui eu já Ela matou um Caralho Matei um Eu matei dois Foi dois casinhos meu Foi dois casinhos meu Porque eu vi na visão do Chunin E o Chunin ruim Pior que o Choreta Não deu nem um tiro nesse oficial aqui Então E só tinha eu atirando Só eu atirei nele Então eu dei Foi dois TK Matei um Doi K Ai recarregou Dois K Nossa eu matei um ainda Meus amores Eu matei um Eu matei um Barbarizou Barbarizou Botou pra fuder Barbarizou Melhor que eu Tropo Tipo de PPP Até os groteiros Tão me notando Mariana Lima Um beijo pra você Até os groteiros Tão me notando Que eu tô fazendo De tudo Fala dela Fala dela Barbarizou Essa parte foi fofa Gente ele não consegue Ele gosta de mim O Luqueta Ele gosta Só que ele tenta Fazer aquele papel De ogro Tipo Ah nem me importa Olha a felicidade dele Olha a felicidade dele Quando eu matei Olha a reação De felicidade Ah matou um Olha a felicidade Ele me ama Ele me ama Ai recarregou Nossa eu matei um ainda Meus amores Eu matei um Barbarizou 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 Botou pra fuder Ruim Ele me ama Ele me ama O brilho voltou Pronto Agora Não é machoreta É titio rege Mostra a visão do Chunin Cadê o Chunin ruim Ó Quer ver ó Pra provar que foi Dois camel Quer ver ó Fica vendo ó Aqui é o Andrade Barbarizando né Matei três Ó Matei um Eu tô Mano Eu tiro muito escondido Não tem como nem me achar O Chunin mais perdido Do que eu Ó Tá vendo Ele não deu nenhum tiro Naqueles minutos Que eu dei tiro ó Eu matei um ó Eu mato um aqui Ó lá Eu mato dois velho Eu matei dois mano Porque que era O resto do tudo Era policial Eu dei dois camemo Porque ele nem atirou Nos minutos Que eu atirei Mano Ai gente Eu teria vergonha Ficar o dia inteiro Em PVP E trocando tiro E blá 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 Pra chegar numa ação E fazer isso aqui ó Eu teria vergonha Eu teria Ó lá Chega na ação Ficou o dia inteiro Um bando de Cracuda Ai PVP PVP Chega nas ações Agora fala dela Fala dela Que não troca um tiro Cheguei lá e Plum Plum Fala dela Fala dela Fala dela Ah quero ver Falar dela Agora quero ver Falar dela Ele deitou um Deitou um Aonde meus amores? No sonho de vocês Que ele deitou um Aonde que ele deitou um? Ahn A tela dele Piscou mesmo Nossa Mas nem piscou Mas não piscou Ah Eu acho que eu dei assistência Nesse daqui Sei lá Morre quantos polícias Aqui? Três? Ai Sei lá Rui Horrível Fala dela Eu quero ver Falar dela Eu quero ver Falar dela Eu quero ver Falar dela Horrível Matou não? É eu quero ver Falar dela Piscou não E se o Oliver Que é meu filho Tá falando que não Piscou Que é PVP player Ruim Eu quero ver Falar dela Você é melhor Mano Pior que eu sinto Que eu também sou melhor De PT Porque eu sinto Que o tiro de PT É mais certeiro Não sei explicar Fuzil é muito Tipo Agora a PTZ É tipo Tuku 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 Eu sempre barbarizo Nas ações de PT É incrível Pode me dar um fuzil Que eu não faço nada Agora a PTZ É da mamãe É só Tuku 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 Ele não matou ninguém 2kz 2kz Meu Bora pro RP Então chat Eu acho que não tem Muita coisa Mais coisa Que no react Não Que que é isso? Tio final após 2 Gente transformação A Nira Gangsta A Nira Gangsta Que que é isso? Mano Red 1 e 2 Só ver isso aqui A gente vai Já tá abrindo bem Amor Bora bater as 12 mil reações Gente Não deixa o gosto aí Ah não Eu queria bater 3 Boj Tô indo Que que é? 1 e 2 Pra ver 1 e 2 58 Deixa eu ver Poxa 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 Tô de estranho Tô de estranho Tô de estranho Eu hein Esse meu xixi Tô de estranho Tô de estranho Tô de estranho Mas Foi esse o react de hoje Bora bater logo a 6 mil Ração Cadê? Bora 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 Agora que hoje tem muita RP pra fazer Meus amores Meus odores Meus horrores Meus Amores Ah isso foi bandeira do Facebook de novo Mostra a Maria Isso sim que piscou Cadê? Deixa eu ver o Oliver Cadê? Deixa eu ver o Oliver no PVPAS Antes da gente ir Cadê? 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 Deixa eu ver Ai meu filho Meu filho Bota pra Bora invadir aqueles laranjinha Hoje filho Bora Eu tuve e ti Pronto Ó Bora ver Caralho Matou da COI ainda Meus filhos Barbarizam muito Ah meu Oliver Eu usei esses hackzinhos de mira Olha lá Eu acho isso aqui mó feio Pra ver onde o tiro vai Mó feio isso Meus filhos são bons demais Meus filhos são bons demais Agora outro só tenta Meu filho é bom demais Fala dele Fala dele Fala dele Eu quero ver falar dele Do meu filho É os park É os park É os park É os park É só um transante Não Isso aí é pra quem não sabe trocar tiro Eu não preciso de nada Um transante Pois é Parece que proibiram essas paradas no complexo Viu filho Parece não Parece não Tá na regra As novas regras do complexo Fala dele Esse mod de mira Tá dando banho complexo Se eu fosse ele ia pagar ver isso Não Mas abriram as regra Essa regra E chegou Mas por que isso facilita Ai facilita um pouco o PVP Porque dá pra saber onde a bala tá indo Ou de onde tá vindo É facilita um pouco Ai mas pra eu que sou perdido Não adianta nada Com isso sem isso Fala deles Fala deles Não precisa ter o clipe de você atirando na parede Como assim Proibiu Tomei 7 Por causa de confete Caralho Mas isso Ai não sei se isso facilita realmente o PVP Tipo confete facilita o PVP Confete pra mim tanto faz Agora esse de Da mira saber onde tá indo aí É babado Que aí dá pra ver Onde o tiro tá vindo Essas coisas Eu coloco purpurina na bala É meu filho Aí vê se Meu filho gosta de euforia Que que o complexo vai fazer E aí Ele é fã de euforia Que que é isso Onde é que eu tô Eu tô só um Aineer Gangsta Né Ô meu pai Ô meu Deus Ô meu Deus Eita Reunião dos parques Alô Reunião dos parques Porque tu tá procurada Moleque Que que tu fez Eu tô preocupado comigo Que eu tô procurada pela polícia Gente Só que eu tô Procurada com essa foto Pior que tô procurada com esse cabelo Mas olha como eu tô Gente eu tô quase ficando assim por mais um dia Porque eu tô procurada Será que eu continuo mais um dia de coringa Que porra é essa mãe Fui feita De danada Ah Ah entendi Não conheço essa galera Será que você poderia me passar algum contato deles Eu preciso lavar o dinheiro Então pô Eu até te passaria Só que agora eu virei médico Então não tô me envolvendo mais no crime Sabe Madaloc O idoso tá aparecendo O que é esse menino Eu hein Oxe meu mano sinuca Que é esse guri que tá tentando me copiar Só tem uma coringa na cidade Só eu hein Eu adoro sinuca Muita gente boa Olá É Eu sei que aqui é vindo de arma Mas você tá precisando de gente pra trabalhar Que eu É pra trabalhar com vocês Que eu sou dedicado Eu fico aí o dia inteiro Tô disposto a Trabalhar Com o que que for preciso Pra mostrar o meu valor Então Tamo contratando sim Só é chegar no last train E perguntar sobre isso Pô Não ganho um centavo do bagulho Pô Tô durinho Tô com 20 conto no banco Pô Tô mais pobre do que mendigo Estou santa crítica Pô Que isso mãe? Mãe 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 Não chora mãe Quem que fez isso com você mãe? A VK Filho Sério? Que? Eles fizeram tudo de ruim comigo Filho Mãe Quem que fez isso com você? Foi o povo de lá mesmo? A Kelly Olha a criança Criança Criança? Quem que é criança? A criança aqui A criança aqui A criança Hã? A criança Nossa, mas eu tô muito de fome Meu Deus do céu Não, Hugo Não vai desmaiar Não, eu tô até pensando em ficar assim por mais uns dias O que que você acha? Tá na hora, né mãe? Colocar uma peruca Tira sua maquiagem aí com o Tina Não, é porque tipo Eu tô Você viu que eu tô procurada pela polícia? Tô, né mãe? Eu acho que isso não Tudo de ruim tá acontecendo comigo Eu acho que isso daí não é o melhor disfarce, não Isso aqui não é bom de disfarce? Não, porque você vai ser a única na cidade desse jeito, né? É, tu tem o puto, né? Mas eles me pegaram Você viu minha foto? Eu tô de cabelo verde Se eu colocar um cabelo azul Eles não vão saber que sou eu, né? A gente até postou bagulho no Instagram também, né mãe? Nossa O pior que eu sou tem é o de Tiffany na cidade, né? Nossa, qualquer coisa que eu coloque no Instagram Tá fudido, mãe Puta que pariu E tu sabe que eu adoro ser blogueira Ah, você gosta Também dá bagunça E se eu postar uma foto Tipo, fingindo que eu tô desse jeito agora Mas aí eu mudo Aí eles vão achar que eu tô de um jeito Mas eu já vou tá de outro O quê? Gostar, você dá Pera, já sei o que eu vou fazer Você travou minha cabeça Nossa, mas você travou minha cabeça Tá gente policia lá embaixo, mãe Já postei a primeira foto Cara, mas você tem foto Puta que pariu Aí eles vão achar que eu tô assim Mas eu vou rasgar essa roupa aqui Eu vou rasgar essa roupa aqui Já passou o efeito da cola Deixa eu rasgar essa Pronto Pronto, você vai tocar a maquiagem agora Ninguém vai saber que sou eu Bora, bora Bora lá Já dá Ó, aqui Eu tô passando a mão Já tá saindo a maquiagem Tá saindo uma aí É o calor, né, senhor? Sim, sim, sim A gente tá fazendo o calor Aqui mesmo ou aqui na outra? Ah, pode ser que agora a gente é amigo da grota, né? Não precisa mais ter medo de ser sequestrado Ser feito de danada pela grota Verdade Eu tô armado Eu também, eu também Eu roubei uma tech do titio Ah, não E vai? Eu tô com a G3 ainda Hum, a G3 é que os alaranjos te abandonaram? É, é, mãe Nossa É, a gente tem que conversar sobre isso, né? Tu tinha esquecido, mas eu não Acho que eu vou até deixar meu olho preto, viu? Que eu tô no ódio Deixa, fica tudo preto, é gótico, a gente Tudo preto Cabelo preto Será? Cabelo preto também? É, mas brabona Nossa, vou dar uma cocaína aqui Que eu tô maluco Vai, usa uma cocaína Cheira, cheira que eu quero sentir É meta, mãe, é meta Pega aqui, mãe Pega aqui, cheira aqui no meu dedo, ó Cadê, cadê? Cheira, não, cheira Nossa Eita Até a brisa Sabe que eu fico de cabelo preto mesmo? Um pouquinho? É, mãe Eu podia fazer uma coisa meio rock, sabe? É verdade Fala com aquele bagulho na caralho que eu esqueci o nome Tatuagem? Não, aquela maquiagem louca lá Esqueci Hum Ela é boa Estou fodido Estou sem dinheiro Eu estou pobre Mano, tu não sabe o que aconteceu comigo O que é? Deteram meus dois veículos E é tipo milhões Milhões, milhões, milhões Meu Deus Tava 80 mil no dia que Tem pra clonar, né, mãe? Ah, mas nunca rolou isso Agora a polícia quer mostrar O único dinheiro que eu tinha eu comprei o carro Tem, deixa eu ver Caralho, que é o meu dinheiro Qual que é o meu dinheiro? Nossa, tem 20 mil Ué Ué? Tem 20 mil eu nem sabia Ah, tu tá muito É da bem da vida Eu que tô ferrado agora Não, tem os 20 mil que aquela me deu Antes de sair Me deu presente Gente, o que que eu faço, gente? O que que vocês acham que eu coloco? Caramba, como que eu coloco essas tatuagens na cara? E maquiagem, maquiagem Ah, meu Deus Vou me divertir, pera Ô, tá É mó Bem bonzinha essas tatuagens, viu? Ué Cabelo preto ou cabelo azul, gente? Maquiagem, né? Ah, mas de mãe blush? Hum É em... Não, maquiagem mesmo Maquiagem, maquiagem Ué Vai passando, vai passando Cara, que porra é essa? Uma hora aparece Because I love you I like you Ah, qual é? Estragou meus tatuagens É, temos que sobressai Tipo, de pescoço essas coisas Te amo Obrigado, Rafaela, por esse selinha Pra ele só ver uma coisa É errado também Mano, por que eu tô com essa... Hum... Sei lá O que é? Não sei porque minha cabeça tá verde Acho que é o... Micropregimentação, será? Isso, é Mas eu não pintei ela de verde Azul ou preto, chat? Ah, dá um default Pra que eu lembrei Será? É Eu acho que é default Eita Foi? Ficou preto agora Ah, pra mim tá verde, gente Peraí Agora tá preto É, mas só coloca uma carequinha aqui, ó Um cabelo Uhum Ah, é difícil ser bonita, né? Ainda bem que eu ia ser bonito, né, mãe? Claro, né? Puxou a mãe É, graças a Deus Nossa, eu não mudo, né, mãe? Nossa, pior que eu tinha com o cabelo que eu nunca usei antes, né? Pra disfarçar da polícia Só com um black power Não, aí também Aí eu já sou cancelado Ué, por que? E se eu colocar tipo um preto azul assim, ó? É Nossa, aí eu tô precisando aquela pernilonga randola da VK, escrota do caralho Quem? Sei lá, uma pernilonga bem abusada Quando aquele tava lá me esbagaçando Ela foi bem abusada lá comigo E fala o nome que eu vou na busca Não sei o que é não, mas bem chatinha Mas por acaso Você lembra de tudo, né? Lembro, lembro Ninguém me apagou Nossa, caralho Seria uma pena se eu dropasse na frente do carro dele e explodisse, né? Ah, seria uma pena se eu também fizesse tudo isso contigo Nossa senhora Mas você tem que dirigir, eu sou horrível Eu bato na primeira esquina E o meu P1 Ah, acho que eu vou com tudo preto por enquanto Um tempinho Aham Que cabelo ali você nunca usou, mãe, ó Que me dá trança Mano, o B.O. é que é tipo assim Além de estar sendo procurada pela polícia Ainda tem chance, sei lá Da VK querer fazer alguma coisa comigo Que eu ainda continue debochada, né? Falando da morte do Camarbox Quem que é isso? O ex da Kelly Nunca nem vi quem é Ah, já morreu, né? Nem precisa se preocupar com isso Não, nunca vi no TAB, na real Não tô querendo farpar, não, mas Nunca vi no TAB O que que é nunca vi no TAB? Quando você aperta o TAB Aparece ali, mãe No TAB? É, não, quando você tá jogando um CSzinho ali Você aperta o TAB ali, ó Entendeu? Que, não entendi Aparece ali Ah, eu nunca vi no TAB Nunca vi no TAB também, não Não entendi Nunca vi no TAB Porra, eu nunca vi no TAB Que cor você nunca usou de cabelo, mãe? Ah, é que preto é minha cor natural, né? É, eu coloco um branco O branco aí fica mídia Branco? É Será que eu tenho que mudar também? Porque aquela me conhece, né? Mano, mas não tem motivo deles quererem pegar a gente agora É verdade Aliás, tem sim Mas tem o Vitinho Porque eu nem te contei Vocês tentaram sequençar por acaso o TAB? Sim Eu acho que sim, não sei O Vitinho tá falando que sim A gente tem que sentar e conversar muito Meu Deus, peraí, tem mó fofoca Vou ler pra você Lê, mãe Ahn Pera Fala bem de mim pro Jacob Coloca ele no grupo da família Acho que a gente vai casar E tem um filho juntos Acabei de ter uma visão Tia, me atualiza aí das novas Fui a maior expert com a Pandora Tirei foto dela e postei Mas eu tava em outro local Fui a maior Tia, o que rolou com você? A Telonetava com a Pandora Aquele dia do sequestro É verdade Nossa, tinha um monte de gente preocupada Eu tava vendo o grupo Eu sei que tu tá cheio de dinheiro aí Do teu marido E tu tá dinheiro pra caralho Que ele tava falando pra ela aí O Cotonete Tipo Daí ter o dois carro meu Tô toda fodida Sem dinheiro Não consegue me prestar um dinheirinho Por favor, não Que isso Mas eu tô fazendo Voz de penunga pra quem Doidona O Cotonete Quem que é? Ah Lembrei Ué, tu não sabe o que é o Cotonete? Lembrei Melhor amigo do Panda A tela falou Você tá trabalhando o Last Train É isso? Last Train o quê? Last Train É que o Last Train é da... É do Coringa Ah Last Train Meu Deus Tem muita mensagem Meu pai Eu tô vestindo popular Filho Tanto de mensagem É, mas você é combiçada pela cidade Claro, né É difícil ser gostosa Tu me comeria, filho Se não fosse meu filho? Queridinho Quem foi? Você ficou nervoso? Caramba Mas mano Do nada Não tô preparado pra isso, não Ó mãe, ó uma linala gente Coisa pra me comprar Comida Ah, você tá chegando Não, relaxa que eu te levo lá no Last Train Pra tu comprar Eu compro pra tu Tá bom, mãe Nossa, depois eu tenho que ver Quanto tá meus carros de detenção Não, ó mãe Mas é só na hora que você paga Já deve tá metade já Porra, mas metade da metade Era 80 mil Deve tá 40 mil É, tá bom E se eu tentar E se eu tentar comprar Com o cartão do Banco do Brasil? Acho que dá Se paga Será que fica de um real? Acho que sim, mãe Não sei Bora depois passar lá no Banco do Brasil, então Cabelo branco Gente, toda hora eu mudo um branco Mudo um coisinha Mudo branco, mudo preto Eu sou mendigo, mãe Não sei se eu te falei Eu morro e virei mendigo Ah, o que que tem? Você virou mendigo? Não tem dinheiro pra comprar nenhum pão Não, eu compro pra tu Tá de boa Tem esses 20 mil Que mais é daquela Esse 20 mil tem que render 10 anos Ó, nossa Nem sei se tem alguém trabalhando O que que é Tyler? Que eu salvei aqui Tyler ou Taylor? Nossa Eu salvei no susto Nossa Ui Nossa, eu salvei o nome errado Que que eu tô achando Que isso? Ah, eu tô achando que é o amor da minha vida Que cheirinho de amor da minha vida, hein? Cara, que cheirinho de amor da minha vida, viu? Vamos dar o nome da guria aqui Nossa, nossa Nossa, que cheirinho de amor da minha vida, viu? Nossa, mas uma gostosa dessa É impossível eu não reconhecer, né? Você tá tão linda Nossa, ainda rouba um beijinho assim Boa noite, boa noite Boa noite, né? Nossa Nossa, nossa Nossa, boa noite, princesa Não, boa noite, boa noite Você tá bem? Não, eu tô bem, você? Não, eu tô bem Melhor agora, né? Na companhia de uma groteira E fica, já tudo fica melhor Você vai lá, você tem que ir lá hoje Eu tenho que ir lá hoje Que eu tô toda humilhada Pega aqui, filho Mulher, você tá procurada, né? Sim, eu tô procurada pela polícia Nem sei se a favela agora ainda tá me procurando mais Eu tô toda ferrada Meu Deus Eu vi aquele cabelo verde lá Não, o pior que eu tava de cabelo verde Eu acho que toda hora eu vou trocar Menina, se a gente coloca, fica as duas igual Eles não vão saber quem é quem Nossa, o pior que eu tava igual assim é você, né? Verde e lente preta É Agora o meu cabelo tá crescendo Aqui no dia eu vou pôr um aplique de novo, né? Ai, ainda... Eu já aqui, ó Já comprei um aplique preto, ó Não, eu amei Ficou tudo Sim, sim Mas depois eu já vou mudar pra branco Depois eu mudo pra azul Depois eu mudo pra tudo Realçou bastante aqui atrás Eita, obrigada, obrigada Caralho Eita E tu tá fazendo o que de bom, Alejandro, aí? Nada Nada? A galera tá na pista aí, o doutor Não E você? Acabei de acordar Tô disfarçadinha agora por enquanto Depois eu vou ali ter um papo sério com o filho Eita Depois eu acho que vou lá na grota Ai, passa o seu número aí Tipo Ai, passa o seu número aí, tipo de bom Ai, passa o seu número aí, tipo de bom Ai, passa o seu número aí, tipo de bom Ai, passa o seu número aí, tipo de bom Ai, passa o seu número aí, tipo de bom E aí E aí Eita, peraí, sabe que Alejandro é a mão da minha vida, né, peraí Ai, ai, ai Só um beijinho assim no pescoço, sabe, assim Só pra sentir esse cheirinho de deliciosa Não é, não, achei que eu fico meio tonto assim, cara Ai, meu Deus, eu vou lá, mulher Não, fecha, fechou Aparece, pareci, já já eu colo lá Beijinho, então se cuida Uma coisa é mandar mensagem É nóis Caramba, é só uma amizade, né Amizade, filho Que isso Você não achou a vasilha dela doce, não? Tu ainda tá careta? Rapaz Nem tu sabe, né, se tá careta ainda Não, filho, bora agarrar nós, não, nós dois, não Que? Um suco Não, a gente bebe água hoje, hein Caramba Não Não, água é de graça, tá louco? Beber suco, esse suco de milhões Qual é, mãe? O pedaço, mano, o que foi? Suco de laranja Bom Ai, vamos tomar suco de laranja, eu não dei de ideia É, entendeu? Garganta, é bom pra garganta Ó, ó Não, e tem setas laranjas que é bom, mas fica bem esmagada É, suco de laranja Uhum, uhum, uhum Parece só ter nada de beber minha água Nossa, eu tenho uma boquinha gostosa, né, filho? Tu nunca vai sentir ela Que isso, mãe? Mas você tá muito danado Ué, que isso? Ué Não, é que eu tô sedento, né? Pega aqui, pega aqui Sedento, mãe Sim, sim Meu, pra você ter noção O meu noivo que... Já tem três dias do nosso aniversário de quatro meses Não tem uma mensagem dele Cara, o que eu tô fazendo? Pera, oi? O que? Vai, volta aqui E foi? Consegui, encosta aqui na parede O que? Que? Que que você falou? Pera, pera o que, filho? Ô, ô, ô Filho? Não, pera Não, 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 não Não, o que que você quer? O que que você falou, mãe? Eu falei que tem quatro Seu quê? Hã? Seu quê? Meu noivo? Hã? Ué, eu e o Chunin, nós vamos Eita Vamos embora Como as... Eita Filho, o que foi? Caralho, o que que aconteceu aqui? Ah, eu tenho... Eu senti o cheiro Que papo é esse, mãe? De noivo Ué, eu e ele noivamos E começou a dar tudo errado Tu lembra quando eu e o panda noivou e deu tudo errado, né? Aconteceu de novo Caralho, mãe O bagunça fica solteira mesmo Passa o rolo em todo mundo Só foi eu ficar noivo Aqui começou a dar tudo errado Tá doido Sai fora, mano É verdade, não Ai, cara... Mas minhas ruas estão muito bonitas Sua o quê? Minha rua está muito bonita Sua rua? É A minha podia estar mais bonita Mais ou menos Vamos Se tu quiser Se tu quiser eu deixo bonita, entendeu? Depois tu me deixa bonita, então Você quer o quê? Me mande tudo o que tem Realista? Não sei, manda tudo Manda uma foto depois pra ver como que é O meu? Um vídeo Faz um stories Puta que paria Por que eu faço um clifte, mano? Sim, sim, sim Nossa, eu esqueci de te responder Nossa, eu sou péssimo pra responder todo mundo Não, tu tem dor com o tato no celular e não me responde ainda? Não Nossa O pior é o pior que eu nem pego Ah, já até sei o quê que foi O quê? Não, tá bom, pode me ignorar Eu não ignoro, não esqueço Vamos no Mega Mal Vamos matar, peraí Quem? To Oliver na cidade Teutório, bora matar? Agora eu sou assim Não tá ali Garagem Vamos lá, vamos matar ele? Mudou essa porra desse nome, hein O meu? Não, ele mudar o nome dele Ah Comprar uma cordinha Não tem que comprar Cadê? Ué Da um homem Aqui Aqui, ué Falei, mãe Que falei Eu que tô fudida Vamos lá na garagem Vê quanto vai sair pra meu carro Tem coisa na conta aí, mãe Eu tô pobre Eu tô com 20 mil Ou 30 mil Eu nem sei Eu lembro que a tia Tinha 700 mil Antes de eu sumir Tomar Tomar Cara, eu tô muito fudida Como eu tô só com isso? Ô mãe, a tia tinha 700 mil antes de sair Qual a metade dela do bar Acho que ela vendeu o bar Ela vendeu Ela vendeu Mas eu peguei meu FGTS Antes de sair Você acha que eu fui boba? Caralho Nossa, matou Peguei a arma Essa arma que tu tá e tudo FGTS Mas... O que que eu ia falar? Ah, eu gastei 20 mil no evento que rolou de carro aí Sexta Eu e o Tito Rash Tito Rash Caralho Como você tá me mandando? Caralho Caralho Confia não na mamãe No P1 É Não, eu sou boa Só não é... Só não é enganchar aqui o... A marcha Deixa eu ver Nossa Ah não, vamos no Banco do Brasil antes É verdade E a rampa nem mãe Rampa ali, eu confio em você Calma, calma Eu tenho um kit Eu não sei onde é o Banco do Brasil Acho que é Eu subi na... Aqui, ó Rampa Aqui que você fala? Rampa, vai, rampa mãe Vai, rampa Pega lá de trás Eu vou Pega lá de trás Calma Não vai muito lá pra não passar por cima Vai, mãe Meu Deus do céu Nossa, não pegou Não pegou Não pegou Pegou, pegou, pegou Manobra Manobra Caiu em pé Caiu em pé Caiu em pé Manobra Tem pneu? Porra, tu não tem um pneu? Tem um kit Eu também só tenho um kit Caralho Pera, deixa eu fazer uma voz doce pro Tigas Puta que me pariu Agora tudo eu faço uma voz doce Caralho, Tigas Meu carro quebrou todinho Tu tem um pneu por acaso aí, meu mano Vai indo, mãe Vai indo Pera, o carro esbaga Não, dá pra ir Ué, não liga? Ué Pera, que que eu Ué Ai, que eu tava fumando Cara, que susto Caiu em pé Manobra Não, se caiu em pé Tá em casa, né O ditado É manobra Tá saindo três mil Tá saindo três mil Mas quem liga? Eu não ligo, você liga? Caralho Eu não ligo Nossa, não vai, não vai dar pra dirigir isso aqui, não Olha como tá duro o volante aqui É, mas vai, vai na fé, mano É na fé de Deus Nossa, tá muito duro, Oliver Ah, não, mãe Oliver, tá muito duro, Oliver Cara, não tá dando pra colocar na direita Olha aqui, tá muito duro, Oliver Por que que você tá rindo, filho? Passou um óleo Olha aqui, olha, filho Tá com uma graxa Passou um lubrificador É o quê? Cospa aí, cospa aí Cospa aí que tá muito duro, filho Nossa, tá muito duro Não tá dando pra dirigir direito, não Pera, para com isso Que a gente tá no Banco do Brasil Tem que ser family friend É family friend Sim, sim, sim Sim, sim Como é que você faz aqui? Aqui É aqui Ué, não sei É aqui? Antes era em outro lugar Mas eu acho que é agora que é a sede Bora ver Que me pare Não sei mais Não dá pra entrar Nossa, meu cabelo duro Não é aqui, não? Não Ué 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 Será que é na praia? Ué, mas é aqui, ó Banco do Brasil Ué Será que é embaixo? Será? Embaixo é o emprego Pera, eu lembro que tinha uma sede lá na praia E a gente tá sem gasolina Mas a gente passa na média e a gente passa em gasolina Pera, já sei, calma Aham, aham Meu Deus do céu, mas ela tá louca Relaxa, relaxa, relaxa Oh, oh, oh Não lembro nada Pera, deixa eu ver então antes do carro Quanto tá milhões Já tá 40 Mas não pago nem fudendo Só pago se tiver 5 mil Velho, tá 16 mil ainda 16 mil tá bom Caralho Mas é muito dinheiro Sabe que abaixa mais ou chega num limite? É só isso É só 50%, se não me engano É sério? Não, mas desceu mais que 50%, então não é isso Porque era 80 mil Eu não sei, mano Eu acho que é só o limite na real Será que, putz, se tiver limite é triste? Não abaixa mais que isso não, mano Eu acho que isso daí é o máximo do máximo Eu acho que é só isso aí pra diminuir Nossa, fuda eu então Eu perdi meus dois carros Que eu não vou conseguir tirar nunca Meu Deus, morremos Ai, sai da frente Tenho paciência não Eu, hein Pega, 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 pega Vazou, vazou aqui Tô armando Tô armando O que foi? Eles? Ai, isso é blitz? É blitz Ai, era blitz, meu Deus Ô moço É pra voltar? Retorna, retorna Tá bom Ah, essa polícia não tem mais o que fazer não Eu, hein Ai, meu Deus Eu não sei dirigir Ai! Sai fora, bandido Onde que para? Sei lá Eu, hein É aqui que para, doutor oficial? É aqui que para A gente fez uma rede de trás ali, ó Hã? Vai pra trás, vai pra trás Não, pode ficar aqui Pode ser aqui mesmo Pode ser aqui mesmo Oi, Fro Deligo O veículo, por favor E desembarco Com certeza, meu amor Vai ali pra calçada, por favor Com certeza, meu amor Eu tô procurada, puta Vai dar algum de vocês? É meu Teu? Eu tô procurada Tá, como é teu nome? Olha já Olha pra mim, por favor Regrudo Já, tá chegado já Parque, olha Confere É, bom Não sei se vocês viram a blitz ali Mas eu sei que tiveram a iniciativa de furar Correto? Mas quando vocês retornaram Vocês não vão estar sendo presos Em nada possível não Ela não viu mesmo Não, sem problema Entendo É a primeira vez Nunca vi isso na cidade Vou prezar primeiro o nome de cada um de vocês Pra gente poder analisar se não tem nenhuma multa pendente Ou se tá algum procurado no nosso sistema, ok? Uhum Passa o seu primeiro, né? Qual que é o documento? Passa o porto, rapaz aí O meu é Park Oliver Passa o porto 622 622 Isso Ai, gente Que vontade de pular de paraquedas Falou, galera! Merra Oi Merra 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 Deu tudo errado Mano, eu tô fudido Eu tô armado e procurado pela polícia Gente, acabou pra mim Eu devia ter dado fuga mesmo Eu devia ter metido o louco É algo incrível Eita, por que você é assim? Eu achava que dava pra pular, gente Pode fazer uma flor Ai, o que aconteceu? O filho me tacaram do penhasco Foi a flor, a flor me tacou do penhasco Não Opa, doutora Oi Se levanta aí do meio da rua Senta ali na calçada Pra você não ficar mais ou menos ainda E eu Como eu posso explicar pro senhor Tá doendo muito Vou te ajudar então, pode ser? Sim, 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 sim Foi a flor, ela me jogou do penhasco Deu pra voar, doutor? 24,95, né? Isso Só aguardar um Que o médico já vai te ajudar aí, doutora Tá bom, obrigada Opa Opa Você só tomou minha mão e me jogou do penhasco É, doutor, nem avisou Pronto Ei, militão Oi Eu vou jogar minha arma pro Oliver Não, ele tava de passagem Porque tu me jogou do penhasco, Flon Conversa com ele lá no canto lá, ô 4296 É o que? Conversa com o Mugg lá no canto lá, por favor Liberado, liberado Bora, Mugg Oi, careca, voltei Para o fim, doutor, tem... Doutor, alguém tem água com ele, pelo amor de Deus Oi? Água, eu cair na ponte, cara É um suco, pode ser um suco, melhor, né? Ah, não, 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 não Você tem que ocupar um hospital pra você Que não é possível, né? Para ficar mais de boa, né? Posso ter um documento? O meu? Isso Ah, cara, tu tá... Querem sentar no Cosmos Deixa o que eu tô falando de solidariedade primeiro aí Passar na frente, deu? Eu, eu... Calma aí, calma aí Que eu tô... Tá se liberado aí Ô, vem cá, ó Vai na frente do recruto ali, ó Oxi Porque só se eles são cidadãos, eles têm, tá ligado? Não, 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 não Vocês são humanos, mas vocês estão trabalhando com a polícia aí Eles estão trabalhando numa organização, mesmo gesto aí, entendeu? Solidariedade aí Não, 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 a gente é um animal, calma aí Ô, ô, o rapaz aqui tá fraco, oficiado Ele não vai conseguir agora, não Claro, acabar de me atropelar ali É foda O que eu consigo aplicar o negócio na vida aqui, não? É, é que eu consigo, eu consigo Eu só, ele já me... Já, daqui a 30 minutos você vai lá Tá bom É o quê? Vamos aqui do lado aqui, ó Daqui a 30 minutos você consegue Acompanha aqui, doitória, por favor Manca dos astérios Para quem tá falando comigo O oficial lá, o oficial do cabelo branco lá Aí a gente não pode fazer nada O mug A casa caiu, gente Eu vou tentar sair por cima Aí Opa Opa, tudo bom, Núter? Não muito bem Ela já foi revistada ou ainda não? Não, não Não Chama alguma das moças pra revistar ela A Luísa aqui A Luísa aí, ó A Luísa, boa Dona Ativa, a senhora vai ser revistada, tá bom? E vai ser conduzida aí pela gente A gente vai bater um papo Licença Tá bom, tá bom Opa, delegado Chora, não, moço, tá tudo bem Não, não tem nada bem Não tem nada bem comigo Opa Vocês vão me matar duas vezes Eu só falo isso pra vocês Pode, por favor, pode voltar Não, obrigado Tem nada aí, não é Sofia Valeu, Ren É nóis Sofia É Sofia da puta menos Só assim, né Só assim, né Só assim, pra trabalhar, porra Ô, mano, tá pra fuder, delegado Armada aí, delegado Armada Gente, se vocês tirarem essa arma de mim Vocês vão estar declarando minha morte Foi do agiota Foi do agiota Uma tech, 222 municípios Não, tranquilo Inclusive o bug prometeu minha proteção Vocês viram o que aconteceu comigo no Instagram? Pode deixar que é a nossa Você vai agimado ou vai namorar com a gente Pra gente trocar uma ideia? O que você prefere? Eu só não tenho arma Tira tudo de legal, tá? É, só tinha arma Não tinha chave, nada? Ah, chave de casa Chave, chave mesmo Tá, então tá bom Vai na viatura do Mug Mug, pra aquele queijinho lá que você Tá ligado? Filha da mãe Tu que arrumou pra nós, porra Ah Caralho, moleque Tem que parar de fumar esses oréganos aí Vai com vocês aí Porque a gente aqui só tá em dois Vai com vocês aí Pode ser Entra aí, por favor Aqui Entra ali Eu posso ir atrás? Não, não, não Ai, que é sem graça Negativo, cara O filme Que orégano é esse, papai? Ai, mano Calma aí, como estamos passando Obrigado Qual é o seu nome, moça? Parque Tiffany Ih, doutora Tá procurada, hein? Sim Pera aí, Mug Chamaram a gente aqui na Bits Você consegue atualizar a lista de procurados aí? Pra gente também ficar ciente aí? Pode deixar Vou atualizar ela agora pra tu, meu irmão Boa Valeu, valeu, delega Valeu, meu irmão Puta, não vou atualizar agora não, pô Atualizar agora não Vai aí Eu vou, eu vou Aqui, ó Marca Dona Tiffany A senhora tá bem enrolada A gente vai conversar Porque eu vou tentar ajudar a senhora um pouco, tá? Ah, já me empurraram do penhasco O que que tem de pior pra minha vida, né? Olha, eu vou falar pra senhora A senhora está falando com o Enzo Prazer em conhecê-la Prazer, nunca conheci antes, mas prazer Prazer A gente vai conversar um pouquinho Pra tentar te ajudar Tentar te ajudar Não tem como me ajudar É difícil, vai ter que ser algo bem grande Vai ter que ser algo bem grande Mas é Tá vendo? Cês gostam de me ver morrendo De me ver, é isso Mas ele contou a treta já Calma, calma que a gente vai conversar Praga Eu já perdi as esperanças, mas vamos lá Relaxa, amor Você vai ficar tudo bem Não fica assim, não Não tá nada bem Não tem nada bem na minha vida Não vai ficar, vai ficar Tem que ter fé Se não ter fé, não fica É, esse é o oficial mesmo Que eu lembro dele prometendo tudo pra mim Prometeu Deus e o mundo Então, quem disse que eu não procurei a senhorita igual um maluco? Mas a senhorita se toca, né? Cê viu como eu fiquei, né, Mug? Pô, a senhorita se entocou, pô Muito que bem, muito que bem Ai, que lugar legal Sim, sim Pra gente ter mais Vou guardar a arma aqui, tá bom? Sim, sim Eu posso desligar meu celular que tá me ligando Desliga ele, né Pra atender nem pra falar onde a senhora tá, por favor Só desliga Não precisa tocar no P-Tube Pronto Bom, vamos lá Primeiro, qual o nome completo da senhora? Completo do registro ou completo completo? Quero o seu nome completo Parque Dandara Tiffany Cioso Beramar Beramar? Sim, sim A senhora tem alguma ligação com o senhor Red? Eu sou a sobrinha favorita Entendi Eu não sabia que a senhora era parente do senhor Red Sim, sim Ele me ama É E deixa eu te fazer uma pergunta Por que ele não te... Te deu proteção? Ele não gosta de mim Ué? Explica melhor isso aí, por favor, dona Tiffa Não, é que... Ele não gosta de mim Mas eu sinto um coração que ele me ama Mas ele não gosta tanto, entendeu? Entendi Mas são familiares É... Da minha parte, sim Da parte dele, talvez não Eu entendi mais ou menos Mais ou menos E a sua briga com o... Com o Xerxes Seria por qual motivo? Só porque eu fiquei zoando a morte do Kamabox Só por isso? Só por isso Como é que foi sua zoeira? Ai, eu... Várias zoeiras Várias zoeiras Eu ligava pra... Que é a Kelly, né? Que era a viúva, né? Falava assim Ai... Sei lá, tipo Ai, hoje eu tô me sentindo feliz O Kamabox Saiu um amorzinho de morte Meu Deus do céu E por que a senhora iniciou essa provocação? Ai, que a gente é amiga, né? Brincadeiras, tudo mais Mas ela, pelo visto Não levou muito na brincadeira, né? Pois é, né? Mas pelo menos eu não tô embaixo do chão Igual o namorado dela, né? Vamos pensar nesse lado Mas vocês não são mais amigas? Não Eu cortei toda a selação Tá Perfeito E... Além disso A senhora já fez mais alguma coisa? Ou eles só juraram sua morte? Só juraram minha morte por isso Só por esse motivo Besta A partir de agora É... O que a senhora falar vai te ajudar E vai me ajudar Tá? A senhora realmente vai ter que pagar aí Uma certa... Uma certa prisão Mas a gente tem aquela coisa, né? Se a senhora quer rir A senhora faz rir, né? É, eu sou bem piadista Exato Então vamos lá Desde que a piada seja verdadeira Não tenho problema nenhum também com piada Eu gosto de uma piada Não é verdade, meu? Eu adoro uma piada Gente Vocês são amigos do Coringa? Eu não sou amigo daquele bosta, não Ah, ainda bem Não fala isso, não Que eu fico revoltado, hein? Não, é que eu já fui a Arlequina, né? Tudo mais Meu Deus do céu Deixa eu te dizer uma coisa A senhora mora atrás do hospital? Não Minha casa é lá em St. Chores A senhora costuma andar com o pessoal que costuma ficar ali atrás do hospital? Já andei muito Mas agora eu tenho um ranço Pra mim, se eu ver laranja, eu faço suco Entendi Entendi A gente vai puxar suas últimas prisões, hein, senhora? Sim, sim Pode puxar Pode puxar Tá Pepita, verifica as últimas prisões delas, daí se tem naquela investigação que tá com o remanço, tá? E sobre essa questão do Cherches Sabe uma afirmação que chegou pra mim? Hum, fala comigo Ele é frente do morro Isso confirma? Ai, esse eu não consigo confirmar, mas, né, quando me sequestraram e tudo mais Ele parece ser uma pessoa, assim, de muita porte de voz, assim, as pessoas parecem respeitar Me explica, como é que foi? Ah, e quando ele chegou, assim, todo mundo já ficou meio na volta dele, ouvia ele Uma hora a KLT perguntou, assim, ah, será que eu posso fazer tal coisa? Ele falou, ah, não, tudo que você fizer, né, eu assino embaixo Então, eu acho que, tipo assim, ele tem um grande poder lá dentro Mangue, tudo isso aí eu quero registrado, tá? Inscrito no RO E, além disso, além dele, mais alguém teve esse comando de posicionamento? Não, só vi isso mesmo E tinha uma criança bem abusada lá também Criança? Uma criança Que criança? Uma criança com a cara pintada No Instagram, ele se intitula BRN e ficou rindo da minha cara BRN? E é bem abusada dessa criança Sim, 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 sim Criança Como é que é a história da criança aí? Abusada dessa criança É, realmente tem aqui 4K do homem Coitado dos ri 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 Tá vendo como ele é abusado? Poxa, criança faz ação Ri 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 Reg, cadê você, amigão? Uhum Quebrada dos loucos O Alice tá... Ai, o Alice tirou a máscara X9, gente Eu não vou contar muita coisa não Se eu vazar muita coisa Eu posso levar a perder A gente foi levando a perder Vamos fazer o seguinte Deixa isso aí registrado também Ô Pepita Vamos ficar no radar desse moleque Voltando aqui Então tinha uma criança abusada Ele tinha Tinha esse poder aí Mas ele, de fato, ameaçou você ou não? Ele também me ameaçou, viu? Bem abusado Ele, Kelly Os piores ali que estão tendo E você não acha que Como eles já te sequestraram Vai acabar com esse tipo de guerra? Ai, não sei, né? Tipo Vai que eles querem me caçar Hoje eu tô aí com um cabelo diferente Já, né? Eu fiquei com medo A polícia prometeu proteção pra mim Mas nem a polícia conseguiu me proteger O que você acha que a polícia poderia fazer Pra te proteger? Quem sabe eu não posso te ajudar Não, naquele dia, né? Se o Mug tivesse feito o que ele disse Mas ele foi pra formação, né? Agora eu já tô nas mãos de Deus, né? E aí, Mug O que é que você tinha prometido? Ele chega a estar sem voz Tá vendo como ele é mentiroso? Realmente complicou ele Mas o que é que ele tinha prometido pra senhora? Ah, ah, ah É, Mug Fala tu Fala tu Ué Lembra quando tu prometeu Deus e o mundo pra mim? O senhor lembra naquele caso lá Que tinha um rapaz com o rosto pintado? O senhor tava aí na sexta-feira, delega, ainda? Tava Então É marido dela Que rapaz com o rosto pintado? Agora sabe Como é que é o nome do seu? Junior Smirnov Então Ele tava contando a história aí Que o pessoal tava procurando ele e tudo mais E eu tava E ele tava preocupado com a esposa dele Que é ela Suar Eu fui atrás Sendo que teve um outro Uma outra coisa aí que aconteceu Né Que foi Acho que foi o coronel que mandou É, foi a formação geral do coronel Foi na formação geral do coronel E aí Eu informei A família dela já tava aqui na frente Já tava na frente do presídio Já esperando ela sair e tudo mais E quando acabou a formação Eu comecei a procurar ela E procurar o O O marido Só que Evaporaram Seja sábado e domingo Então Infelizmente Não tem muito o que fazer Eu tava lá na favela Aí ó Eu tive que lamber Corrimão por mais de hora Meu Deus Calma 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 Eu não gosto nem de lembrar Porque você prometeu Que eu ia sair de lá bem Você saiu de lá bem Eu saí de Olha meu Instagram Eu virei a coringa Calma Calma Vai ficar tudo bem Calma Não sei Não é fácil Não é situação fácil E nesse momento Como é que a gente pode Proteger a senhora Eu não sei Eu acho que eu já tô Nas mãos de Deus Sabe O que Deus fizer comigo Tá bem O que que ela Ela foi procurada por quê Ela tá procurada por quê Pipita Só porque ela sequestrou Dois oficiais da Da polícia Só Por que a senhora sequestrou Dois oficiais da polícia Eu sequestrei Sim A senhora foi reconhecida Porque no começo A senhora tava sem máscara Tenho certeza que era eu Sim Inclusive A senhora disse Que não tá mais andando Com o pessoal ali De trás do hospital Só que no dia 4 Dois veículos da senhora Foram apreendidos Em um código 5 A senhora tava nele E tava junto com o pessoal Do hospital E começou ali Atrás do hospital Mas foi nesse dia Que acabou minha amizade Com os laranjas Eu quero que os laranjas morram Acabe tudo de ruim Naquele lugar Me conta essa inimizade Não Eles excluíram Meu filho de ajudar Na minha procura Isso doeu No meu coração Inclusive ainda nem Encontrei meu noivo Que ainda não sei ser noivo Porque eu vou fazer Uma DR sobre isso Ainda pra vocês verem Como minha vida Tá caindo pior Que a Luísa Sonza Do penhasco Meu Deus do céu Assim Eu não sei Se eu já ajudo a senhora Se Eu não sei Eu já tô ferrada Eu já tô ferrada E aí, Mãe O que que eu faço Minha vida acabou Ah, delega Sendo bem sincera Ela tem surpresa Sobre esses policiais aí Que ela sequestrou, né Não Isso aí Isso aí com certeza Isso aí eu nem lembro Talvez eu tava Tanto uso de droga Que eu tô usando Tanta droga Pra esquecer Da minha vida Que eu peguei trauma, Mãe Que tu prometeu o mundo Pra mim Eu tô usando tanta droga Pra esquecer Que eu tô aqui Não, não faz isso A gente vai botar a mão Fica tranquila Eu tô pior que a rua De euforia Eu não posso ver Uma metafetamina Que eu tô cheirando Se você jogar uma cocaína Aqui no chão Eu cheiro Mulher Mas tu vai tá grávida? Eu tô grávida? Tá no seu Insta Não, é que eu tenho a Pandora A Pandora é minha filha Ai que susto, gente Ai que susto também Nossa senhora Meu Deus do céu Por dois minutos Eu fui e voltei Não, gente Se eu tivesse grávida Meu Deus Isso aqui é o meu preço Pelo amor de Deus Deixa eu fazer o seguinte Eu vou reduzir sua pena Tá? Referente a A ajuda que você deu Mas você ainda vai pagar Qual que é a pena dela? Mas ela nem falou nada Não, não Que tá registrado No nosso 55 serviços Multa 2.200 Ah, dessa vez foi baixa Que da última vez Me deram 300 meses Viu, senhor Ezo Se quiser a gente aumenta Não tem problema Não, pode aumentar também Não, não vou aumentar não A senhora ajudou a gente A senhora tem mais alguma coisa Pra falar que possa ajudar a gente A pegar A pegar eles Não tenho mais nenhuma informação Doutor A senhora tem que tomar cuidado Pra onde você anda Não, eu vou Gente, eu já vou ser pegada Saindo da prisão de novo Vocês vão ver de novo Eu lá com a coringa Cara de coringa Não vai Vocês vão estar fazendo isso Com você toda hora? Não sei, né Mas vai saber Ué, delega Então vamos fazer o seguinte Já que ela tá falando isso Vamos lá na prisão Ver se realmente Vamos botar a mão nela lá Entendeu? Tá, pega uma equipe Fica Vai você Vai você Quem tá na sua equipe Da barca Espera ela Ela sair Vamos ver Se vai ter esse processo É, hoje eu acho que não Que tá mais de boa Não recebendo nenhuma ameaça Por mensagem Mas ainda tô intocada Mas mulher Você para de postar foto Com o VAC E falar que é a Kelly Pô, tu tá bem, né Tu também tá procurando Ela fez isso Não, e hoje vai ter mais uma Porque ela fez isso comigo Não, tanto é que no dia Que o Chess tava lá na DP Ele falou da treta E postou a foto bem na hora Não, que ela colocou assim Falou assim Eu e minhas amigas E a Kelly Não, não, não Falou, falou aqui, ó Eu fiz, eu fiz, gente Eu bato no meu peito Mulher, mas ainda foi no morro do Chess Tirar foto lá Eu tirei morro naquele morro falido deles Mulher Eu sou maluca, gente Vocês acham que eu tenho um Eu sou maluca Meu Deus do céu E hoje eu vou postar uma foto bem assim O que vocês acham? Kelly 1 Tiffany 0 E Camabot 7 Palmas do chão Meu Deus Como é que ajudou uma pessoa assim? Não Faz isso não Faz isso não Eu vou fazer, gente Não faz Minha vida já acabou, gente Eu não tenho mais nada a perder Minha dignidade já ficou na favela No outro dia Não, você ainda tem, pô Todo mundo tem chance de recuperação Tem chance de recuperação Espero que essa pessoa boa aqui Tá conversando com a gente Entendeu? Eu vou tá te dando 35 serviços E a pera em dinheiro Que foi aciculada E vamos tentar te proteger Nem do possível Mas cada vez que você provoca Você vai aguçar mais o ódio deles É, mas agora que eles fizeram aquilo comigo Eu tô sem... Tô louca Eu percebi, mulher Mas a próxima 7 palmas do chão Vai ser tu Não Eu quero ver eles Fazer isso comigo Eu sou a maior al Tenha calma, dona Tiffany Bom Vamos tá levando ela daqui então E vamos lá Bora Vamos, vamos Bora lá É, a senhora consegue subir, dona Tiffany? Aham Não tô agilhada não É, não, eu sei Mas não sei se ela tá fragilizada Ela tava meia mal Não, já tô bem Tô bem agora Ah, o Tortuga Ah, mulher forte Mulher forte, entendeu? Bora, Tortuga É, né, Mag? Forte, né? Caralho, Mag? Mas você prometeu a proteção E cagou pra ela Não, não, não É legal, olha só O senhor sabe o que a gente tá passando na polícia O coronel manda Formação Tortuga Aquela formação Entendeu? Ah, aquela lá? É, aquela lá, entendeu? Pode levar ela E aplica 35 e mais 2.200 de multa 2.200 de multa, tá? E qual que é o Coisa? Vai responder porte Abre classe 2 E sequestra Consegue jogar 911 pra mim, gente? Vamos jogar, vamos jogar Eu vou atualizar a lista aqui pra eles, tá? Tá Vocês não podem me ajudar com dinheiro? Ah Tranquilo, é Ah não, Oliver Estou sendo preso Pra onde? Pra nossa DP Fazer prisão dela de lá Mas tem que ter uma peça aí, né? Não, mas já revistaram já Já fizeram de tudo de ruim comigo, Tortuguita Já perdi minha dignidade Perdi tudo de ruim Não perdeu, não Perdi E o Moog me prometeu E tudo é culpa do Moog Tiffany, olha só Aquela Você sabe o que tá acontecendo na polícia? Eu cago pra polícia Ué, como é que você quer que a gente te ajude Você falando que você tá cagando pra nós Ué, mas como eu vou confiar em vocês E querer que vocês melhorem Se vocês mesmo cagam pros cidadãos Mas aí que tá Se eu não aparecesse naquela formação Eu não estarei mais na polícia, entendeu? Mas era melhor me ajudar do que ter a sua profissão Como é que eu vou te ajudar não sendo policial? Não, aí depois você entrava de novo Pede desculpa E eu não tenho mais como reverter o que aconteceu Você vai ter, fica tranquila, fica tranquila Por isso que todo mundo vira bandido, tá vendo? TKS TORTUGUITA Você tá bem, meu amor? Quem, eu? Tá com... Tá com uma esclerose na carga na coluna? Não, pior que eu não tô bem não, TORTUGUITA Se eu tivesse bem, você acha que eu ia estar aqui? Ai, que chique essa... Nossa, parece a DP de Resident Evil É a DP de Gotham É a de Gotham Hum, que chique Não é, meus amores, meus horrores Peraí Tô lá em cima Fizeram, Mug Eu comi barata, viu? Eu quero que tu saiba de tudo que fizeram comigo Mas barata é bom, pô É, então come uma aí, Mug A força Quem fez tu comer isso, amor? A verga, TOTUGUITA Mentira A Pandora não tava nisso não, né? Não, mas eles queriam pegar ela Quer pegar minha Pandorinha? Queria pegar a Pandora e o Mug Não fez nada Não vou deixar, não Ninguém vai mexer com a Pandorinha, não Meu amortinho Mas vai, vocês prometem Prometem, não faz porra nenhuma Pega aqui, querida Renuncia pra gente, amor Quando acontecer alguma coisa assim Eu não Eu vou fazer com as minhas próprias mães Ó, vou deixar aqui, tá? Eu vou falar brigada pra TOTUGUI Pra mim você É a maior decepção da minha vida Não, não fale isso Você é a maior decepção da minha vida Por isso que eu não acredito em homens Não, não fale isso Eu falo E você quer que eu fale o quê? Eu vou fazer o possível Pra te proteger agora, entendeu? Pra você falar assim Mug, eu não acredito mais nessas palavras vazias Não adianta Olha só Não, 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 não Então, eu não vou falar mais Eu vou agir, entendeu? É melhor assim Eu confinto Não, 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 não Vira pra mim que eu tenho que tirar uma foto sua, por favor Tira bonita pelo menos, né? Vai alguma coisa que preste Assim nasceu Mufane Se decepção tivesse nome, Mug Seria o seu, viu? Para com isso Tu sabe quanto eu vou ter que pagar pra tirar meus carros, Mug? Quanto? 80 mil Nossa Tá rica Tá rica Eu não... Sabe quanto eu tenho? Hum 5 mil E você continua fazendo isso comigo, Mug Parabéns, viu? Pelo ótimo serviço Você quer acabar comigo, né, cara? Não, eu tô falando só as verdades, né? E Mug E Mug E Mug O que é o... O dela, Tortuga? O dela o que? O documento? Não, 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 não O... 5 serviços Nenhuma multa Era 35 serviços E 2 mil Olha o 911 aí 911 Meu Deus Tortuguita X9 Aí, é 5 Pronto, se não tem nada Tô liberta Beijo, Mug Forte classe 2 Forte classe 2 Associação Sequestra Associação criminosa E associação criminosa Tá lá em cima Vem pra mim Quanto é que fica, Tortuga, por favor Os caras fizeram o cálculo, peraí Qual foi o cálculo da pena Que vocês disseram? 35 serviços Parabéns, viu, Mug Parabéns 45 serviços E 2 mil De uma inocente Inocente não é não, né, Tiffany? Inocente não é não Porque eu tava lá Não, 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 não Eu saí daquela prisão Tu deixa eu sair daquela prisão Não, não, não Olha só, olha só Olha só, olha só Vamos dar o papo reto aqui Nós dois aqui Ah, tu quer papo reto e fala Não, então Que é uma santa não é Porque naquele brimbo lá no vermelho Você tava no meio, porra Inclusive eu vi bem o sangue De dois oficiais na minha mão Então, porra E tu quer falar que tu é inocente? Porra Inocente eu não sou, Mug Nem você, né Que não conseguiu Me proteger Quando você prometeu o mundo Quanto é que ficou a pera dela? Cinco serviços e zero multa É que eu tô fazendo intranet, Tortuga Trinta e cinco serviços e dois mil e duzentos e multa Vinte e cinco, Tortuguita Não fui eu não, amor Que escolhi, não Dois mil e duzentos e quanto? Dois mil e duzentos Zero multa Ai Tá doente, Tortuguita Tô me recuperando do Covid Ô, Homem Bom O que que tá fazendo aqui? Vai dormir, descansar Não, também é melhor já Só Tem uma tosinha Faz dois Meu documento? Sim, sim Faça seu trabalho e pegue, né Você não vai me informar o seu documento? Não Você tem certeza? Tenho, por quê? Você tem Eu ia te ajudar com a multa, né? Não É 3-3-6 É 3-3-6, Amug 3-3-6, Amug 3-3-6? Sim, 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 sim Ele me deu dinheiro Eita, Amug Fica Tá bem, tá bem Não engasga não Tá bem, tá bem Calma, calma Ó Vou te mandar você, tá? Ele mandou o dinheiro 35 serviços E eu já vou estar indo com uma Então, eu já vou estar Não, não precisa ir Não, vou, vou estar indo lá Porque você vai ter gente lá te esperando Mug Mug Não precisa Não Eu vou prestar Inclusive Ah, eu esqueci de uma informação O quê? Que foi a própria polícia que disse que eu tava presa, viu? Como assim? Uhum Eu tinha esquecido dessa informação Está nessa Ó, parabéns essa polícia Quem foi essa? Não sei, soltaram isso uma hora lá na favela Que é pedeleca A Tiffany acabou de lembrar de uma informação aqui Ela acabou dizendo Soltaram lá na favela Que foi um policial Que passou a informação Que ela tava saindo do presídio Eu tinha esquecido disso Ah, mas é melhor No CX9, né? Ela acabou de informar aqui Que ela ouviu lá na favela Que foi um policial Que passou a informação Que ela estava saindo do presídio Não sei A gente vai ter que dar uma investigada Mas disse pra ele Que não soltaram o nome nem nada Então Você sabe quem é o nome de policial? Alguma coisa? Não, não soltaram nada De nome, assim Ela falou que não soltaram nada De nome, nem nada Eu tenho até medo Se vocês souberem, né? Que eu tô sendo presa de novo O que é que pode acontecer? Não, então Exatamente por isso Que eu estarei indo lá, entendeu? Fazer a sua proteção Mug, eu não acredito mais em tudo Não, é que eu estou indo pra lá É isso que você não tá entendendo, entendeu? Mas eu não quero mais sua ajuda Mug Não, não, não Eu vou buscar você Eu tô puxado Eu ia fugir Segura Pode ser? Mug, você acha que eu vou acreditar Nas palavras de um homem Que já mentiu pra mim E fez eu passar o pior momento Da minha vida? Olha só Então Eu não vou falar mais nada Eu vou agir, tudo bem? Então vamos lá Tiffany, eu vou estar mandando você Tá? Por 35 serviços 33 mil Seu passaporte, né? Uhum O Mugfane Tá sendo presa por porte De arma classe 2 Sequestro E por ser gostosa E associação criminosa E por ser gostosa demais Tá O carcereiro tá vindo Buscar a senhorita E eu estaria aguardando a senhorita Lá no presídio, tudo bem? Não quero nem ver tua cara Vai ver, vai ver Fica tranquila Nem quero Se cuida, tá? Até daqui a pouco Se cuida tu Gente, eu não vou usar a chave Porque senão Que ódio, mano Eu não queria que ele viesse Pra usar a chave A chave Mas assim, não Criticando o RP da polícia Mas como eles souberam Tipo assim Tá que eu apareci lá no sequestro do oficial Apareci no sequestro do oficial Mas eles fizeram essa ligação Muito fácil Tipo assim Ai, tá Eu posto foto no Instagram Mas se eu tenho uma Tiffany na cidade Só podia ter uma menina Vestida igual Coringa Em nenhum momento Soltaram o meu nome Em nenhum momento Viram o meu documento Só isso, né? Eu amo quando a Tiffany faz jogo psicológico Com os policiais Para se passar de vítima E tem pano E sempre funciona, né? Eu amo também Mas tu era a única desse jeito Gente, mas a gente tem que pensar Que no roleplay Numa cidade Onde tem 400 pessoas Tipo assim Tem a possibilidade De existir outras pessoas Da mesma forma que eu tô Sabe? Ainda tinha E se as minhas estavam vestidas Igual eu, velho Sim, as minhas estavam vestidas Igual eu Ainda tem isso Ainda tem Olha, ainda tem isso Ainda tem esse porém Eu nem tava lembrando disso Pra vocês verem como Tipo Achei meio furado isso Mas tá de boa Vida que segue Nem peguei muito serviço Foi de boa Se eu fosse pegar 300 serviços Eu ia ficar pistola Mas como foi de boa Passaram paninho também Foi tranquilo E o RP ali também foi legal Do... Da Jeep De levar no lugarzinho E tal Se conversar É legal isso Fica mais imersivo Não, gente Não é de hoje não Eu digo do sequestro Entendeu? Como os oficiais Me reconheceram no sequestro Entendeu? Não Tipo Não fizeram nenhum RP Tipo Tirando foco Ai Viu uma menina Igual o Coringa Sei lá Entendeu? É muito vago Mas tô suave Batata Às vezes eu acho muito Você é muito ator Você tá fazendo o RP lá de boa Depois sai e critica Não, é que eu vou seguindo o RP Gente Não dá pra Se eu fechar a minha cara E falar Ai que RP podre Ficar parado Queto sem interagir Não, gente Deixa o RP Querendo ou não Foi legal Foi legal Tipo Desenrolar Ainda tinha um bug Pra eu ficar julgando As coisas na cara dele Então foi legal Munique Bré pra inserlinhas Mas só achei Tipo Meio estranho Tipo Terem me reconhecido Tão fácil Tipo assim Minha foto De procurar Tá diferente Do que eu Vem comigo Vem comigo Vem comigo Tá de boa Meu filho tá ali Meu filho tá ali Teu filho tá ali? Aham Então tá Não que se tu se importa Daimug Oxe Eu falei que ia estar aqui Não falei? Ai ai Ô filho Conheça aqui o O policial mais Mentiroso Da corporação Quem que é? Ué? Como assim? Bug O nome dele Bug Opa Tô só Ovinho Mano Oficial mais Mentiroso Da corporação Que isso Tiffany Tô mentindo? Tá Tá Tô? Tá Mug Você já parou pra pensar Que se tivesse mais De dois carros Aqui pra me sequestrar Você já teria sido rendido? Mas aí que tá Você concorda comigo Que se tivesse Em ti rendido E eu me render também E eu tava aqui na merda Contigo E você acha que eu me importo Com tu? Que tu Mas eu me importo Contigo Entendeu? E aí? Vixe É ué Ela é uma civil Assim como eu importo Com o senhor também Entendeu? Bom mesmo Entendeu? Eu vou ficar sincero Pro teu lado Então Rapaz Fica tranquilo Eu namoro e tudo Pode ficar tranquilo E aí eu sou noiva É Oxi Não importa com o civil Infelizmente Aquele dia lá Né Não teve como Ajudar a senhorita Mas foi naquele dia Que eu me jogaram Você me jogou Mas eu deixei A senhorita avisada Você me jogou Moog Mas olha só Tiffany Se você tiver alguma informação Sobre o que você falou Pra mim do policial Lá Vai ser de grande ajuda Tá? Você acha que eu vou passar Assim de graça Pra vocês? Ué É mais fácil Eu ir atrás E matar ele Não? Hum Se ele matar Se você pegar ele E fizer as coisas Que você quer fazer Ele vai continuar Na polícia Né? É Tu tem um ponto Entendeu? Hum Vou pensar Vou pensar no seu caso Viu Moog Que assim Se você passar pra gente A gente consegue fazer O processo de exoneração dele E aí depois Se ele ser exonerado Se você quiser pegar ele na rua Todo seu Te garanto que eu não vou me meter Entendeu? Não Fechou Fechou então Maravilha? Maravilha Maravilha Eu acho que aquela ponte É muito Muito baixa Ah, mas Mesmo se dá Se ia se fudendo Não, gente Mano Perdi a arma Meu Deus Perdi a arma do titio Nossa senhora A gente mata Ele vai me matar Será que eu conto Ou não conto? Ele não deve nem lembrar Da arma Não deve nem lembrar Ah, então Ficar quietinha, né? Ou eu conto Pra ele ir atrás Da polícia Acho que ele nem Eu ajudo Por que não? É uma tech Nossa, mas é uma tech Eu fui humilhada pela polícia Quanto eu quiser fazer? Ó Parou que estilo ainda Mãe Eu já vou colocar Meu cabelo azul Já não tô mais procurada Mesmo nessa bomba É verdade Eu vou colocar Minha roupa de sempre Que eu já enjoel dessa O nosso brilho sumiu Tu achou que o Mug Tava me gadando? Isso O que que seria? Legal não, viu? Eu já tava bem de bom Legal não, viu? Eu Eu, hein? Eu, hein? Eu, hein? Vamos ver se pode Uma coisa nessa Caraca, eu gostei dessa Nossa A cabeça do meu time É tão feia, mãe Puta que pariu Você gosta de qual time? São Paulino, mãe Tu é gay, né? Sai Nossa, eu gostei dessa preta aqui, ó Mano Mano Hoje eu quero fazer uma coisa Meio lida de torcida, sabe? Eu sou muito fofinha Nossa, eu sou muito fofinha, mãe Eu sou muito fofinha Eu sou muito fofinha O que que é essa? Do Red Bull alguma coisa River Blum, blum, blum Sei lá Riverdale? Não, mãe Alguma coisa, não lembro Mano, essas novas luvas Que é muito chave Eu tenho outra vibe Cansei de luva Sério? Luva me dá azar Luva te dá azar? Depois que eu tirar a luva Eu comecei a matar 50 Sério? Sim Nossa, vou ter que abandonar Minhas luvas, então, também Dá azar, viu, mãe? E é? Aham, dá muito azar Você me empurrou do penhasco Levou pra polícia aqui É tua culpa de polícia Sai fora Bora pra polícia nós dois Fazer o que, mãe? VTR do sacanas É o dia teu Nem bandido Mas também, como tu Mano, pra ter noção Eu fui pra um O meu time me levou pra um sequestro De sexta Depois do que rolou lá Sexta? É Mano, eu tava com aquela minha cara Toda pintada Tipo, eu tava com uma roupa Meio exótica Mas as gurias Tavam igual eu Uhum E da mesma forma Tipo, em nenhum momento O policial tirou foto Não fez nada E descobriram que era eu Ué, como descobriram Que era tu agora? Sei lá Agora... Ah, agora foi do RG, né? Ah Mas por que você tá procurando? O que você fez? Você não tinha sido preso? Não tinha sido preso? Não tinha sido Mas foi desse sequestro aí Puta que parra Eu vou te dar a bela Sim, sim Mas... Ah, sei lá Eu só não entendi o porquê Eu fiquei... Fiquei procurado, entendeu? Daquele dia Não faz sentido Não tem sentido, não bem Não sei se ficou legal Não gostei do saco Colegial É, eu mirei no colegial Nossa, não tô nada colegial, né? É, tá Colocar um astaxe Ah, essa luva tá feia Quero ir gótica Agora eu tô puta É porque o cabelo muda muito Se eu coloco... Quando eu colocar o cabelo azul Vai ficar de boa É Acho que sim Ó a boinazinha A boinazinha Ué, tem chapéu novo? Não sei, mas acho que tem E eu acho que não Acho que não também E o óculos azul Sempre os meus... Ai, tem Não tem, né? Tem, né? Tem o meu redondinho Só que eu gosto E não gosto dele Eu gosto E não gosto Mas o meu cabelo preto Me deixa com outra vibe Caralho, ó Nossa, mãe Vou trocar tira assim Foda-se Tá muito bonitinho Tô cego Tô cego Tentou com óculos pra vipia? É Ficou feio ou legal, gente? Ficou trocar óculos de... Ou, trocar óculos Óculos de... Ai, essa aí Eu achei tudo Juju Hum, oxa Essa é groteira Esse aqui é de bandido Isso aí é? É de bandido Nossa, pior que o óculos muda muito Tá a cara da pessoa, né? Mudar mesmo Esse é o clima Ai, uma coisa fofinha, né? Pra combinar comigo Tipo, cara Eu sou muito fofinha Você é muito fofinha Que isso, viu? Ai, tô preguiça, velho E é? Deixa eu dar uma mamadinha então É o quê? Não deixaria? Óbvio que não Ué, mãe Você mandou as duas... Nossa Do nada É só pra dar uma animada Pra dar uma acordada, entendeu? Nossa, quando eu dormi Eu ia dormir Tá que preguiça Não, tu ia dormir Antes de me contar a fofoca Eu ia ficar poça essa Eu ia voltar depois Eu sei Porque tá pegando fogo, entendeu? Como assim, tá pegando fogo? Meu, minha cabeça Ela pega fogo Ah, entendi, entendi Vai ali no cabelelelo Onde que é cabelelelo? Já marquei Esse eu fico... Eu tenho que ficar fora, entendeu? Aí algo GPS em você Quando você tiver ela prejudica Eu ia voltar Entendeu? Não, e a Telo A médica com 700 no banco Que porra é essa? Ela é médica? Aham Estou pedindo pra ela, mãe Mas ela tá com pouco Eu acho O é bait dela Liga pro sinuca Ficou parado Ih, adivinha quem acordou Quem? O Team? Não Pandora? Não Xunin Acertou, miserável Estou saindo Estou indo embora Mas antes tenho que... A gente tem que... Eu queria conversar com o Vitim também Pra saber o que aconteceu naquele dia É a mesma coisa, mãe É a mesma coisa Não sei se você ficou mais mágoa do que eu Mas eu fico de boa, não é? Tu ficou de boa? Não, eu te voltei na hora Mas agora eu fico de boa É, mas eu guardo as mágoas de vocês É bagulho de cuzão O que foi bagulho de cuzão foi? É, filho É babado É babado Acho que vou até calmer o cabelo Nem pra avisar, tá ligado? Pô, rapaziadinha É foda, né? Calma, tu ainda nem me contou Tu ainda nem me contou, porra Não, mas eu não tô só falando, mãe Não, mas eu quero saber em detalhes Fechou Ah, eu acho que vou bem com o meu cabelo Fingindo que eu sou fofa Mas eu tô poss... Não, na verdade eu quero um cabelo Bem possesso mesmo Possesso? É, tipo, vontade de matar um hoje Será que você... Nossa, mas você ficou muito fofinha, né? Aham, tem esse aqui que coloca o boné pra trás Aquilo lá Ah não, aquele que ficou parecendo um... Aquele de matar, mãe É daquele horroroso Ai, esse panda Manda pra ele Renova o meu filho Isso é mais velho que pra sua prima Vamos matar ele, mãe Vamos matar o panda? Eu topo Eu falei assim Eu comentei na foto dele Então aí a gente morta já Vou pedir pro cama box Ai, vou querer me matar, filho Banda deletar Ai, eu já me arrependi de ter comentado isso Vou querer me matar de novo Vou dropar hoje Nossa Vou querer me matar de novo Vou querer me matar de novo Vamos arrumar um lugarzinho ali bem... Que é... Eu acho... Não sei lá Um lugarzinho bem... Bora, bem bonzinho pra conversar É bem bonzinho ali, ó Ela não para Ah, tem que até ver onde é esse lugarzinho Aqui, ó Aqui, mãe, ó Um lugarzinho bem bonzinho pra conversar É, pode ser, velho Bem bonzinho aqui, ó Ninguém vem aqui, né? Será que alguém vem? Não sei Acho que ninguém vem aqui, não Acho que ninguém vem conversando nesse lugar, não Flopado Caralho Caralho, que brisa Que os caras devem fumar uma maconha da boa Né? Nossa, esse lugar aqui é muito de maconha Nossa! Fui Quase tu foi Como que senta? Uh, senta aí Pera só Deixa eu sentar então Ô Que caralho Senta bonitinho, mas não sei sentar mais Ah, senta sim, ué Ai, tá mostrando minha calça Ué Tipo, a gente tava atrás de você, tá ligado? Aí, tipo É, desde o começo, né? Uhum Tava eu e Vitinho lá na prisão te esperando Daí o Vitinho e a prisão te esperando Vamos fazer não sei o que Buscar a arma, eu acho Daí ele foi lá buscar a arma Daí, tipo Eu esqueci de avisar você Eu já tava meio, meio avoado já Aquela hora Uhum E a gente foi pra cidade E foi nessa hora que me pegaram, então Daí, eu esqueci de te avisar pra você não sair Daí a gente foi pra cidade pegar a arma E quando a gente chegou lá Tipo, tinha três caras, se não me engano Era três caras, eu não lembro Vermelho Foi o vermelho que te pegou? Nossa Foi, foi, foi um vermelho Foi um vermelho, duas portas? Uhum Uhum Então, tinha esse vermelho, um preto E outro carro lá, não sei que carro era Daí Daí a gente foi pra cidade pegar a arma Foi lá, pegou a arma, voltou E aí quando a gente chegou A gente ficou Não achou você A gente ficou esperando A gente passou na rádio Ninguém nem pá nas ideias Como assim? Ninguém falou nada Eu falei, ó Aí sequestrava ela Daí ninguém nem pá Eu falei, tá bom Eu falei pro Vitinho A Vitinho, vamos ganhar o nosso E fazer o nosso aqui Que os caras não vão se mexer lá não Pra que parece um band Um band de planta também Mexe um braço Aí é foda Eu falei, não vou esperar a boa vontade deles não Vou ganhar o nosso aqui E é isso Daí a gente ficou na porta da favela deles Esperando alguém descer pra quebrar Tipo, subiu um R-34 Subiu Uma moto Nesse meio tempo Não deu pra pegar eles Porque passou voado mesmo Não tem nem como acertar tiro Daí a gente só ficou pegando a fita lá na frente Daí depois Aí eu falei alguma coisa na rádio Que mandaram só ficar quieto Estar falando do celular com alguém Tipo, tu tava passando informação então Pra me ajudar e mandaram tu ficar quieto Acho É, foi Foi bem isso Daí Daí declararam guerra Com os malucos de lá Falei, pô Beleza Vou dar um jeito aqui Daí foi o Vitinho fazendo o nosso Daí a gente colou lá na quebrada O Vitinho pediu uma arma Acho que Pudantas E ninguém falou nada Nem ele falou Não, ele falou que você podia Dar uma arma pra ele Ele achou que não podia Então Não sei Daí é com o Vitinho nessa parte Daí Ninguém fez nada Tipo Depois que rolou aquele tiroteio também Eu fui lá pedir um colete Daí Ninguém falou nada Daí eu engeri e subi lá na grota Que o Vitinho comprou aí colete Daí A gente A gente ficou na pista Daí tipo Do jeito que eles estavam lá Tava tudo Um pra cada lado lá Fazendo o rolê deles Falei, pô Vitinho, bora Bora caçar ele na pista Qualquer coisa a gente pega e sequestra Ou mata Daí a gente foi Foi na pista Buscar o Alguém E a gente achou o chefe deles lá Perto da Do Do Qual é aquele bagulho lá de Flatbed Sabe A gente pegou ele lá perto Dentro do hospital antigo Da direita Da outra escola Sabe Sim A gente pegou ele lá Daí tipo A gente Foi trazer o maluco pra Pra Pro gueto lá Daí A gente chegou lá E ele já não tava mais no porta-mala Eu acho que ele pulou do porta-mala Em alta velocidade O cara é O cara é brabo Caralho Ele pulou do porta-mala Em alta velocidade É brabo onde pega na pista É um monstro Eita Não sei o que aconteceu Mas o cara Se o cara não tá fodido até hoje Não quebrou três braços Eu também Já vou tirar ele na direita Na esquerda Que eu sou delexo Olha ali mãe Aonde? Ali Na esquerda Uma jaguete de cá Onde que eu não tô vendo? Aqui mãe Olha Eu tô olhando ali Poxa Eu não tô vendo nenhuma não Eu tô vendo Ela tá paradinha ali Não Qualquer coisa A gente sai correndo Pro carro Eu só tô ouvindo Eu só tô ouvindo barulho dela Daí A gente Chegou lá na coisa Daí Começou a falar Porque se pegaram Não era pra ter saído Não sei o que lá Não sei o que lá Começou Daí eu teve um caralho Que pagou de De Peito de aço Não Galudão Tá ligado Não é peito de aço É galudão Pagou de galo Não sei o que lá Vocês aí Não sei o que lá Foi um monte de merda Falei meu deus Daí eu já perdi A vontade Já brochei Falei pô Beleza É isso aí mesmo Daí Eu acho que foi O cara falou Daí eu Viu que a tia Eu tô Eu já fiquei Meio pado Essa ideia Que isso rolê Do maluco Daí eu Viu que a tia Tava andando na rua Procurando Desanimado já Querendo meter o pé Daí A tia Falou na rádio Aí rapaziada Olha e meio Não Ela só falou Olha e meio Simplesmente Olha e meio E sumiu todo mundo Sumiu todo mundo Ninguém avisou nada Ninguém avisou nada Ninguém Nem pra falar Opa rapaziadinha É um marido Liga não Liga não Aí já voltando Pra ficar tranquilo Resumindo É Praticamente Eles excluíram a gente Do rolê E foi isso Mãe Bagulho de cuzão Otário Eu queria até Matar um por um Mas eu fiquei Com preguiça Ai é foda Por que mãe? Porque eu tinha Uma consideração Muito grande Por eles Não sei se rolou Outra coisa Vou conversar Com o Chuninho Provavelmente Não rolou não Porque Não sei Foi bagulho de cuzão Porque se não fosse Bagulho de cuzão Não teria Falado Pô Só olha e meio E sumisse todo mundo Ninguém falou Olha o rapaziada Vamos ali Se quiser vir Nem pra falar Então eu acho Que não foi Foi na maldade Mesmo E não tem Nem papo Então na maldade É isso Mas não tem Isso daí pra mim É escolher a pessoa Sem avisar Não é Não é por acaso Não Eu fiquei Puto bolado Fiquei Eu queria matar Um por um Eu ia matar Eu tava nem Pode invadir os laranjas Tá bom de fraco Juta Juta Eu, você Vitinho Pandora A gente bota Uma barba Na Pandora Maluca Não Ó Barbie Já tem quatro Já dá pra fazer Uma invasãozinha Nos laranjas Cada um mata Dois Ganhamos É Só preciso de um Falar pra você Ele Em metade Não saiu Trocar um tiro Eita Farpou Não Farpou Não É apenas Realidade Ah é foda Porque eu tive Uma consideração Muito grande Por eles Tipo Principalmente Mês passado Tipo Janeiro Eu praticamente Fiquei O mês inteiro Lá Colando lá Tipo Eu não tava Setada Né Oficialmente Mas Tipo Sei lá Eu tava lá Por eles E tipo Se tivesse rolado Algum BO Com eles Eu estaria junto Eu tipo Queria Iria ajudar Eles E é foda Né Quando eu tava Mais precisando De ajuda Parece que Cagaram Pra mim Exato De viagem De viagem Aquele dia Iria ter Uma Colar Tudo aqui É Tudo aqui Eu nem esperava Eu esperava Só ficar com você Então Tudo lá Foi consequência A Pandora Acordou Daí Foi isso Praticamente O Vitinho Ficou Ficou Batendo a boca Com 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 Charges O Vitinho Ele ligou Pro Vitinho Com o sofá Um monte de bosta Foi Ele chegou Esse chato Chegou na favela Todo broncudo Falando Ai Um tal de Vitor Parque Teitou Nem sei como Ele sabe O nome do Ninguém sabe O nome do Vitinho É Vitor Parque Ele já chegou Ai um tal De Vitor Parque Teitou Me sequestrar E tipo Meio que zoando Que vocês Não conseguiram Sequestrar Mas pelo visto Ele que não O cara Não aceita É foda Memo Podia ter matado Mas eu tinha Que sequestrar Só dar uma bala Na cara dele Mas é isso Por isso Que eu falo Não dá Pra esse bagulho Sequestrar Não dar certo Viu Já mete bala Já era Mas vocês tentaram Fazer o certo No fim Parece que vocês São os outros Que realmente Se importaram comigo De me ajudar E me tirar Do bagulho A gente ia ficar Sabe A gente ia subir Na partezinha Que a gente conhece Já Nos canos Vocês estão loucas De fazer isso Não Eu ia fazer isso Eu falei Vamos subir Vamos ficar nos canos Nossa Se eu perdesse meus filhos Vocês sabem Que eu ia ficar muito mal Ainda bem que vocês Não fizeram A gente não Fica Sei lá A gente ia fazer Eu ia subir lá Eu ia ficar ali Só de quebradinha E matar uns 5 E aí mãe O que você vai fazer Sei lá Vou sentar com Conversar com o Chunin Eu nem vou chegar Já jogando as coisas Na cara dele Vou pedir pra Sei lá Ele explicar o lado dele E tipo Depois Sei lá O que vai desenrolar Nessa conversa É foda Viu mãe Quer levar A arma? Não Tem certeza? Certeza? Eu imagino Que ele não faria Nada comigo Ou será que não Porra É vai saber Ele não Mas a família dele Família né É a família? É eu acho que é É o mãe E agora é com você Eu já expliquei É Já expliquei tudo Fiquei bolado Puto Então foi pra ele Você foi embora É Só perdi A vontade Senão eu ficava Tipo Sem problema nenhum Eu ia ajudar eles Porra Eu ia entrar no meio De uma guerra que Que Praticamente nem era minha Era minha por causa de você Mas Entre aspas Não era 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 deles E parece que ele só queria a guerra mesmo Porque Ninguém foi atrás de você Mas não sei Parece que Me Ficou me parecendo Exatamente isso Que tipo Só foi pela guerra mesmo Que todo mundo ali Tipo Ninguém tava Se importando comigo Ou se importando se eu tava bem Queria trocar tiro Queria fazer guerra Uhum E se eu tivesse fodida no canto lá Sozinha Sem ninguém Era Era isso Inclusive o Chunin Até me ligou E tipo Eu já tinha falado pra ele Que você me mandou mensagem Não sabe É a história completa Completa Mas ele falou Ah não A gente só trocou de De radinho Por causa do Dantas Sei lá Mandou um papo Ah Dantas Eita Dantas Eu tava com eles A quebrada deles Na hora que o Ivi Tinha foi lá Não tem como O cara subir de uma hora pra outra Eu acho Ah mas sei lá No fim Tipo Eu não tava Nem que isso Não importasse Mas Em nenhum momento Ele falou Tipo Sei lá Onde você tá Eu vou aí Sabe Uhum Você tava preso junto Uhum Mas eu saí um pouco antes O que você não esperou ele Mãe Porque ele foi preso Muito depois Que ele ficou lá Conversando com a Dipe Uhum E era muito alta a pena Puta que pane Aí é foda Mas e aí Sabe o que você vai fazer Tenha mente Porque se eu for pra invadir É eu invado Tranquilo Não tu nem Matar eles Porra Matar eles É a coisa mais fácil Falar pra você Não se importaram comigo Essas filhas da puta Chegar naquele bairro Rasgando todo mundo Naquela porra Não tem problema não Pega aqui E só Rasga todo mundo Filha da puta Já matou um por um ali Tô nem parando Ai deus Ó o Vitinho Acho que acordou Qualquer coisa A gente já Faz a reunião Da família É Cara velho E lá Que vitinho Acordou Pois é Nossa Fiquei sabendo Que roubaram o celular dele Como assim? Não fica no meio da história não Cara fizeram de otário mesmo? Uhum Uhum Roubaram no show Meu Deus Se eu levar o celular pra show É foda também Puxa burro Oxa Eu levo o celular pro show Pra tirar Fazer self stories Que mãe? Ah Mas Show no Rio de Janeiro Na mãe Show no Rio de Janeiro É assalto na festa Importa o show O cara faz um investimento Ele paga 200 Então na No ingresso No meio do povo Ela lucra 3 mil No celular Investimento Deixa eu ver aqui O ódio que ele me mandou Xunin Nossa Esse lugar Me tá uma energia forte Que isso? Que energia? Uma energia forte Uma energia ruim Sei lá que porra é essa Nossa Pior que hoje o dia Tá com uma Nossa Tá calafrio Nossa mãe Nossa Sério? Ai que horror Que frio mãe Para com isso moleque Esse lugar aqui mãe Ah esse lugar Vamos embora dessa porra aqui Nossa mãe Dirigir Abre esse caso Vamos embora desse lugar Tá energia ruim Nesse lugar aqui Sei lá Será que muita gente morreu aí? Ali já vai Tirar aquele mãe Na esquerda ali Cadê? Ali vai lá pra trás Da ré Da ré Entra aqui Onde eu tô apontando o dedo aqui Reto, reto agora Ah Tô vendo Morremos Nossa Nossa senhora Morremos Morremos Tamo bem Tamo bem Tô tava ouvindo ela De longe Falei Caralho Cadê agora Cadê o Vitinho? Que a gente já reunia Todo mundo já falava Todas as verdades Ué Ele acordou e dormiu? É Não sei Ué Ele acordou e dormiu Poderam estar aqui No hospital do norte Pega ela Deixa um carro Um carro? Não Aonde? Achei que era um carro Torcego Carro num bagulho No meio do mato Acabando Nossa Tô com Quero escovar os dentes Tô com bapho Que isso mãe? Bapho de pica Pica Picaraca Nossa Que carro bonito Cadê tua irmã? Eu quero carro desse Que carro? Mano Que carro que eu perdi O jogo lá Filho Que carro? Entendi Ela aí Ali Aonde? Isso aí No caso Não Aqui é a Telo Ela tá ali com ela Ela tá com a Telo? Acho que tá Tá não? Tá não Oi minha sobrinha Vim buscar a Pandora Ela mandou mensagem Pra você também? Mandou Falei pra Pandora Que você tava fazendo Aula de cerâmica Foi Deixa eu aproveitar É, você tá ouvindo? Então tá Deixa eu escuto Pera, deixa eu ouvir o áudio Ela ali É Tia Eu fui tentar te visitar Na cadeia E aí eu falei Pra Pandora Que você tava fazendo Aula de cerâmica Se ela falar disso Foi isso, tá? Mas daí A gente não conseguiu Te visitar Que a polícia Tava em formação geral Enfim Não quisermos Abrir pra gente Outra coisa As fotos que eu postei Dela lá Eu tirei Num lugar Depois a gente foi Pra um outro lugar Que ninguém conhece Ela até falou Que vai te mostrar depois E eu fiquei escondido Com ela lá Falei pra ela Que ela só podia Confiar nos parques Os que tem parques No nome mesmo Então tipo Oliver, Matheus Eu cheguei em você Falei isso É Pô E aí Pera, tô tomando no áudio Ah tá Áudio longa Ave Maria Eu tava Eu achei Não sei que eu ia te encontrar Né Senão eu tinha falado Pessoalmente Conversa com ela Mas o que rolou Foi isso E aí Deixei ela Ficar nada E canada Que eu tinha que beber Beijo Também chama Mentira Depois a gente conversa Que babado Cadê a Pandora? Tá ali Deixa eu te falar Ah É Qualquer coisa A gente já faz A reunião da cúpula Da família Park Mas tá tudo certo Já KKL Etc Tipo assim Eu ainda não me vinguei Nem sei se eu vou atrás Dessa vingança Oh Oi Oi filha Oi mãe Oi Eita As duas foi Oza Boa noite Meus amores Não tão vendo A lua Se eu acordei É bom dia Porque eu tô De Walking Dead Sim Depois tu pergunta Pro teu pai Que pai O Suni Ô mãe Ô mãe Viu que eu comentei Na foto do panda Ai tu viu Meu comentário Eu também fui bem Abus Mulher vão atrás De mim de novo Que eu tô bem Abusada Cadê Deixa eu ver O que você comentou Já pode Desenterrar Pro fã Ô mulherzinha cão Hein filha Tu é cãozinho Igual a mãe Peraí Só ouvir um áudio Que já Falta pra rodinha É Feliz quatro meses Pô Feliz quatro meses É Assim Acho que tu Tu entendeu errado O que aconteceu Enfim Deve ter ficado triste Chateada É Eu também Fiquei um pouco triste Naquele dia Também Mas enfim É Pô Foi assim Um tempo Surreal Ser uma pessoa Incrível Ser foda Quatro meses Né Todo mundo Que consegue Enfim É Te amo É Sei lá Se puder conversar Se puder conversar O que É Deve ter ficado Que É Tchau. Tchau. Acho que eu tinha falado, eu nem entendi, né? Nossa, gente, eu fiquei... Nossa, sei lá, não sei se eu tava esperando algo diferente. Nossa, sei lá, sei lá o que que eu tô... sei lá. Eu vou te mandar uma foto, ele tava lindo antes. Aí, olha só. Quem? Tava lindo, o Tico? O Clau-Clau, agora ele tá horroroso. Ai, o Clau-Clau voltou a ser feioso? Eu conheci o Clau-Clau, mãe. É, meu Deus, filha, tu conheceu... Ai, que medo. Eu conheci o Clau-Clau. Você gostou dele? Ele mandou uma mensagem muito estranha. Ai, eu tenho que te contar uma sufoca. Hum. A gente tava conversando, né? Eu e ele. Aí, o amigo dele falou assim... Ah, ela não é filha da Tiffany? Aquela mulher que você tava gostando? Ô? O quê? Aí, ele falou assim... Não, não é isso não. Ela é quase minha irmã. Aí, eu perguntei... É... Cau-Clau, você tava afim da minha mãe? Aí, ele falou... Aham, mas deixa em segredo. Que? Olha que fofado! Me comendo e querendo minha tia. Meu Deus! Ele te macetando e pensando em mim? Ai, eu falei... Ah, mas minha mãe namora. Aí, ele falou... Por isso que tem que ser segredo. Meu Deus! E tu vem bem fofoquinha fazer a fofoquinha, né? Sim, não conta pra ninguém. É... Mas deixa eu falar. Ele me mandou mensagem esse final de semana falando que ficou sabendo que eu tô falando mal dele, não sei o quê. Oxe! E tu falou mal dele? Não! Peguei e falei só que ele veio falando que eu tava traindo ele, sendo que a gente nunca teve nada. Que foi o que eu falei. Que foi o que eu falei. Eu falei isso, isso e isso. Quem deve ter ido falar com você foi o Pietro. Eu não falei nenhuma mentira, né? Aí, ele só respondeu ok. Meu Deus! O pior é que ele mandou um bando de áudio, só que eu não tive tempo pra escutar. Ele é louco, esse menino. Hein? Outra coisa que eu ia falar. Tem um... Tia, tem um menino que eu tô conversando aí. Eu tô um pouco desconfiado, então eu já acho bom eu te avisar quem é e tudo que... Enfim. O que acontece? Tem um menino chamado Anderson. Lembra aquele dia que a gente tava lá no show, que eu fui conversar no canto? Ele é policial. E é da GTM também. E é filho do Zardini. Ele é sobrinho do Iago. Meu... Sobrinho do Iago? Meu Deus! Meu Deus! Onde tu arruma essas pessoas? Eu não sei, ué. Ele que começou a falar comigo e ele tá dando muita ideia, querendo sair comigo e não sei o quê. Meu Deus! Eu fora, viu? Tipo, eu botei uma foto hoje e ele comentou um coração. Pior que ele é fofinho. Mas assim, eu tô pensando em sair com ele. Ele é parente do Iago. Então, mas o meu medo é... É... Porque assim... Eu tô achando que talvez ele esteja armando, entendeu? Como assim? Por que que o sobrinho do Iago do nada ia começar a falar comigo e querer sair comigo? Mas... Mas pra que eles iriam querer fazer alguma coisa? Não sei até que ponto o Iago não iria querer, né? Não sei até que ponto o Iago não iria querer, né? Porque... Tipo... Enfim... Talvez não. Talvez seja só nóia, mas... Pode até continuar falando aí, Sobrinho. Eu tô te escutando, mas eu vou até fazer um xixi aqui que eu... Eu tô sentindo que vai vir uma DR de milhões. Ai, que surdo! Isso! Gente, vai deixar no banheiro! Mas enfim, eu achei melhor avisar. Porque, né? Se por acaso eu ficar muito esquecido, aconteceu alguma coisa comigo aí, a gente já sabe o que aconteceu. Mas se eu for sair com ele, eu vou avisar. Hum... Conte mais detalhes. Ai... Ele é... É tipo, sei lá... Ele tá querendo sair comigo. Eu fico mandando mensagem, tipo... Ai... Você tá namorando com alguém? Tá afim de ter alguma coisa com alguém? Eu falei, por enquanto... Não, tô bem de boa, né? Ai... Ele querendo sair, não sei o que. Ai, sei lá. Daí, hoje eu postei uma foto, ele comentou um coração. Ai, eu fiquei... Eita! Sei lá, né? A gente nem saiu ainda, daí já tá comentando coração. Parece eu. Você é exatamente assim, não tem porque você reclamar. Assim que você gosta. Eu não sou exatamente assim. Não, você é exatamente assim. Você sabe que eu e o Tico tivemos uma história. Que histórias são essas? Sim, sim. Desde o dia que a gente comeu um sanduíche junto. Que foi bem... Faz anos. Faz, né? Foi sim. Foi assim que eu separei do Iago. Aí... O que rolou? Também. O Tico, ele ficava... Ele é doido, hein? Isso aí eu já vou te avisar. Porque ficava me chamando de canto. Falou que não ia ficar caquero por minha causa. Aí ficava me mandando bom dia falando pra gente se ver. E não sei o que. Lá, 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 lá. E aí do nada vem falar. Só friends. Eu, hein? E aí, Hornet? Foi aqui que pediram pizza. Você? Sim. Decalabre... Eita! Ih, se volta aqui com a minha pizza. Gente, que que é isso? Oxi, quem é essa? Tá mais bonita. E aí, Laurinha? O Luke! Ai, meu amor, só tem uma média de euforia e sou eu, meu amor. Já vai tirando isso. Sua prostit... Ih! Ela copiou tudo! Ela copiou o salto! Meu Deus! Que merda! Se você é a média, eu posso ser a Cassie? Você aquece todinha, Ana. Pode ser, meu amor. Eu posso, você aquece todinha. Não, mas vocês não entenderam a piada, ó. Eu entendi, eu peguei no ar. Ai, a gente precisa de uma reunião da cúpula da família Parque agora. Isso, eu acho que eu não vou deixar presente que eu tenho francês. Eu quero colocar a minha roupa do Flamengo. Gente, Maria Marreta voltou. Hein? Babado aí pra vocês. Vão cortar 200 policiais hoje, viu? Ai, menina. Dizem que tá com 350 e eles querem cortar... Vão cortar quantas polícias? 200. Ai, aleluia, eu tô fazendo alguma coisa, né? Chega! Que disse que tá com 350 e o coronel tá querendo deixar no máximo 150. Ai, que tudo! Ah, foi o que chegou em mim hoje ainda. Gente, eu troco de roupa assim ou não? Fica com essa, essa tá fofinha. Nossa, ontem eu acertei tanto o policial que chegou no hospital e falou assim, me dá um tratas. Eu falei assim, repete o que você falou. Ai, meu filha, eu nunca... Me dá um tratas. Me dá um tratas, Laurinha. Ai, quando a pessoa me enche o saco eu já, enfim... Desculpa, eu sou cego. Me dá um tratas de perguntas ou eu só libero cedo mesmo porque eu não quero passar raiva. Desculpa. Eu? Ai, eu realmente não sei como vocês têm paz assim... Pode falar... Por que esses porra aí tá falando alto? Pode falar assim, o bagulho aí. Como assim eu consigo ouvir? É... Eu... É que eu quase não trabalho, né? Tá bom. Eu falei pro Thomas que eu tô de licença e ele falou que vai me demitir. Eita. Mulher, tu já tá pobre. Se você for demitida, Telo, tu vai comer o quê? Eu tenho 784 reais. Ô Pandora, você não tem 30 mil pra ajudar a mamãe em tirar os carros detidos dela, não? Ô, pior que eu tô falindo, eu preciso dar golpe urgentemente. Pandora, Pandora, vem aqui dentro. Meu carro foi detido na minha reunião de cerâmica. Mas com o cartão do Branco do Brasil não fica barato, não? Então, eu ainda não sei porque eu ainda não fui comprar o cartão do Banco do Brasil. Eu tenho, eu tenho. Mas onde tu tá comprando? Onde é a sede? É que eu comprei 200. Comprou 200? Toma 45 aí pra você. Nossa! Vamos ali no banco rapid... na garagem então, rapidão. É, cada um é 2 mil, hein? Não, mamãe, vamos embora, Oliver, vamos embora. Vem, Oliver, caralho, mete o pé, mete o pé da família pra... Vamos lá na minha casa, vamos lá na minha casa, a união da cúpula. Eu tenho francês, eu volto mais tarde. Não quer participar mesmo, não? Eu tenho francês. Ah, eu entendi francês. Eu ia falar... Vocês estão indo? A gente vai lá pra casa. Eu tenho aula, eu tenho aula, vou ter que fazer aqui uma aula. É, bonjour, fala uma coisa em francês então. Não, a gente... É a aula que importa a mala na frente? Vou começar hoje. Ah, primeira aula que tudo. Pois é, né? Finalmente, agora vai dormir de verdade. Quê? Como assim, dormir de verdade? Que isso? Só que pegando... Tu quer aí, Laurinha, pra reunião da família Parque Cúpula? Vamos, vamos. É, Taylor, vai dormir de verdade agora, meu amor. Ai, espera, eu vou seguir vocês agora, eu quero saber isso daí. Não, meu amor. Eu, hein, mulherzinha. Essa trailer é uma mulherzinha baixa, viu? Eu, hein, meu amor. Vamos... O Vitinho tá chegando aí, a gente coloca as informações tudo a limpo, antes de eu chegar lá... Ai... Nossa, é tão perto. Ai, deixa eu pegar meu carro. Mano, o Banco do Brasil não ajuda. Ai, como é bom ter um bebê... Caralho, eu me ferrei, Taylor, não ajuda. Isso, então foi triste. Ah, a casa caiu pra mim, vamos lá pra casa. Me explica aí, criança safada, vem aqui comigo. Ué, é fácil. Vocês sabem onde é? Bem ali na pescaria. Bem ali na pescaria. Bem ali do lado da pescaria. Não era aqui que o papai pensava nas coisas mais profundas da vida? Era. Não, agora virou na nossa cúpula. É verdade. O Vitinho de novo. Ai... Ai... Ô, aquele homem que eu chamo de pai não me mandou UMA mensagem! Quem? O Chunin? Vou ficar seis minutos aí, gente. É, é o homem que eu chamo de pai! É, filho, o clima... UMA! Oi, oi, oi. Oi, filho! Oi, mãe. Beijo. Dá beijo. Como você tá, mamô? É... Bem. Só tem sua mãe aqui. Calma, irmã. Oi, bate. Olá. Ô, Laurinha. Dá beijo, irmão. Aquele rau é solteiro? É. Ih, tem que saber. Ai, ele é maluco sozinho. É, ele fez uma cirurgia. Oi, 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 oi. Mas ele não me deu muita moral, não. E aí, primo. Tem beijo na prima, não? Ah, eu queria dormir em cima da... Ei, sim. Dá um beijinho na minha prima. Eu não pego homem casado, não. É ver... Tá guardando. Tá guardando. Vai ver na pochecha. É... Quem que é a namorada dele? Meu Deus, vocês derrubaram as cadeiras. Vocês não servem pra nada. Ah, a Pandora derrubando tudo. Quem é a namorada dele? A Barbie. Ela me ligou hoje, a minha amiga. Ela me ligou perguntando se eu tava grávida. Eu, hein? É por causa do eco, né? Saudades. Saudades do eco? Do meu amor antes do Chico. Oi. Oi. Quem foi, Laurinha? Não, pensei que a Pandora tinha entrado no buraco. Mas... O eco não acordou ainda, você acredita? Quem que é o eco do Long? O Kimi que eu fui na padaria com ele. É, ela foi na padaria fazer pão. Como era o menino lá? Tô chique. Ele voltou? Não. Tô esperando. Mas eu tô com medo que se voltar é capaz de me atrair de mim e cortar meu pescoço. Não, mulher. Ele vai assumir. Não, mas por enquanto eu tô sem sintomas, gente. Vamos com calma. Pior que eu vou ter que fazer um belo exame de DNA, né? Se tiver grávida. Que mulher louca. Ué. O Chunin vai vir? Não, quer reunião dos parques? Ué. Mas você não é noiva dele? Sim. Só depois se casa que oficializa. Uhum. Eu não sabia. Enfim, estamos hoje reunidos por um acontecimento de sexta-feira. O Oliver já me basicamente soltou umas informações aí. Fazer um resumo. Basicamente sexta-feira eu fui sequenciada pela VK. Por isso que eu tava vestido aí de coringa. Não sei se vocês viram. Me humilharam e fizeram tudo de ruim comigo. E o Vitinho e o Oliver estavam participando. Parque Vitinho e Parque Oliver. Estavam participando, né? Do meu possível resgate. Tentando de tudo. E parece que os laranjas de laranjos destrataram eles. O Oliver já me contou muita coisa. Eu queria saber também do Vitinho. O que que rolou? Tá, então. A gente soube que você foi ser gostada pela VK lá. Aí depois a gente começou a correr atrás, né? Pra pesquisar quem era da VK. Quem que tava lá. Quem que tava na pista. Aí até que momento a gente achou o maluco lá da VK. Acho que até o chefe de lá. Nós sequestrou ele e botou ele no porta-malas. Só que sei lá. O cara pica dentro do porta-malas. Ele pulou do porta-malas com o carro em movimento. E foi embora, tá ligado? Aí depois disso aí. Falei. Pô, Oliver. Não quero mais participar. Desanimei. E durante isso eu avisei na rádio por laranja. Que direita o filho da puta. Calma. É que tem muito historiante. Pra resenha. Aí. Só que quando a gente achou o cara da VK. A gente falou na rádio com os laranjas, certo? Gente, a gente tá em guerra. A gente achou o cara da VK. Nós vai sequestrar ele. Aí correto. A gente sequestrou ele e avisou na rádio. Só que na hora que o cara fugiu. O cara dos laranjas começou a xingar a gente. Ficar puto. Falando que não era pra gente se meter. Que ia dar ruim pra gente. Que era pra gente sair. Aí eu tiltei. O Oliver também. E a gente já luta ali ó. Muito que bem. Eu não sei explicar não. Mais fácil vale pra explicar. Que? O que aconteceu. Mas... É que eu se explicando. Eu sou muito ruim. Eu já expliquei. Eu já expliquei pra mim. Aí o Oliver já explicou. Agora eu ia falar. Aí eu estressei. Aí o doente lá ficou mandando mensagem no meu zap. Eu falei boa noite. Estou indo sextar. Fique bem. Aí ele ficou puto. É. Família Parque. O que que vocês acham disso? Família Parque. Eu não entendo direito. Tipo. Você avisou na rádio. Pros laranja. O que rolou. E eles fizeram o que? E eles meio que brigaram com a gente. Por estar ajudando a nossa mãe. Eu quase cheguei a matar eles. Olha o que. Como é que eu não deixo. Mas eles acharam ruim. Eles acharam que sim. Eles acharam que sim. Eles acharam que sim. Eu não. Fala. Ah. O Oliver queria matar ele. A gente não achou melhor. Vou ter que me ausentar. É. Eu volto mais tarde. No meio da guerra. Só não quis atrapalhar não. Eu queria matar os laranjas. Mas. É isso. Olha a Fernambra. Tem que você. O que você acha? Você que é a mais inteligente aqui do grupo. Quem? A Pandora? É. Eu sempre fui grota. Nunca passei pano para laranja. E isso não é mentira. Nem aumenta de prova. Eu não sei o que vocês devem fazer. Mas é isso. Ai gente. Mas uma coisa básica. Se uma família seu está em perigo. Você que vai fazer de tudo. Para querer ajudar. Sim. Uma coisa simples. Assim. Foi meio. Falta de consideração. Na minha opinião. Meu ponto de vista. Mas eu não sei quem sou eu. Para falar alguma coisa. A parada é que os laranjas. São um bando de peidão. E estavam com medo de trocar tiro. Verdade. Minha mãe em perigo. Eu só queria matar os caras da VK. Eles ficaram. Falando merda no meu ouvido. E eu tiltei. Eu também tiltei. Muito. É. Mexeram com os amorzinhos da mamãe. Né. E meu pai nessa hora aí. O pai de consideração sumiu. Pois é. Ele não foi atrás da minha mãe? Oi. Eu não vi nada. Oi. Tu ainda está no gueto? Pô. Eu estou a pé. Estou aqui. Estou longe. Estou aqui perto da praia. Onde você está? Manda logo que eu vou aí. Tá bom. Vou te mandar aqui. Tá. Beijo. Beijo. Né. Pois é. Eu vou lá conversar com o Chunin. Eu quero escutar. Tem certeza que você quer ouvir isso? Sim. Tem certeza que quer ouvir isso, filha? Sim. O que vai acontecer, mãe? Sim. Não sei. Vou jogar tudo na mesa. É melhor do que ficar aguardando coisa pra mim. Bota uma câmera nela. Bota uma câmera nela. O que? Bota uma câmera nela. Pode ir. Você vai ficar com a gente, irmã? A gente liga pra mãe. Deixa o telefone dela. Tocando. Não. Não tem problema. Eu vou também. Tá bom. Eu preciso falar com meu pai. Tá. A gente fica aqui então? Qualquer coisa? Ou é que a gente vai? Como é que é mais fácil buscar ele aqui? Então, ele mandou o Loki. Eu vou buscar ele. Vocês querem todo mundo? Por mim, tanto faz. O que tu achar melhor. O negócio era tu e vocês dois já vêm conversando, entendeu? É, deixa os dois conversar, hein? Aí a Pandora vai na mala ali, na cadeirinha da mala. Eu vou escutando tudo. Ela gosta. Ai, não sei. Ai, vamos. Sei lá. Tô nervosa. O que a gente faz, irmã? Você vai conversar com a irmã? Vou, vou. Fica com meu carro então. Vou dormir aqui em casa. Tá, fechou. Tá, beijo mãe. Beijo, beijo. É um bicho. No ruim do ruim tem a família que tu importa. Não, não. Se ele... Eu vou tá lá na mala. Se ele ficar xingando minha mãe, eu já ligo pra vocês. Ué, tá dando beijo de mim, moleque. Que isso? Beijo de irmão, né? Beijo. Beijo. Ô mãe, me dá um abraço aqui rapidinho. Nada mais ver a barra depois de ontem. Ontem? O que que teve ontem? Foi, mãe. O Xodoros. É, mãe. Perdi meu celular, irmão. Você foi no Xodoros? Fui. E eu roubaro meu celular no Xodoros. Que tudo. Que tudo nada, filha. Que tudo. Foi muito bom. Mano, o Oliver é uma jumenta. Mula... Mano, que jumento, mula, jagunço do caralho. Vem cá, que você dá a chave do meu carro, velho. Ai, que tudo. Não, é jumento aquele menino. Como ele vai embora... Fica com o meu carro e deixa o carro trancado. Que menino jumento, viu? Uma mula, aquele jagunço do caralho. Ô, mula. Você funciona. Ô, quem roubou a chave? Ah, adivinha. Não, foi a Pandora. Pandora, você não tem idade pra dirigir, filha. Olha que criança... Olha, gente. O que que a gente tá criando? Olha a minha roupinha, acabei de voltar da escola. É pena que eu vou embora. Tchau. Vocês vão junto? Então vamos. Vem, Laurinha. Não, não, eu vou dormir que eu vou viajar ali pra ver o negócio. Ela vai ver o exaborado dela. Muito obrigado. Eita! TBT, é? TBT é só quinta-feira, Laurinha. Ex-namorado. Fala que eu mandei um beijo pra ele. Quem é o ex-namorado? O Laurinho? Cê não conhece. Slow? Cê não conhece. Uhum. Todo mundo foi dormir. Oxe, não tá marcando a local... O que que isso? O Oliver foi dormir. Ué, marcou e sumiu. Não, eu que marquei sem querer pra tirar a marcação, Oxe. Mano, não tá indo? Eita. Pode ele mandar logo de novo. Esse quebra-cabeça. Oxe. Oxe, não tá indo, mas eu acho que é por sua. Ele falou que tava perto da praia. Deixa eu marcar, vamos. Eita, filha, tá doente? Pior que eu tô. Pronto, agora foi. E você sabe? Sei. Sim, eu te contei. Contaste? Sim. Ixi. Acho que a mamãe tá com a cabeça em outros lugares. Que eu nem... Esse que é ele? É o Neon. Nem ferrando que a Laurinha tem o Neon. Ela tem o Neon, meninas. Acho que ela é pouca coisa. É, e a gente fica zoando a Laurinha, Laurinha, põe a gente vai... Ela é a maioral. É... Milhões. Vai ter que abastecer os milhões. Fica adianta, né? Uhum. Nossa, mas o Neonzinho é... Ai, eu adoro o barulho desse carro. Ai, é muito, né? Uhum. Mas... A gente podia pintar, o que você acha? Pintar de rosa. Vamos, 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 vamos. Vamos. Ai, mas você tem que pagar, filha, o CRIMA. Eu tenho dinheiro, eu pago, eu pago. O CRIMA tá hostil, viu? O CRIMA. É, como eu vou arrumar 16 mil pra pagar os meus carros? A gente dá golpe, não tem problema. Vai, manda aqueles fodidos lá dos laranjas pra pagar. Eita. 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 Soltei. Vai, o Flemy tá liberando. Eita, tá fartudo. O Flemy tá liberado. Contra os programas de sábado e domingo aí que teve. Sábado e domingo eu fiquei dormindo. Fiquei jogando tarde, eu falei o dia inteiro. É, filha, com quem? Ficou um bonitinho lá na... É, eu vi, com uma pátria na tela. Com quem, filha? Fala mais. Não, tá bom. Joguei com o seu futuro filho, o Billy Ban. Ah, o Billy Ban também. Joguei Minecraft com ele, com a minha amiga na creche Sayori. Ah, entendi. Fiz várias coisas. Ai, eu quero jogar aquele Lost Ark. Eu te chamei pra jogar e você não quis, tava dormindo. Eu dormi, aí depois eu assisti Banana Fish, fiquei mais triste. É, depois eu assisti Euphoria. Depois eu assisti Euphoria, eu chorei. Mas vamos jogar Lost Ark no fim de semana. Ai, Lost Ark. Eu já baixei. Lost Ark é o quê? Survival? RPG. Aham. É minha melhor RPG. Ou isso não. Nossa, eu vou, eu vou me viciar naquele jeito. Ai, eu amo. Vamos ficar viciada, por favor. Vamos. Ô mãe, ela tava conversando com um garotinho. Ele é gato, mas é meio cachorro. Iiiiiiii. A gente vai entender a referência. Eu entendi, eu entendi. Fecha a cabeça com o Petroscan. Oh, oh, oh. Why? Não é que essa música me vem na cabeça. Isso arrasta demais, mano. Não, filho, vê essa música na cabeça. Pô, irmã, mas hoje em dia tem vários plugins que dá pra ver. Até mesmo que não tem tag. É o quê? É, dá pra ver que várias causas mesmo que... Não, mas aquele lá todo mundo consegue. Ah, tá. Meu Deus, gente. Então já assumiu? Para tudo. O que foi? O quê? Ele tá no lugar. Ah, hahaha. Eita, gente. O clima tá hostil agora, viu? Por essa eu não esperava... Ah, não. Tá, não. Pfff. Pfff. Não, mas tá perto. Tá perto. Ai, 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 ai. Ah, agora ele sentiu dor. Ih, tô sem a luva. Sim, 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 sim. E aí, como que tu tá? Como que eu tô? Nem eu sei, nem eu sei E por quê? Quer ir conversar ali? Bora Oi filha, como você tá? Oi pai Tudo bom? Também, vou ter Ele tá com voz dele, gente Uhum, uhum Oxi Eu tô tentando subir ali em cima Mas você não consegue E aí? Nossa Ai que climão Como assim, e aí? Tá tudo bem contigo? Consegui, consegui Nem eu sei responder isso Tá tudo bem contigo? Comigo não tá não Por quê? Você não quer falar? Pô, porque eu... Eu não queria que estivesse acontecendo essas coisas, né? Que tá acontecendo Enfim É foda Eu sei do meu pessoal Eu sei de todo mundo que tá lá Eu sei que, pô, às vezes o Oliver nem falou isso, pô, na maldade Mas só que é foda Porque tu já, pô, pegou o lado dele e achou que isso aí é a real verdade Enfim E é foda Porque Isso não é a verdade O que aconteceu Mas... Mas eu quero que tu fale do teu lado, entendeu? Não vem aqui pra te apontar dedo Mas não é difícil Porque, ó, é uma coisa que eu acho que tu tem que ter certeza De coração É que ninguém nunca fez alguma coisa contra tu Ou pra você ou seus filhos não participar ou coisa do tipo Acho que bem pelo contrário Porque... Você sabe que quando a Bendes acabou, a Serpentes acabou É, pô, era um bando de pé rapado Todo mundo que não tinha nada Que, pô, não sabia pra onde ia E, pô, nós decidimos se juntar num gueto Onde, pô, não tinha esperança, não tinha nada E nós tentamos fazer dar certo E, pô, uma das pessoas que já tava inclusa lá Mesmo sem o projeto Era tu Você sabe disso Porque desde o primeiro dia a gente fez questão de te chamar E falar, pô, a Tiffany tá junto com a gente, tá fechada E é isso Eu sei que, pô, tá bom Tu não tá nos laranjas e, pô, sei lá Tudo deu errado Mas não deu errado tudo só pra tu, tá ligado? Tipo, o pessoal também desanimou A gente também, pô, tem coisa nossa entre a gente Enfim E acontece Eu reconheço de tu Ah, eu não vou continuar ali frequentando e tal Porque tá um lugar desanimado E eu sei que tá disso E eu também fiquei desanimado Eu fiquei um tempo sem encostar, enfim Mas só que em nenhum momento O pessoal dali, eles viram as costas pra tu Ou pros seus filhos Pra quem quer que seja O pessoal sempre quis acolher vocês De qualquer jeito, qualquer maneira Tanto que você chegava lá no gueto Pô, todo mundo já ia conversar contigo E eu não tenho que tá aqui me explicando De pessoas que você não conhece Porque se tu encontra a tia na rua Tu sabe quem é a tia Sabe bem mais do que eu Enfim Se tu encontra o Dantas na rua Você sabe quem é o Dantas O Veloso O Rio Enfim Tem gente que nem eu conheço Mas acontece E você sabe Quem é cada um Eu não tô vindo aqui te explicar De pessoas que você não conhece Eu não tô chegando aqui Te explicando Pô, o Joãozinho Que é lá dos Laranjas Entende? Eu tenho que te explicar Do pessoal que tu convive Que você sabe Que se tu encontrar A qualquer momento Tu vai dar risada com eles O pessoal vai te receber bem Enfim Tu achou que Pô Ninguém queria que Teus filhos fossem na guerra Junto com a gente Tá bom Acho que sim O Oliver te falou E tu acho que Pelo dever de mãe Se sentiu ofendida também Mas só que você não ouviu O nosso lado Tipo assim Por isso que eu queria conversar Se eu não quisesse Que o Oliver e o Vitim Fosse pra guerra O Oliver Tu tava na hora Que eu dei uma pistola Pra ele Sem munição A gente passou a rádio Pra ele A gente Ele tava no nosso gueto Se a gente não quisesse Que ele estivesse na guerra A gente simplesmente Ia falar Oliver Tu não é citado Tu não vai com a gente E bem pelo contrário A gente deixou ele lá no gueto A gente ia citar Todo mundo que tava lá Só pra rapaziada participar O Vitim o mesmo Tanto que o Vitim Eu nem cheguei a ter nada com ele Porque ele mesmo falou assim Pô Tiltei Porque eu fui sequestrar o cara O cara pulou do porta-mala Sendo que isso nem Enfim Nem pode E eu não quero mais ir Eu falei pra ele Volta Ele Não Tô tiltado Real mesmo E saiu Vazado O Oliver Eu nem sabia que ele tava lá Depois disso que tu tava falando aí Que a tia falou Não Ele tava lá no gueto com a gente Nós deu o colete pra ele Tudo mais E a rádio Nós não trocou Porque nós não queria que ele participasse O Dantas tava junto com a gente Na situação Ele saiu Aí deu um minuto Dois minutos Três minutos Quatro Cinco E pô Dantas Cadê o Dantas E liga uma vez Liga duas Ele não tava A gente falou o que Pô Acho que o pessoal pode estar Até com a nossa rádio Já escutando tudo Vamos trocar de rádio Vamos Ele tava na nossa rádio O Oliver A gente falou Nós vamos trocar de rádio Cadê Entendeu Acho que pode ser Erro de comunicação Mas até eu tava bravo no dia Eu tava tiltado Eu falei Pra tia Por causa do Mano Eu não vou participar dessa porra Porque eu tô tiltado Eu não quero Não quero Não quero E pô Não tinha munição Não tinha porra nenhuma Enfim Não é um bagulho Que foi chato Só pra tu Pra o Oliver Foi chato pra todo mundo Mano Eu tenho certeza disso Sabe E tipo O que eu fico triste Foi o que tu falou Que tipo assim Pô Vai lá com a tua família Tipo Querendo dizer Que pô Eu Entendi que Tu tava ali na hora Falando Que a minha família Não é a tua família Que é um bagulho Que eu fiquei triste Porque Pô Sei lá Tu sabe quem que é Rapaziada Tu sabe Que nem eu te falei Quem é o Dantas Quem é a tia Quem é o Cadu Não é o pessoal Que tá Tendo que vir aqui Se provar Chegar pra tu E falar assim Ó Eu sou o Dantas Eu sou o moleque Coração puro Sou o Cadu Sou a tia Sou o moleque Coração puro Não é o pessoal Porque eu conheço eles Eles me acolheram Quando eu não tava legal Eles É minha família Minha real família Eu bato no peito Por causa deles E eu sei que Em nenhum momento Eles estavam fazendo Uma coisa dessa Pra te prejudicar Até porque Uma parte da guerra Que se começou Foi porque Tu foi sequestrado Tipo É Pô Nós tá na sede A gente tava Até brincando No dia Que nós vai pegar A tia Kelly E deixar ela careca Fazer ela lambe Corrimão E essas coisas Não é por causa de mim Porque quando eu fui sequestrado Eu tava lá em cima Rapaziada só Me deixou careca Pintou meu rosto Tirou minha barba E é por causa de tu Porque a gente viu A foto que tu postou Tava lá Toda Enfim Feia E pô É uns bagulho Que eu acho Meio Sei lá Que eu fico Triste Porque Sei lá De certa forma Tu conhece a rapaziada Tu sabe que Minha família Também é sua família Que em qualquer momento Que tu precisar Eles também vão estar lá Pode ser que Tu ache que não Mas é a real Entende? E é mais nisso Que eu fico triste De tu falar que Minha família Não é tua família E essas coisas E é um bagulho Que pega Porque eu fico mal Por conta disso Porque eu realmente Conheço o pessoal Eu sei quem que é o Oliver Eu sei quem que é o Vitinho Pô Eu tava conversando Com o Vitinho Até no dia da guerra Tá ligado? Como eu fico Ai cara E pô Eu sempre vi Nosso relacionamento Como um bagulho Uma coisa feliz Sabe? Tipo Desde o dia Que eu te conheci Até hoje Eu nunca fiquei triste Do teu lado Nunca fiquei Pô Sei lá Tô me sentindo mal Eu nunca fiquei assim E pô Eu tô sentindo Que hoje O clima tá um pouco Pesado E não é de hoje É de uns dias Tá ligado? E eu não sei O porquê Se é alguma coisa Que tá tocando em tu Se é eu Que desanimei Não sei Mas eu tô sentindo Que as coisas Tá ruim E pô Eu prometi pra mim mesmo Que eu nunca iria Deixar isso aqui Estragar de uma maneira Ruim Porque eu lembro Até hoje A conversa que eu tive Com a Kelly Que ela perguntou Pô E aí Por que vocês Não é namorado Enfim Coisas do tipo E eu falei Pô É porque algum dia A gente pode namorar E pode ser que acabe triste Eu posso brigar com ela Pode acontecer Alguma coisa ruim E pô Sei lá Nossa história Feliz Que eu sempre Te considerei Minha melhor amiga E eu falei Pode ser que nossa história Boa Feliz Legal Termine numa coisa ruim Que é um bagulho Que eu não quero Tá ligado Eu não quero Sei lá Amanhã Tá do teu lado Sabendo de tudo Que eu vivi contigo E ter que te tratar Como uma desconhecida E sei lá Eu acho que As coisas Estão caminhando Pra uma coisa ruim Sabe Não sei te explicar Mas é difícil É difícil Esse próprio acontecimento De falar Que o Laranja Sei lá Não te deu suporte E coisas do tipo Eu não vejo isso Porque a todo momento O pessoal Quer ajudar Tu também Quer me ajudar E sei lá Um bagulho desse Que eu fico realmente triste Entende Pô Eu não queria estar aqui Em quatro meses A gente tá quatro meses Junto E tá aqui nesse clima triste Esse Pô Clima merda Por causa dessas coisas Eu queria estar aqui feliz Falando Pô Vamos ali Vamos ali Ver a praia Como que tá feliz Cadê Nossa filha Entende Eu acho que Pô O intuito disso daqui Sempre foi ser feliz Apesar de tudo Apesar que às vezes A gente passa raiva E tudo mais E eu não quero Sei lá Ficar triste Por conta disso E é uma das coisas Que eu me desanimo mesmo Sabe Parece que tudo Que tu nunca falou Antes tu falou agora Pô É Porque é difícil Tá ligado Porque eu nunca Vou querer ter o mal Tem uma pessoa incrível Do meu coração Tô te falando Tem uma pessoa incrível Que sei lá Pô Eu te admiro muito Pra caramba Só que é foda Porque tá tomando um rumo Que eu não queria que tomasse Tá ligado E eu não quero Brigar contigo Por causa disso daqui Eu não quero Sei lá Chegar amanhã e falar Pô Aconteceu tal coisa Porque Pô Isso daqui é Simplesmente uma historinha Tá ligado E eu não quero que isso daqui Tome outro rumo Por conta de Sei lá mano Alguma coisa que tá acontecendo E que não tá saindo legal Entende E no fim é isso Pô Eu acho que eu Sei lá Posso estar de saco cheio Sozinho Comigo Posso Tá triste Desanimado Mas eu Uma coisa que eu não quero É briga Eu nunca fui disso Eu sempre fui aquele cara Que o povo pode falar Ah você é bunda mole Ele tá bom Mas eu não quero briga Eu não quero brigar Com as pessoas Porque sei lá É uma coisa que Às vezes Outro pessoal Acha legal Eu não quero Eu não quero Real E é um bagulho Que tá me fazendo mal Eu não tô entendendo Tipo Tanto Tu prefere terminar Isso Não Não tô falando Terminar É que Tô falando Que sei lá Se as coisas Ficarem ruim Tá ligado Como eu tô vendo Que sei lá A gente tá meio que se distanciando um pouco Eu não sei o porquê Não sei se é Tu que tá pegando Um ciclo novo Se é eu que tô desanimado Mas é evidente Que tipo assim Hoje mesmo Pô Eu acordei Num clima merda Porque eu sabia Que eu ia vir aqui E a gente ia Ter essa discussão Enfim E é um bagulho Que eu não quero Eu quero Pô Acordar feliz Sabendo Caramba Hoje a gente vai Que Que era um bagulho Que eu sempre senti contigo Que eu Sincero Desses quatro meses Que a gente passou E nem um dia Eu acordei Falei assim Pô mano Hoje vai ser um dia Meio embaçado Porque eu vou ter que Fazer alguma coisa Que eu Pô Vou me sentir mal E tal E hoje eu acordei assim Tipo Caramba Eu vou ter que me explicar Falar Pô Tudo que aconteceu Porque E tipo Todas nossas brigas Eu sempre senti Que foi muito Na brincadeira Muito na resenha Que eu Pô Diversas brigas A gente já Deu risada E tal E eu não quero Que isso vai Pro lado pessoal Sabe Mas nada Tando pro lado pessoal É tipo Tu falou O que O que Aconteceu Pelo menos Da parte De vocês Tanto que Eu vim Conversar Contigo Justamente Porque eu Queria saber O seu lado E o lado De quem Tava lá Nos laranjas Eu não Eu não Eu não E não Queria saber O que Vocês Iriam Falar Para mim Porque Vocês Querendo ou não Você Por exemplo Tem Tu É meu Noivo Sabe eu não ia chegar aqui e apontar mil dedos na sua cara e falar que tu tá errado antes de ouvir o que tu tem pra dizer pra mim, entendeu? por isso que eu queria conversar antes mas também eu não não posso ignorar tudo que eu senti naquele dia, tá ligado? sim, é o que eu te falo, eu te dou a razão porque tu como mãe você pode pode não, você deve sim ver o lado dos teus filhos e achar, caramba, se fizeram eles com meu filho, eu vou ficar realmente puta e, pô, vou vou querer explicação, mas não foi isso que aconteceu, porque em nenhum momento eu, eu falo eu falo aqui, ó eu, em nome do da rapazada dos Laranja, em nenhum momento a gente quis excluir ninguém da sua família em nenhum momento a gente quis alguma coisa que não seja isso, porque pô, a gente gosta muito de vocês de você, da Pandora o Vitinho também, no dia da guerra, também não vou falar que é tudo mil maravilhas no dia da guerra ele teve sim um desentendimento com o Rio, mas é por conta do moleque que saltou do porta-mala, enfim mas isso aí foi um bagulho que foi resolvido eu também tava bravo na hora eu não queria ir pra guerra eu cheguei a brigar com a Tia e com o Cadu eu saí do e-mail enfim, eu falei, mano, eu não quero mais laranjas eu não quero mais isso, tô desanimado mas é um bagulho que você olha assim e pô, você pode ver assim numa outra visão e você fala pô, eu acho que eu tava exaltado não aconteceu aquilo às vezes eu tô só meio cansado enfim, do Oliver eu nem sabia eu te falo de coração, eu nem sabia que o Oliver tava lá a Tia depois falou pra mim que ele tava lá enfim, ela até falou que se ele quisesse ir na guerra junto com a gente ela ia setar ele pra ele ir junto com nós mas o Vitinho sabia que ele tava assim e a gente conversou até no e-mail depois porque ele falou que tava tiltado que ele não ia ir porque o moleque saltou do porta-mala sendo que nem tem como isso o moleque tava sequestrado e ele acabou tentando ninguém para de falar, pá, meu Deus eu ainda vou ser bandido pra flame vai é que, tipo, você tá dando muitas explicações mas, tipo, não vou negar, sim o fato de, tipo, o Oliver ter chegado em mim e falado que mano, o Oliver tinha acabado de sair do sequestro e a primeira mensagem que eu acho que eu olhei no celular era o Oliver falando que, tipo, vocês tinham excluído ele do bagulho de querer me ajudar e foi uma parada que já me pesou, mas tem uma parada que me pesou muito mais do que tudo isso que você tá falando e o que foi? que foi o fato de, tipo, ninguém ter se importado comigo no máximo o Matheus que tentou ligar pra mim mas, tipo, sei tipo, não, não, calma aí você falou que ninguém se importou contigo mas eu não sei se o cara chegou lá mas a hora que tu tava sendo preso eu mandei um policial chegar lá porque eu tava sendo preso também não, não é isso eu mandei chegar um policial lá eu falei, pô, cuida dela porque ela tá em risco, assim como eu e falei pra um policial quando você saiu de lá eu cheguei o Dantas tava junto comigo eu falei, pô, cadê a Tiffany? cadê a Tiffany? tava me respondendo e ele falou, mano, não sei o que aconteceu bem na hora eu fiquei sabendo que a Tio Cadu falou que ia ter guerra na VK e eu falei, pô, então se eles tão lá na VK fazendo uma guerra a Tiffany provavelmente não tá lá sequestrada e aí depois tu postou a foto eu fui e falei, pô, ela deve tá segura aí eu te liguei a hora que eu te liguei tu me recebeu de uma maneira tipo, vai lá com a tua família e não, e isso daqui, aquilo ali e eu fiquei triste porque em nenhum momento eu tava não ligando pra tu e, pô, a guerra parcialmente também tem o teu nome lá porque o pessoal também tava lá por você tu aceitando ou não tu querendo falar tipo, julgando ser verdade ou não no fim, a gente sabe que ele também é por você entende? não é simplesmente um bagulho que eu vou falar vou olhar e vou falar assim não, não vamos não isso não vale a pena não pô, tu é minha noiva, tá ligado? não tem essa mas, pô, eu sei o entanto do que que tá dizendo mas, sei lá, tipo não sei se eu que tava criando uma expectativa errada do que? sei lá, tipo, você não quis me ver você não quis sabe, quando você me ligou você já veio, tipo não é que você tava seco mas, sei lá, não sei eu, parecia que eu tava esperando aqui? hum não, não é que eu tava seco é porque, tipo assim no dia que tu que eu liguei pra tu eu fui mó feliz eu falei pô, mozão é, que que aconteceu contigo eu vou pegar a tia Kelle e vou fazer o mesmo e tu meio que falou assim vai lá com a tua verdadeira família aquilo ali, pô bateu de uma forma que eu realmente fiquei muito triste com isso que eu falei pô, não é possível que a minha família não seja a família dela e eu realmente fiquei triste entendeu? e eu só tô um pouco mais aliviado porque eu tô te falando isso agora mas eu fiquei triste sim eu fiquei triste eu não fiquei feliz sei lá, ficou parecendo sei lá, a impressão que ficou parecendo pra mim tipo foda-se se a Tiffany tá bem tipo, vocês sabiam que eu tinha saído do sequestro e tudo bem mas ninguém quis me ver, sabe? se não fosse a galera ali da grota que me abraçou naquele momento eu acho que eu tipo teria eu acho que nem aquela ligação teria rolado porque eu já teria ido tipo, dormir porque sei lá eu fiquei esperando outra reação fiquei esperando, sei lá tu querer me ver tu querer me buscar não sei ficou parecendo que tipo no final vocês queriam fazer a guerra trocar tiro e é isso, sabe? foi essa a impressão que ficou pra mim não, não foi isso até porque eu tava junto e eu posso te afirmar o pessoal tava perdido a hora que o pessoal falou que ia ter guerra eu nem sabia que tava tendo guerra quando foi anunciada a guerra não tinha arma não tinha colete não tinha nada a gente teve que correr atrás disso na hora e eu falei eu ia pro Cadu 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 Tia eu não vou não, mas porque você não vai não tem nada eu não vou enfim foi uma coisa que não foi planejada e eu tava ali perdido como todo mundo tava e eu fiquei sabendo que tu tava segura entendeu? e tipo assim eu falei pô tem que aguentar a barra aqui eu tenho que ajudar a rapaziada porque senão o pessoal só vai invadir aqui e vai todo mundo morrer igual otário eu tava puto eu tava puto também eu tava bravo a tia chegou em mim e falou ó você tá tiltado você tá tiltado calma e eu falei eu tô tiltado mesmo eu não vou negar eu tô puto porque as coisas não tava saindo como eu queria mas isso não quer dizer que pô em nenhum momento eu não 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 quis saber como tu tava fica fácil ai eu odeio fazer tipo de RP meu Deus meu Deus eu tô tentando me colocar no teu lugar tipo eu entendo eu entendo o fato de de tu ser gerente do bagulho tu ter que tipo é que sei lá talvez eu que tenha criado essa expectativa errada não eu sei o que que tu tava falando eu sei realmente mas é que pô eu não sei como que eu te explico mas por eu saber que tu tava bem eu não fui perguntar entende? sim sim só que tipo naquele momento eu acho que era o momento que eu mais precisava de tu então eu falhei sei lá todas as maneiras todas as maneiras que essa conversa poderia ir seguir sei lá tu acha que se a gente se resolver aqui sair o clima vai ficar o mesmo tipo a gente vai conseguir ficar de boa é que eu vou te falar sincero no fundo do meu coração que eu não quero mentir eu não quero fingir alguma coisa que enfim o dia que eu lembro até hoje o dia que tava eu tu e a Pandora aqui assim ó que eu te fiz uma promessa e fiz uma promessa pra ela que é que eu nunca vou abandonar vocês aí eu falei é nunca não porque eu não sei do amanhã mas eu vou fazer ao máximo pra não fazer isso e tipo assim sei lá o meu intuito contigo com ela enfim até com a com a rapaziada lá é ver todo mundo feliz e se tu não se sentir feliz em algum momento é pô sei lá eu não vou ser idiota de querer te prender entende que é um bagulho que eu fiquei desanimado em questão de gueto essas coisas assim o pessoal não tava colando enfim acabou que isso respingou em tu também e sei lá às vezes é algumas coisas que chega até a gente que a gente não não tem controle e pô tu fica mal mesmo assim entende é um bagulho foda que é o que eu te falei a partir do momento que eu tiver que brigar com alguém só pra sei lá ser uma coisa legal eu não quero não quero real não quero porque eu não não acho tu é uma pessoa ruim te acha incrível que nem eu te falei foi muito bom tudo isso mas é aquilo se não tiver te fazendo bem tá ligado não sei não é que não tá me fazendo bem ah eu acho que não tá porque sei lá essa conversa aqui já deduziu um pouco sabe da tua insatisfação tu chegou em mim e falou que no momento que tu mais precisava de mim eu não tava e pode ser que eu errei pode ser que eu tava prestando atenção em outra coisa eu me deixei levar não sei porque eu não quero isso eu não quero de verdade eu não quero tipo sei lá que aconteça alguma coisa por culpa minha não quero real eu não quero isso mas não tô colocando culpa em toro ah mas eu me sinto culpado porque se tu precisava de mim e eu não tava era porque eu errei eu errei e é foda por mais que eu não tiveram outras pessoas pra me ajudar entendeu não mas por mais que eu não tive essa a intenção de te deixar sozinha por algum momento tu ficou sozinha é que tipo sei lá a gente até tinha conversado isso acho que bem no começo né que a gente nunca queria deixar tipo o clima pesar sei lá sim tipo pô é que eu eu realmente pô te admiro muito a forma que foi acontecendo as coisas foi muito natural tudo natural eu nunca cheguei em tu e falei assim ou vamos namorar porque é o que o que é bom pra gente ou vamos acontecer isso vamos fazer aquilo não o pedido de um dia de namoro eu não fazia ideia que ia ser um dia de namoro até então aí pra mim a gente era dois amigos o pedido surgiu eu falei pô vamos em busca disso até então eu tava com muito medo porque o dia que ele falou pra mim e aí vocês dois eu falei pô tô com medo de magoar ela de sei lá um dia mais pra frente a gente brigar porque você sabe que às vezes acontece briga eu falei eu não quero magoar ela algum dia lá na frente e aí o pedido de um dia chegou eu falei pô vamos se arriscar e aí foi pô que da hora maneiro muito bom isso de ser casalzinho e tal essa vibe nossa apaixonadinho e aí chegou a segunda semana eu mano não quero que isso acabe não bagulho bom nossa é muito legal isso tio de ter alguém do lado de se acordar todo dia e saber assim caramba hoje pode ser que não tenha nada acontecendo mas eu vou estar lá junto com a pessoa e aí um mês aí dois e três e quatro tipo assim ter que resolver problema entende não sei se tu entendeu isso mas o meu intuito contigo com a Pandora e com as pessoas é sempre o lado bom não que eu tô falando aqui que eu não esteja nas fases ruins lógico que eu vou tá mas sei lá eu quero de todo jeito tentar reverter essa fase ruim numa fase boa rápido e é o que eu te falo se eu não tiver fazendo te fazendo feliz assim tu pode falar pra mim ou sei lá se eu me sentir triste eu tô me sentindo triste mas é por causa da situação em geral mas você acha que eu tô feliz? então é uma coisa difícil é o que eu tô te falando eu não quero sei lá te magoar ou sair magoado tipo as vezes eu fico pensando sei lá quando foi que a gente perdeu tipo esse brilho não sei se foi pelo fato lá de tipo tu ter dado uma desanimada lá nos laranjas e tal eu acho que eu não sei se eu tô fazendo algo errado não sei acho que sei lá a maior parte da culpa é minha assim de ter desanimado mas não foi contigo sabe eu não quero ficar colocando essa culpa em tu não mas é porque a real tem que jogar o fato na mesa eu realmente eu tinha desanimado assim e aí parece que sei lá quando eu voltei tu já tava em um outro ritmo com outras pessoas conversando sabe e eu tipo meio que fiquei no meu ritmo e tu no teu não sei obrigado de avançar tipo a gente não pode negar que a época que tava tudo legal tal tu tava junto com a gente nós passávamos o dia inteiro junto resenhando e querendo ou não quando eu sumi por uns diazinhos ali quando eu voltei já não tava a mesma coisa tu já tava com outro pessoal fazendo outro tipo de coisa acabou que tipo sei lá engrenagem virou e é o que eu falo eu não quero sei lá te privar de alguma coisa e sei lá te ver triste porque no fim não é pra isso que eu tô aqui eu gosto pra caralho de tu de real mesmo sabe eu sei lá não quero ter que algum dia brigar contigo só porque sei lá tá acontecendo alguma coisa que não tá legal mas o problema é que esse dia chegou né siga o coração então vem a desver pra estrelinhas sabe eu olho pro passado e tipo eu não não tenho nenhum arrependimento sei lá eu também nunca nunca tive isso aí você pode ter certeza que eu nunca tive nenhum arrependimento desde o dia que eu te conheci até hoje nenhum nenhum faria tudo igual 500 vezes mil se precisasse eu acho que eu faria só uma coisa diferente o que ai eu quero você quer encareta você quer escutar de saudar contigo o que o que o que o que só foi pra descontrair eu não entendi por favor deixa pra lá então a risa vai dar uma quebra gente na imersão tem que ser caricata sempre tem que ser caricata mas tipo sei lá eu fiquei matutando muito das ideias sobre sei lá sobre essa conversa sabe eu também fiquei imaginando sei lá naquela hora que tu me falou isso de tipo vai lá com a tua verdadeira família até agora eu fiquei pensando muito falei caramba mano não é possível que tá acontecendo isso essas coisas porque eu nunca quis isso na real eu nunca quis isso de sei lá tu sentir meio que excluída por alguma coisa ou sei lá surgir alguma briga enfim eu nunca quis isso nunca mas é uma coisa que tá acontecendo e é o que eu te falei eu não quero sei lá acabar uma história boa dessa uma coisa ruim olha a gata da UFESH igual você com o panda não suporto DR ai eu adoro fazer uma DR tem DR que são necessárias né pro desenvolvimento da história gente também não gosto de fazer DR pesada assim mas tem que são necessárias sei lá não sei mais o que dizer tipo é uma merda o que aconteceu sim eu eu também tô tipo tentando viu o que que aconteceu velho pra pra chegar nisso ai não sei gente sabe eu só não quero que tu duvide uma coisa que tipo eu te amo pra caralho que tipo esses quatro meses que a gente viveu até muito mais que isso foram um dos bons momentos da minha vida um dos melhores talvez pô tipo é foda porque tu foi uma pessoa essencial que tu não tá comigo de ontem tipo sei lá a gente já foi Bahamas Bahamas 2 e aqui e mano foi um bagulho louco bem antes de a gente começar um namoro eu já tinha uma amizade foda muito foda que eu sempre quis muito estar do teu lado o dia que a gente se conheceu já diz muito disso que foi pô tava já lá com meu amigo sabia de nada que tava acontecendo já cheguei lá colocando uma música alegre pra caramba que eu acho que eu também perdi a minha como que eu posso te dizer minha animação que eu olho pro passado eu sei que antes eu era muito mais feliz tipo eu era alegre eu fazia muita coisa e aí pô você já me deu um soco e ah você é um cão não sei o que tem eu sei porque você tá do teu lado mas eu realmente eu não quero que essa alegria isso tudo se torne um bagulho ruim mas nunca vai tornar só que tipo tu a gente é adulto Shunin sei tu não concorda que tipo o nosso clima não tá a mesma coisa sim eu concordo eu concordo muito concordo e eu fico tipo pensando ruim de empurrar uma coisa com a barriga não seria nem sei lá tipo sei lá o que que a gente poderia fazer pra mudar o que que eu tô errando sei lá o que que nós estamos errando e eu fico pensando isso pensando isso pô pior que eu também não sei eu olho assim eu não vejo alguma coisa ruim não tenho briga não tenho nada e tipo eu não vou negar também uma coisa que o próprio lugar onde nós moramos não tá sendo um bagulho fácil e tipo é foda porque eu tava muito animado só que pô as coisas não acontecem como a gente quer e enfim um bagulho que eu eu todo dia acordo puto da vida que eu tento eu tento todo dia pode ser que não mas eu tento todo dia mandar mensagem pro pessoal e falar mano não desiste mano vamos aí pode ser que a gente não tenha nada hoje nem amanhã nem daqui seis meses mas vamos fazer pela família todo mundo junto aqui e bora mano porque se um desanimar o resto também desanima e foi o que aconteceu e eu tento eu chamo todo mundo enfim e eu fiquei puto no dia que me sequestraram porque eu bati a rádio chamei no e-mail chamei aqui ninguém responde é um dos bagulhos que eu fico puto de ter a sensação que só eu tô querendo alguma coisa mas eu não posso também cobrar do pessoal que eles fiquem firme como eu tô tá ligado que as vezes sei lá o pessoal não tem essa obrigação de também se doar pra um bagulho eu não juro que tava roubando o carro e o foda de tudo isso que tipo eu te amo sabe também te amo muito sério de verdade sei lá eu tenho certeza que pô tu não se passa quatro meses assim com qualquer pessoa você tem noção nem guerra mais vai ter mano nem guerra mais parece que o pessoal não quer pra tu ver toda essa confusão por causa de uma guerra é foda é difícil não sei o que tá acontecendo o meu medo é tipo sei lá da gente meio que sair daqui entre aspas resolvido e nada mudar sabe continuar sim dessa forma tipo eu não não vou falar que tu ai só você é culpado e tal porque as vezes no dia que você não entra tipo mano eu tenho que meter o louco por ai sabe pô mas é e é justamente o que tu falou as vezes tu acorda e eu já tô tipo numa parada totalmente diferente pô é que tipo assim eu vou te passar real real mesmo é eu junto ou não contigo eu sempre vou querer ficar junto com você não sei se você entendeu mas pô a coisa mais da hora que tem é sei lá juntar nós dois numa motinha vamos roubar uma registradora vamos fazer isso e dar rolezinho em família pandora ai de vez em quando vem vitinho uma vez na vida na morte vem o oliver me xinga me dá um chute eu acho muito bom isso entende e não sei é foda eu me jogando com penhasco ai gente não sei o que que eu faço velho e sabe é justamente esses momentos que estão me fazendo tanta falta porque tipo tu não tá aqui eu entendo tu não precisa tá animado mas eu não vou negar também que sinto tua falta e tipo isso começou a pesar muito sabe o fato de tu não tá colando tanto e sabe tu faz uma falta eu não quero que tu pense que tipo eu te troco faz ou coisa do tipo sendo que tu faz uma falta do caralho pra mim sinto muito falta de tu enchendo meu saco querendo sei lá fazer corrida toda hora coisa que tipo nossa amonete de casal até hoje não saiu tá vendo essa porra dessa amonete de casal é a maldição dessa merda é o que eu te falo pô mano eu acho muito bom real mesmo de coração tá junto contigo mas eu não quero que tenha momentos ruins assim embaixo sei lá culpa minha também que eu te falo Caralho, que merda Quem diria, né, Parque Tiffany O que? Porra, de dois desconhecidos Quatro me junto É, que é que eu tava na cabeça Pra namorar com tudo, né E eu, o que? Que eu tava na cabeça Oxe, eu amai orava Ai, que merda, cara Posso te dar uma coisa? Pode A Pandora ali Ainda foi alinhar direitinho Quatro me porra, bate, bate, bate Mano, eu te odeio tanto É por isso que eu te odeio tanto Que isso? Ai Se não fez, bate, bate, bate O que é isso? O que é isso? Ai, que ódio, ô, não sei o que fazer Para de ficar assim Tchau Pandora, que isso? Ai, eu só mandou um gift Eu vou explodir Ai, gente Ai, que ódio Ai, que ódio, mano Eu posso te pedir uma coisa? Pode, pode Pode, pode Vamos matar esse filha da putinha Criando essa cocuda Pra mim eu já tô cagando pra isso Sinceramente Sério Eu não sei se tu vai entender O que eu quero dizer com isso Pode falar É o que eu te falo Eu, sei lá De jeito nenhum Vou querer Teu mal Ou fazer alguma coisa Que não seja Pra tu Não sei se tu Tu sabe Sim, eu sei E tu pode ser Pô O máximo de transparência comigo Que eu não Não vou ligar, mano Vou Até hoje Deu quatro meses A gente junto E eu nunca fiquei Pô, sei lá Puto, bravo Com alguma coisa Que tu fez Não Acho que vai acontecer isso Ai, que ódio, cara Eu vou te dar uma coisa Tipo, tu me deu Esses dias Porque eu quero que tu Tu pense em tudo Em nós Em nós Na nossa família Na sua família No que que a gente passou juntos No que que você pensa Pro futuro Não sei se estamos terminando Mas Eu acho que a gente precisa Desse tempo Pra pensar Mas Mas Eu tô esperando você Independente da sua decisão Se demorar um dia Dois dias Também não demora muito Mas eu quero que tu pense Em tudo Não só Sei lá Em mim Eu quero que tu pense em tu Eu quero que tu pense Em tudo que a gente já viveu E tu me Me retorne Quando você sentir Que Você tem a decisão Que tu quer seguir Pô Não sei nem o que te falar Mas Eu acho que Tu tem que Que ser feliz Independente do que aconteça E pô Eu sempre vou querer te ver feliz Sabe É foda Que Tu foi uma pessoa Que realmente Fez parte Da minha História De tudo Tem que te agradecer Por muita coisa E sei lá Se alguma coisa Não tá encaixando Nós temos que ver O que é E E resolver isso Que Eu sei Eu entendo O que tu tá Sentindo De tipo Sei lá Por mais que a gente Passe estar resolvido Não Não sentir o mesmo Clima De antes Eu acho que É válido Válido O que tu tá falando Mas eu também Quero te dar uma coisa Aqui O que que Você nunca nem Se esqueci da nossa história De tudo que a gente Viveu Que Pô Pra mim foi uma coisa Sensacional Sério Tu promete Tu promete Vai pensar Sim Eu prometo Na real Não é nem pensar Porque eu já Já sei o que eu quero É Eu acho que A gente Tá precisando De um Não sei Eu não sei Te dizer Direito Mas eu quero que tu Pense Sério Não é falando Da boca pra fora Eu quero que tu Pense Tipo Dentro de você Mesmo Não só Em mim Não só Tipo Na nossa família Tu sempre vai Continuar sendo O amor Da minha vida Tá ligado Meu amor É gêmeo No corpo De uma mulher Ah não É sério Isso A Pandora Mandou a chifade Pra junto Que eu quero Mas é isso É Caralho A Pandora Também Falando Muito Mas Na moral Eu queria Uma relação Com vocês Muito Muito Foda Muito Foda De verdade É um bagulho Que eu não sei explicar Muito Muito doido E é Mano Justamente Esse é o meu medo Desde o começo De terminar Alguma coisa ruim Sabe Com briga Alguma coisa do tipo Mas eu quero Tu esqueça isso Tipo Pra mim A gente Tá resolvido Sim Só que É aquilo Que eu disse Sabe Não sei Em que momento Tipo A gente perdeu Tudo que a gente Tinha Tipo Aquele brilho Tipo Mas em algum momento Começou a ficar Meio Tipo Não tão Eu sei Tu tá aqui Eu acho que Tu sabe Porque tu também Devia estar sentindo Mesmo E a gente Nunca Sentou pra conversar Então Eu só quero Realmente que tu pense Tipo Eu vou estar Esperando por tu Independente Da sua decisão E Sei lá Eu acho que é isso É Eu posso ir O Oliva Rodrigo Ali Vai não Pô Não vai Pô Eu vou Vou pegar meu trenzinho Que tá passando ali Eu juro Porque eu vou pensar De coração Que eu Eu sei Que não é simplesmente Falar e tal Mas eu vou Realmente Ver Do fundo do coração Analisar Se eu realmente Tô bem Ou não É que Pô Não sei se tu me entende Mas tem algumas Coisas Que Que Pô É Não sei te explicar Mas realmente Pesam Sabe Alguns comentários Algumas coisas Do tipo E Quando Quando Chega Eu fico Meio Desanimado Pensar Que Fazendo Alguma Coisa Legal Não Tá Sendo Suficiente Mas Sabe Tipo Essa parada É a coisa Mais comum Que tem Assim como Tu também Já tipo Leu Eu também Já tive Que ler Muita coisa E tipo Sei lá Eu nunca Tentei Me deixar Abalar Sobre Nós Talvez Tenha Abalado Talvez Essas Coisas Tenham Um Pode falar Ali Vai tomar No cu Mas Tipo Sei lá Nunca Tentei Fazer Isso Afetar A gente Talvez Tenha Afetado E Tudo Tudo Bem Sabe Eu só Quero Realmente Que Tipo Tu Pense Eu já Falei Três Vezes Pense Pink Pense Pô Mas é Foda Porque Tipo Assim Eu não Consigo Ficar Triste Contigo Real De Verdade Ah Maluco Tu é Foda Demais Ah Então Se eu Seguro Que Eu Te Chifre Aí Aí Calma Aí Tudo Tem Um Limite Mas É Real Sei lá Até quando A gente Briga Eu dou Risada Porque Eu não aguento A vibe Que você Passa É muito Disso De Tipo Dar Risada É Que eu Não sou Levado A sério Não Não É isso É Que Não Tem Como Ficar Triste Assim Eu Tô Realmente Pá Mas É Foda Porque Mano O que Eu Mais Fico Indignado É Porque Não Tem Nenhum Problema Entre Eu E Tu Sabe Sei lá Desde o Começo Até Agora A gente Nunca Brigou De ser Uma Briga Tal Sempre Foi Algumas Brigas Caricata E Tals E Tipo Que Eu Tô Sentindo Que Hoje Sei lá Eu Acordei Meio Triste Que Eu Senti Que Eu Tava Ficando Pesado Sabe Eu Não Consegui Te Chamar E Falar Assim Pô Feliz Quatro Meses Te Amo Porque Eu Realmente Não Tava Me Sentindo Legal E Por Muitas Coisas Por Muita Coisa Negativa Tanto Que Pô Quando Eu Cheguei Aqui A Primeira Coisa Que Eu Fiz Foi Querer Explicar Tudo Que Tava Acontecendo Que Pô Tu Conhece A Tia Tu Conhece O Cadu Conhece O Dantas Conhece O Rio Veloso Tipo Assim Eu Sei Que O pessoal Erra O pessoal Não É Perfeito Mas Assim Eu Quero Que Tu Tenha Certeza No Teu Coração Assim Certeza É Que A Gente Sempre Pensa Em Tudo Sempre A Gente Nunca Vai Chegar Numa Coisa E Falar Assim Não A Tiffany Não Tá Entende Tipo Assim Até Na Questão Do De Tu Próxima Da Grota Enfim A Gente Sempre Entendeu Isso Tipo Assim Pô A Gente Não Tá Animado Se A Gente Não Tá Animado Porque A Gente Vai Querer Alguma Coisa Então Eu Sei Que Tu Tem Que Ver O Conta Conta Entende E Aí Depois Ela Falou Pô Eu Sei Que Família É Família E Por Isso Que Eu Fiquei Triste Porque Na Mesma Hora Falou Assim Família É Família Se Tu Quiser Voltar A Gente Aceita E Tipo Eu Vi Tu Ficou Triste Pensando Que Não A Gente Tava Falando Outra Coisa Que Era Pra Tu Ir Na Grota E Tal Mas Não É Porque Realmente A Gente Tava Tá Em Conflito Isso Não Tem Como Negar A Gente Tava Em Conflito E Eu Todo Dia Acordo Puto Bolado Porque Eu Sei Que Toda Vez Que Eu Entrar Aqui Eu Vou Passar Na Quebrada Não Vai Ter Nada Pra Fazer Eu Vou Ficar Lá Parado Se Aparecer Uma Ou Do Pessoal No Máximo É O que Que Eu Quero Parece Que Todo Mundo Cagando Ninguém Tá Querendo Tipo Uau Vamos Vamos Se esforçar Um Pouquinho Vai Que Dá Tudo Certo Meu Pai Saindo Mais Dessa Bolha De Laranjas Parece Que A cidade Inteira Tá Assim Sabe Caminhando Pra Mano Pô Tô Legal Aqui Não Vamos Esforçar Não A culpa Não Tá Nem Minha A culpa Tá Nos Outros Que Não Faz Sendo Que Pô É fácil Tu Julgar Um Bagulho É fácil Tu Falar Tá Parada A Praça Mas Você Não Tá Lá Também Pra Ajudar Alguém É Isso Que Eu Sou Pobo Da Praça Sei lá Tentar Remar 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 E Pô Todo Mundo Que Tá Do teu Lado Ninguém Te Ajuda Ninguém Estende A mão E Fala Não Vamos E Por isso Que Eu Desanimei Mas Eu Acordava Podia Não Ter Ninguém Ninguém Na época De Bênis Mesmo Eu Podia Acordar E Porra Bênis Inteira Dormindo Mas Eu Sempre Tava Junto Contigo Sempre 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 E Tipo Esses dias Que você Meio que Deu uma Afastadinha Meio que Colou Lá Na Grota Rapaziada Eu Meio que Senti Tipo Caramba É Foda Eu Não Vou Conseguir Ficar Sozinho Aqui Fazer Sozinho É O titio Red Conseguiu Mas Relaxa Que O que Eu Te prometo Que Essas Coisas Vão Mudar De Coração Não Tá Tranquilo Sabe Eu Só Quero Realmente Que Tu Não Só Tu Também Preciso Desse Tempo Pra Pensar Eu Aonde É Ele mesmo Sim É O que Eu Te Falei Tipo Assim Sei lá Olhando Pra Trás Eu Não Vejo Nada Que Foi Ruim Alguma Coisa Que Eu Realmente Acho Mesmo Que Sei lá De Uns Dias Ou Semana Sei lá Pra Cá Já Não Tá O Mesmo Ritmo E Sei lá Acho Que É Mais Ver Onde A Gente Errou E Ver Se Se Isso Vai Continuar Se Não Eu Vou Desmaiar De Sede Ah Eu tava Mutado Mas É Isso Acho Que Não Tem Mais Alguma Coisa Pra Falar E Quero Que Que Tu Pense Tipo E A Gente Senta Pra Conversar Outra Hora Outro Dia Só Mas Vou Estar Te Esperando Independente Tchau 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 Bebê, eu tava pensando aqui Queria te convidar pra sair Queria te convidar pra zoar Sei lá que tal um filme a dois jantar ou al Isso aí Queria te convidar pra voar Amor, eu vou te apresentar as estrelas Viajar o mundo, rolê em seu clube Igual astronauta Seu pai vive reclamando que a gente tá junto Tantos vezes querendo ver a gente separado Esse amor que existe, nós pode salvar o mundo Ainda bem que eu te encontrei com a coisa de passada E se eu te ver passando, amor, eu taco um beijo Eu me inspiro a mil canções, eu te dou uma cantada Olha como nós convida igual batendo em mar Com você e com Flamengo eu costumei ganhar E tudo fica suave, florida até o céu tá mais limpo Não existe mais poluição Até o programa é mais chato Meu Deus, o computador vai explodir Queria te convidar pra zoar Sei lá que tal um filme a dois jantar ou al Isso aí Queria te convidar pra voar Amor, eu vou te apresentar as estrelas Viajar o mundo, rolê em seu clube Igual astronauta Seu pai me reclamando que a gente tá junto Tantos vezes querendo ver a gente separada Esse amor que existe, nós pode salvar o mundo Ainda bem que eu te encontrei com a coisa de passada E se eu te ver passando, amor, eu taco um beijo Eu me inspiro a mil canções, eu te dou uma cantada Olha como nós convida igual batendo em mar Com você e com Flamengo eu costumei ganhar E tudo fica suave, florida até o céu tá mais limpo Não existe mais poluição Até o programa é mais chato Os domingos eu assisto rindo se tem ou você no meu colchão Não dá pra entender, mas sei que é tão bom Minha preta bronzeada, cor de bombom Ela domina todo o meu coração Mas um dia sem você me dá mó atenção Bebê, eu tava pensando aqui Queria te convidar pra sair Queria te convidar pra voar Sei lá que tal um filme a dois jantar ou al Isso aí Queria te convidar pra voar Amor, eu vou-te apresentar as estrelas Viajar o mundo, rola em Saturno e ao astronauta Essa música é muito fofinha Essa música é muito fofinha Todo mundo chorando Ai, che... Ai... Amor, eu vou-te apresentar as estrelas 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 Eu vou voltar no bolsão O que o Mohamed me enviou? Eu tô deixando em triste aqui na praia Ai... Ah, eu só quero ouvir uma música sem slow-edge Parece que deixa as coisas mais... Olha isso, sai fora, essa música já é triste Que depressão Peraí, não, também não precisa ser tão slow-edge, né Porque as músicas da Billy Air já é bem triste, né Ai, uma pra quebrar agora Nem sei por que eu tô tirando foto Posso comer vidro Nossa, isso aqui é pesado, meus amores Ele é pro outro lado? Me disseram assistir Batata pra ficar feliz Cadê que eu... A gente já viu um pouquinho de... Nossa, o Xenaz é pesado, né Qual uma... Me fala uma da Billy que não é pesado Mano, esses dias eu... Sem o Chunin, né Quando o Chunin desanimou Eu tive que abrir meu leque de RP pra todo mundo Eu acho que isso foi até uma coisa boa pra perceber, mano Talvez eu estava ali muito fechado naquela bolha ali E deixando de aproveitar muita coisa Tipo, mano, a galera da grota... Eita porra Me abraçou de uma forma ali Quando os laranjas desanimaram E tipo, o Chunin também tava desanimado Que rendeu e tá rendendo muito a RP pra mim Se colocar qual música eu choro Me fala aí, música triste Eu não acho que, tipo, seja a culpa Tipo, entender mais ou menos, assim O que que você tá passando no RP Você tá passando pela... Pensar mais um pouco com a cabeça Meio que da personagem Deixa eu ver o que durou, velho Tipo, dá pra negar... Imagina, tipo, a gente num relacionamento Que a pessoa tá meio desanimada E isso começa a afetar o relacionamento Tipo, não tem como negar que isso não tava... Não tava afetando, sabe Tava afetando, tipo, não tem como Ou de que, tipo, tem o fato também da cidade Tá um pouco parada Tudo isso desanima? Desanima, mas, tipo, tava afetando o RP em si Tipo, o namoro Poxa, o que que é isso? Nossa, eu nunca vi isso Gente, eu nunca vi isso Oi, sobrinho Oi, meu amor Eu vi uma foto da senhora O que que tá acontecendo? Eu e o Shining pedimos um tempo Tipo, demos um tempo, sabe Pros dois pensarem Ué, mas por quê? Vocês não estavam felizes? Não, é, feliz a gente tava Mas, tipo, tem certas coisas Que começam a acontecer Que começam a doença, sabe Tipo, rolou esse bagulho Que eu fiz sequestrado e tal Tipo, foi uma coisa que mexia muito Mas ele também já não tava tão animado assim Tipo, querendo ou não Essas coisas pesam, sabe Num relacionamento Aí, tipo, eu pedi um tempo pra ele Pensar nisso tudo E, sei lá Quando ele tivesse Uma resposta A gente sentar e conversar de novo Ah, tá Mas não terminou 100% ainda não Não, não Ah, mas pra qual? Pela dúvida, ô, tia Só o emote de olhinho Pra senhora, tá bom? Ah, o quê? Emote de olhinho Valeu, um beijo Beijo Eu tô te mandando um emote de olhinho Só Ah, tá bom, tá bom Eu já deixei o seu emote de olhinho Eu já deixei o dia, te amo Eu já deixei o dia, te amo Tá, beijo Um beijo Um beijo de olhinho Um beijo de olhinho Deu aquela... Não sei desse estagnar da palavra certo, mas tipo... Tipo, deu aquela... Tipo... Mano, eu ficava... Às vezes vocês marcavam até uns edits, tipo... Não é que tava chato atualmente. Mas não tava a mesma coisa do que era antes. Eu ficava aí o Batata me perguntando, mano... Sei lá, o que que tá acontecendo? E eu não sei se isso tava se transparecendo tanto pra vocês. Quem é 13? Eu, hein? Tá muito... Hoje tá muito entrosa. Oxe, eu, hein? Tem comida não, amor. Eu, hein? Não é o Petruscão? Oxe. Quem é 13? Que? Oxe, não é o Petruscão? Ué? Quieto! Au, au! É a Luqueta! Que boa é essa? Nossa, cachorro fedido. Ninguém dá banho nesse cachorro, não. O nome tá como Luqueta. É a Luqueta mesmo. Que boa é essa? O que é, gente? Oi, cachorro... Você não fala, não. O cachorro. Que eu tenho uma coleira especial pra cachorro falar, viu? Eu e o cachorro não fazem nada. Só fica parado. Eu, hein? Dá a patinha. Eita! Tá bem? Eita! Manda até uma foto pra minha filha. O Luqueta é 44, não? Meu Deus. Se você estiver sendo mal, cuidado, dá um latido. Ih? Se você estiver sendo bem cuidado, dá um latido. Eita! Meu Deus! Que que é isso? Meu Deus, eu tô hackeando o meu carrinho. Meu Deus, eu tô hackeando o meu carro de som. Um pancadão. Eita! Oh! Meu Deus, eu quero o pendrive do meu cachorro. Do meu carro, cachorro. Ei, cachorro. Eita! Onde você quer ir, cachorro? Aí já sei um lugarzinho bem bomzinho pra deixar o cachorro. Ele vai amar... Você vai amar, viu, cachorro? Um lugar bem, bem, bem com gente legal. Um lugar com gente divertida. Um lugar com gente divertida. Quem é três? Não sei quem é três. Eu amei. Nossa, cachorro, vai acabar a gasolina. Nossa, eu acabei de passar no poço. Cuidado com a jumenta. Calma. Tu é fã do Coringa, cachorro? Eita! Não gosto do Coringa. Eita! Cuidado que isso é flame, cachorro. Onde que... Nossa, tu parece o Petruscão, cachorro. Mas não é. Eu prefiro o Petruscão. Quem prefere, quem prefere, quem? Mexe a cabeça com o Petruscão. Tu gosta do Luqueta? Olha, eu acho que isso é um sim. Deixa eu ver o que é mais. Tu gosta... Do Steelhead? Eita, não... Tu gosta da grota? Ah, da grota sim, né? Quem não gosta da grota? Tu gosta da VK? Ah, agora... Tu sabe que eles fazem... Churrasque com o cachorro, né, meu amor? Não, a VK é tudo de ruim. É, agora tá nervoso, né? Agora quer cancelar a VK, né? Porque agora é muito tarde, vou te deixar bem lá. Vou te deixar bem... Eita! Ué? Não tem decisão sim? Não, calma que eu vou te deixar no lugar bem animado. Com gente animada, gente feliz. Tudo de bom e de... Eita! Nossa, meu pendrive aqui... Essa bomba aqui tá hackeada. Ai, chega quebreu. Meu Deus. Ai, chega desligar as luzes aqui do painel. Oxe, tem alguém de paraquedas. Depressão minha. O que tá acontecendo aqui? Oi, meus odores. Caralho, meu Deus. Salve. Trouxe um cachorro pra vocês cuidarem aí, ó. Cuidou nem de mim, cuidou nem de mim. Caralho, o cachorro. Consegue nem descer. Caralho. Ele é... O que é que é a situação? É o cachorro do Pooh. Eu acho que é o Luqueta, gente. Eu vi na coleira dele, ó. É Luqueta? Sim, sim, sim. Tá na coleira, ó. Ué, Luqueta. Sim, sim, tá na coleira dele, ó. Quem é o dono dele? Quem é o dono dele? Não sei, eu acho que não tem dono, não. Ué. É da rua, é vagabundo, ó. Isso aí não é pitipo não. Isso aí não é pitipo não. Isso aí é o pitipo não. Porra, mas tá extremo. Isso aí é o pitipo não. Isso aí é o pitipo, isso aí é o pitipo não. Não é pitipo não. Caralho, fudeu. Vai é foda. Não, Sinuca, agora tu vai ter cuidado do Luqueta aí. É? Não sei não, meu. É, não fica cuidando da matrota? Caralho, é um pitipo. Cuidado que ele morde, viu? Não baba não, não baba não, loucão. Não baba não. É pitipo. Oi. Salve, 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 mãe. Cadê? Cadê o carro? Deixa eu falar com o Tio, vem aqui, sabe ele. Oi? Pede ali. Ah, vi cabelo dele. É o cachorro agora? Oi. Quem é essa garota aqui? É a Tiffin, é a Tiffin. Oxe, quem é essa garota? Tu me respeite. Chama ela pra pular de paraquedas. Tá pulando de paraquedas, Tiffin. Aqui da favela. Que pula de paraquedas, seus doentes? Bora, bora, Tiffin. Bora, Tiffin. Eu fui pular aqui. Aonde? Alguém me dá um paraquedas. Eu quero ela comprar. Ai, vamos comprar então. Bota o cachorro, bota todo mundo. Deixa eu levar o cachorro no colo. Vem todo mundo. Cabe muita gente nesse porta-malas aqui. O porta-malas é grande. O porta-malas é grande, cabe milhões. Deixa você virar o lata aí, cara. Deixa você virar o lata aí. O que que é, o Harry Potter? Meu pai do céu. Nossa senhora, que pediu aqui dentro. Vai comprar pra tu, cara. Meu Deus, alguém morreu. O que que é isso, ô cara? Tem, porta-malas é grande. Tem, porta-malas é grande. Tem, tem, tem. Tem, tem. Tem, tem. Tem, tem. Vamos lá pra mim, então, alguém? Eu compro, eu compro. Ah, Léo. Você vai, Sinuca? Bora, 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 bora. Vamos de outro lugar, será? Não tem nenhum. Ali é o pico mais do outro lado. Cara, eu não sei o que aconteceu. Tipo assim, eu fiz a mesma coisa. Tu tem que controlar ela, entendeu? Tipo, pelo shift. Gente, mas vocês não tem mais o que fazer pra ficar falando de paraquedas. Ué, é bom demais, mano. É muito bom, você não tá entendendo. É a terceira vez que a gente vai pular. Alguém já morreu? Eu gosto de ver gente de volta. Já, já, já. Ah, e tomara que alguém morra, então, nessa vez. Eu tô te guardando em vez de gasta dos outros, né? Sim, sim, sim. Não sendo eu morta, né? Ah, se tu rir, eu vou fazer uma música. Eu vou dar renda. Ô gente, eu posso até pedir aqui um favor pra vocês, já que a gente tá aqui entre amigos, né? Dá o papo. Tô duro. Ô gente, é que tipo, eu tive dois carros detidos, eu tô precisando de 30 mil. Alguém não consegue fazer um porquê que se pra mim, tá ligado. Será que é 30 mil, cara? Se você pode comprar o cartão no banco do Brasil e pagar um real. Mas o pra detido não funciona. Não? Não, não. Funciona assim, pô. Funciona? Funciona. E por que não funcionou? Não sei, mas funciona. Você não pode estar com dívida. Mas eu tô sem nada, tava de boa e não foi. Meu dinheiro tá todo indo no paraquedas, cara. Que porra é essa? Que merda. Bora. A gente vai pular no mesmo lugar. Vai pra outro lugar, tá ligado? Vai pular em outro lugar. Na praça não chega. Na hora que a gente pula, ele já abaixa um pouco. Aí não chega. A Pandora foi com o old? Ui, eu vou dirigindo. Pode ir, pode ir. Gente, esse foi de tomadas aqui, meu Deus. Ele é grande, cabe até 20 pessoas. Fiquei sabendo. É? Bom, só você ficou sabendo, então eu não me envolvo. Não, gente, eu fiquei sabendo. Todo mundo ficou sabendo. O Luqueta ficou sabendo. Quem é esse Luqueta? Quem é esse Luqueta? O cachorro, gente. Ah, é verdade. O cachorro da Pandora, né? Cachorro da Pandora. É um porco? É um porco? Não, era um porco que chamava Luqueta. Não, ela tem um porco chamado Luqueta, mas tem esse cachorro que apareceu com a coleira Luqueta também. Ixi. Aí é foda. Mas é bem um pintezinho, eu tô achando. Vê esse Luqueta. Aquele lá que só vai... Aham. Late demais e não morde ninguém. É bem estranho esse Luqueta, viu? Ui. Olha o drift da mamãe. Olha o drift da mamãe. Será que eu vou explodir? Ela quer botar por dentro do posto, velho. Então, pra botar na rua, ela quer botar dentro do posto. Oh, com licença. Olha o drift. Gostasse. É melhor, né? Bora. Vamos carreglar. Bora. Onde que é? Eu quero pôr. Só segue, só segue. Só segue. Olha o Luqueta aí. Oi, Luqueta. Tia, foi esse teu cachorro aí, né? Luqueta. Não é meu, não. É seu. Tu vem com ele. Não, eu fora. Esse cachorro não é meu, não? Cachorro vagabundo. Fala quatro, Luqueta. Fala quatro, Luqueta. Bate quatro pra nós aí. Vamos subir, vamos subir. Ui, ui, ai, ui, ai, ui. Vai deixar o carro na entrada, cara, gente. Teto sacanagem. Que isso? Cadê? Onde que sobe nessa bomba? Aqui, ó. Só vira aqui. Não sei não. Oi, amiga. Já pego o paraquedas, amiga? Tô com um aqui. Ah, então fechou. Que eu comprei mais um aqui, se alguém quiser. É isso. Mulher, mãe. Ai, meu Deus. Já tô nervosa. Eita, gente. Olha lá o contrato para a Lequina chegando. Olha, ele tá rindo do Fins de Chufane, viu? O chat vai dar hate. Ué, Los Blancos tá de volta? Eita. É Los Blancos? E aí, Tiffany. Oi, mamô. Oi, Luqueta. Bora pular. Será que esse cachorro sabe pular de paraquedas? Então, não sei. Será que ele sabe? Não, bota ele na... Sei lá. Amarra ele na sua blusa. Faz um bem bolado aí. Não, eu não consigo amarrar nada. Eu não consigo fazer nada disso. Ah, dá teu jeito. Rachorreteu? Não. Não, não é meu nada. Eu vou deixar bem ele e vou abandonar bem. Olha lá, ele ficou lá parado. Tadinho, olha lá. Olha lá. Oxe, eu fora. Eu tenho cara de Luiz Amel? O Velocinoco tá voltando. Bora, Totó. Que Totó é Luqueta? Ele não consegue subir. Ixi. Acho que ele... Eita, ele não consegue subir. Coitado. A pata dele. A pata dele. Por que ele não consegue? Eita. Meu Deus. Ficou endiabrado. Caralho. Sinuca. Meu... Meu Deus, tu vai cair, Luqueta. Toma cuidado. Ele... Ele também tá atrás da grade pra tu? Não. Eita. Ah, agora tá normal. Ele tá incomodado. Eu vi diferente. Ai, se o meu ex não para de postar foto. Vem cá. Bora, Totó. Talvez você não saiba o significado de família porque você nunca teve uma. Isso foi pra mim. Pegou pesado. O que é isso, Tiffany? Parou aí, por quê? Cansou? Sabe por que tu ficou fumando essas malbouras aí, véi, Cansou? Não. Olha a última foto no Instagram aí. Coringa? É, olha a legenda. Talvez você não saiba o significado de família porque você nunca teve uma. Ha, 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 ha. Ué. Isso foi pra mim. Ou foi pra Kelly? A Kelly tá falando que tá zoando porque o Kama morreu e eu não tenho mais família. Ué. Fui exonerado. Fui exonerado. Obrigado aos envolvidos. Gente! Gente! Foi pra mim, Sinuca, isso. O que é isso? Hum, foi nada. Foi pra tu não, porra. Mas tu tem uma família, porra. Eu tenho? Tem. Tu tem nós aqui, caralho. Eita, o Luquete chega a estar irritado. Aí, ó. Esse Totó aí também é tua família agora. Ex, é. O Coringa é meu ex, Totó. Luquete. É teu ex mesmo? Sim, 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 sim. Você era Coringhete real? Eu era Arlequina. Eu fui a oficial, a primeira. Nossa. A primeira de muitas e nenhuma conseguiu ser tão icônica como eu. Pra onde é? Mas tu é meio psicopata ainda? Porque passa a alerquina. Meio? Eu sou totalmente. Bora. Vamos. O Snook é muito fofo. Eita, vem Lu... Eita, o Luquete ficou pra trás de novo. Vem, Luqueta. E aí, Luquete. Meu Deus, mas de hoje a gente vai pular. Eu já tô cansada. Eita, Jesus. Parece que tem hora que ele vai cair. Aham. Eu vou deixar esse cachorro aqui, tá, Sinuca? Tá. Ele fica aí pra nós. Vocês que cuidem dele. E aí, muita luta. Ô, Tífero, tu tá querendo ir na frente, mas tu nem sabe onde é? Eu não sei mesmo, não. E o cachorro tá te seguindo. Vem, Vichy, vamos pular de paraquedas. Oxe... Oxe, o Vichy tá branco. Não tá, não. Ah, não. Era a luz do dia. Cadê o cachorro? Isso aí, lá. Eu tô um pouco me fodendo com o cachorro. Mas pra onde que pula aqui? Aqui, tem paraquedas? Tem um. Ah, então fechou. Cadê o Sinuca, meu Deus? Oxe, de onde o Vichy saiu? O Vichy, ué, saiu do... Da grota. Vai servir. Do Vapo. Eita, o Luqueta é todo doente. Olha, ele ficou preso de novo. Sinuca. Olha esse cachorro, tu tem que cuidar dele. O Luqueta não consegue seguir o fluxo não, cara. Segue o fluxo aí, cachorro. Vem cá. Meu Deus, ele ficou preso. Deixa eu ajudar ele. Tem um gemo aí? Coitado do cachorro. Não, coitado. Vou amarra na... Não, pega ele... Puxa ele pra trás. Puxa a colheira dele e amarra na corda. Eita. Que que é isso? Eita, agora ele morreu. Eita, meus amores. Vamos. Ih, o cachorro é todo estranho. Vamos, cachorro. Eita, não sei pra onde é. Vai pra cá. Ele vai ficar preso de novo. Não sei ficar preso de novo. Vamos voltar de novo. Não, Lu, Sinuca. Aqui, aqui. Nossa, eu vou parar pra beber uma água. Pera aí. Nossa, ele ficou pra trás de novo. Bué, vai cá agora. Eu enchei uma garrafinha. Pera aí. É muita coisa. Que água, ô dog? É Luqueta. É Luqueta. Vamos. Eu já tô bem. Menos, Sinuca abandonou nós. Pra onde é? É porque o cachorro não consegue. Ele tem dificuldade. Ó, não fala mais do Luqueta. Se o Titio Red ficar sabendo disso. Aí o cotonete fala alto, né? Meu Deus, esse homem não cala a boca. Quem é esse cabelo rosa? Eita, que da hora. É o esposo do elogio. Só se for outro. É o filho da Tiffany. Ah, tá. Olha, essa tista é fofoqueira. Eu, hein? É, eu acho que eu acredito. Mulherzinha fofoqueira, eu, hein? Mulherzinha fofoqueira. Não me derruba que não vai cair. Só porque eu terminei, é que tu tá jogando no meu cacho? Não, não quero saber. É que eu falei, só se tu arrumou outro. Porque o teu é o funinho. Pega o cachorro no colo. Levanta o dentro da caixa d'água. Ô, Tiffany. Quem é esse maluco? É o Vitinho? É o Vitinho. Olha só. Bora, Tiffany, levanta. Bota o cropped, amiga. Escuta aí. Vitinho, Sinuca e a Tiffany. Escuta aqui, ó. Ó, cês tá vendo a reta do esgoto ali? Então, não vai parar na ADP antiga, perto da praça, tá ligado? Boa reta. Sabe pular, né, vocês, né? Com certeza, mamô. O braço esquerdo do shift, pá, mec. Alguém tem paraquedas do zabaizinho? Eu tenho, eu tenho um aqui. Vou colocar um na coelheira do cachorro. Meu Deus do céu. Só deixa registrado nesse momento qual o nome do cachorro, Tiffany. Luqueta. Ah, a gente vai cair naquele goleiro. Tá na coleira, tá na coleira. Tem que ter três paraquedas. Deixa eu amarrar aqui na coelheira dele. Amarra aí, Sinuca, amarrar aí. Eu não vou amarrar, não. Fortalecendo. Eu tô com medo de dar um soco. Mas não sei, tá dando gás aí, gente. Eu suspeito ar, pô. Dá ali. Vai ficar de novo, vai ficar de novo. Não, não, vamos lá. Nossa, gente, eu sou muito bonita. Eu vou pular desse lado aqui. Eu sou cavali, ó. Primeiros cachorros, vai. É, primeiros cachorros, vai. Vai, vai, vai. Vai reto. Você tá lá, vai pro esgoto. Não vai pro esgoto. Meu Deus. Eu fui, eu fui. Sai, sai, sai. Me segue. Eita. Morreu. Morreu, 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 gente. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Meu Deus, meu Deus. Eu vou, hein. O cachorro foi. O cachorro morreu. O cachorro morreu. Gente. Eu conheço, velho. O cachorro, meu Deus. É, acabei de descobrir. O cachorro não sabe voar, não. Eita. O cachorro mandou mortal, velho. Ah, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Então, ai, ai, ai. Vai, vai, Alejandra, vai, Alejandra. Calma aí, calma aí. Paraquedas, velho. Deve ser. É, mas isso é. Ele que não soube. Meu Deus, Alejandra. Alejandra, meu Deus. Mano, é o pior que o outro, velho. Vai, 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 vai. Eita. Oh, deu bom. Vai, vai. Falta tu, falta tu. Nossa, o sinuca vai bater na parede. Eu vou, eu vou, peraí. O que o sinuca foi fazer? Ele morreu. Cadê ele? Ele voltou, não entendi nada. Sinuca tá tudo estranho. Eu vou, eu vou. Vai, vai, vai. Nossa. Nossa, Deus do céu. Que isso? Agora é minha vez, a maioral. Chegou a vez da maior. Oh, uuuh. Beijo, Paul. Caralho, que vista, viu, meus amores? Ó. A vista da grota. É a grota. Nossa, eu ia tirar print e não deu certo. Ih, meu computador travou, aparentemente. Mano, mas pra onde é aí? Eu vou seguir o menino ali. DP antiga. Eu achei... Não, o legal é que vocês falam, ah, não. Vocês querem que eu morra? Vocês são fan rate. Eita, helicóptero no... No... Corta a corda do meu paraquedas, não. É pra cá? Eu tô no lugar certo? O cachorro era o Luqueta mesmo? Aqui. DP... É pra... É aqui, né? Eu tô seguindo o menino ali, ó. Faltou uma música emocionante agora. Uai! Eu fui colocar a música. Meu pai. Ui, os fios. Eu achei que ia cortar os fios. Fine. O que é que é pra cá? Boa, maior. Nossa, eu não vou conseguir chegar até a DP antiga. Estou viva. Oi, Laurinha. O seu carro? Tá aí na cidade, minha velha. É, então, você sabe que não pode fazer crime com o meu carro, senão eu perco o meu emprego, né? Não, eu não fiz nenhum crime, não, mas ele tá por aí Então, mas aí o carro tá passando aqui, se encerrou pra acabar de passar Não, mamão, mas não tá com ninguém da família Park, não Foi roubado, então É, mas deixou, né, cara? Não, mas qualquer coisa aí tu vai ter que denunciar Vai ter que abrir a ocorrência Eu vou abrir a ocorrência no seu nome Oxe, que no meu nome, se tu me... Oxe, eu não roubei Meu amor, o lado de lado aqui só tem você, que é lado de feiura, né, meu amor? Eu ainda falo de feiura do que de bem material Ah, meu amor, se manque Era só isso que você queria, bafudinha? Ah, meu amor E aí, como é que tá o chifre, tá bom? Como quê? O chifre, né? Você terminou? Não tem chifre que você levou? Não, a gente pediu, deu um tempo Mas por que, sei lá, tempo? Ai, muita coisa acontecendo Ele já não tava tão animado assim Sei lá Dei um tempo pra ele pensar, tipo, sei lá Mas eu também não quero... Queria continuar da mesma forma, sabe? Sim, sim, mas aí vai que esse tempo sai que ele acorda Meu Deus, tá tendo fleca aqui na praça É teu carro... É teu carro... Será que é teu... Não, não é não, é... É na fuga Ai, meu Deus Não, mas não é seu carro não, é no seu carro não Tá bom Tá, fechou Beijo Beijo Amo Vai passar o busão da grota Bora ver o busão da grota Voltei meus horrores Ai, só, nem um tiro aqui Pode me dar um tiro O busão da grota Vai A gente se atrapalha A gente se atrapalha Bora Amo o Neish Amo o Neish Amo o Neish A gente se atrapalha Tu ficou bem ou, Tiffany? Cadê o Vitinho? Vitinho, tá aqui É o SV, Vitinho? Ainda E o cachorro? Cadê o cachorro? Sem casa O cachorro morreu, gente Não viram não Meu Deus O paraquedas dele falhou E ele caiu igual bosta Amarraram direito no dog Ele, a Alejandra também Ele, a Alejandra E o Dex É E o Sinuca cancelou o dele Não entendi nada Acho que foi pra ajudar Ainda vou comprar mais um Só os mil que vai embora Nossa, quem tem dinheiro Compra pra mim, gente Por favor Eu fora, eu hein Tá cara de... Isso tudo pra ser feliz Mano, nem foi dentro Que a Alejandra não conseguiu de novo, velho Ela já morreu outra vez? Não Ela bateu na casa Ficou pro lado duas vezes Uma mulher boa Eica Mano, uma fuga de uma suposta invasão Que empocou essa? Que empocou essa? E voltar na praça Cadê, gente? Põe uma modifi de noite Eu ia lançar, mas eu fiquei com... Lança, 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 lança Não derrubar não? É então Não, derruba não Derruba Não, derruba não Se derrubar vai Vai, poca mesmo Eu já tô na desgraça hoje mesmo Yeah, yeah For nós For nós For nós For nós For nós Amor de fim de noite Fazia, Tiffany tá só Yeah Deixa eu mudar essa nossa história hoje Vamos ser mais que o amor de um fim de hoje Eu posso fazer tudo ser melhor do que a outra vez Relaxa, vai dar tudo certo Onde? Eu nunca... Que que é isso aqui? Não vai pular daqui Não vai pular daqui Não vai pular daqui Eita Poxa, nunca tinha vindo daqui Eu também não Aqui no complexo também não Você quer pular aqui ou subir aqui, ó? Subir, 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 senão Mas subir vai dar ruim, tem que ser aqui embaixo mesmo Ah, é Deixa eu ver, vamos ver Caraca Fala sinistra, na madrugada, filha da puta assassina de faca Eu acho que não dá pra chegar na favela não Ei, polícia vagabundo Não é polícia não Não é polícia não Tá Dá pra chegar? Eu acho que daqui não dá pra pular, dá? Dá Não, 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 não Debaixo Mas chega na favela Chega, chega Chega Eu parecia na margem de cipso É, mano Então vai, então vambora Equipe paraquedas Como foi? Paraquedas, hein Ai, eu tava sem... Eu já ia dar merda Foi Nathan foi, já Eita, já pulou Eita Bora, bora Ninguém quer cá Ai, quando a gente tá com medo Ai, quando a gente tá com medo, é Eu vou Eu vou Eita Vem no Banco do Brasil, meu Deus Se alguém morrer no Banco do Brasil Não vou nada aqui, velho Gente, não morre no Banco do Brasil Meu Deus Meu Deus É A Babi não, gente Ela conseguiu, ela conseguiu Eita, a Babi Naurinha tá ligando Moleque, se me ligarem enquanto eu vou na merda Oi, Naurinha Oi, sagrinha Eu vou falar pra você, hein Bagulho sério Bagulho sério, meu Deus Cê sabe onde é a grota? Cê morreu, cara Não Tá, pera, a gente vai pra grota Aí eu te manda a Locke Meu Deus Acabaram de morrer aqui, meu Deus Mãe, eu chego morreu É que a gente tá pulando de paraquedas Hã? A gente tá pulando de paraquedas Ah, o que te falou Sim, 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 sim A gente vai pular agora se a gente morrer A gente tá A gente tá perto do Banco do Brasil Eu acho que vocês vão querer pular depois Por quê? Depois Vixe Como assim depois? Vamos ganhar Meu Deus Não, pera A gente vai pular aí A gente assim, concha Tá bom Vai dar tudo certo, tá Vai Já retorno, beijo Tá O que que será que é? Pular depois? Vamos, filho Bora Bora, 3, 2, 1 Ué Ai, meu Deus De daqui, ó Eu acho que é daqui não Tchau Deixa eu mudar essa nossa história hoje Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu Jesus te fez Ai, sou vitino poca, eu mesmo pouco, poró Cheguei Cheguei Nossa senhora Oi, Luqueta O cachorro dormiu no plantão É, o Luqueta tá dormindo? Luqueta tá dormindo Uhum Uhum Vai ter que pegar o helicóptero Uhum Vai ter que pegar o helicóptero Não, rapaz Ih, eu tinha falinha aí Olha aí, Perereco Que que tá rolando aí? Que esse cachorro, hein Fala, Perereco Que que tá rolando? Corte de pqb, saiu pra lado de paraquedas? Pô, mano Esse cachorro aí tá doido Pera aí, o cachorro tá nervoso Olha aí, vagabundo Ui E aí, meus parceiros Que que tá rolando aí? Tá parado hoje a cidade Tá parado hoje a cidade Tá parado hoje 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 É ontem Paraquedas PQD, paraquedas Não, mas vocês vão pular de paraquedas? E aí? eu não coloco em cima da favela caiu lá no campinho lá na praça que abrota a arma tá doidado será que é legal que eu terminei hoje eu terminei eu terminei aqui é tudo família eu tô querendo uma namoradinha a mulher tem preferência a escola pra tu a gente escola não eu tô só foi um tempo gente tá se privando de conhecer uma pessoa especial para a vida dela né verdade valeu tamo junto e aí pitbull meu deus a pandemia abre o porta-mala que porta-mala gente ele para na varanda de alguém meu deus vai ficar lá não tá zoando papo é perder o marido será que eu pago para tirar o carro detido ou deixe para amanhã não pior foi eu filho eu fui chegar na beiradinha escorreguei só que ainda conseguir abrir eu vi eu vi eu achei que você ia morrer barbinha então eu escorreguei bonito esses aí vou pegar dinheiro da pandora eu falei fudeu só que eu consegui abrir mesmo assim só de pqb no prédio e pegar ele de novo é é é é deixa porque talvez a meia vai diminuir né só de lá de novo que vai dar para vir cadê necessário para olhar o coisa do coringa eu não sei onde é então né então eu não sei onde é Vitinho então a senhora é da tropa vai honrar o SV ó hoje é o John vai no mesmo lugar lá para nós subir tá ligado vamos depois compre aí né e aí Eu já falei, meu Deus, eu tô invisível, pronto. Aqui você tentando sair, empurrando o carro, eu falei, ué. Ui. Ó, quer ver, ó. Aí, ó. Ai, que lembro. Uu, calmo, calmo. Ela se diverte. Ai, se eu não me diverti, quem não se diverte, né? Abusando de bugis? Ei, 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 não, nunca fiz isso, não. Só no round 6. Só no round 6. Vê se tem comentário na sua última foto. Creb. Ô, o crebizinho ia ser engraçado agora, hein? O que rolou, qualquer coisa... Não me liga, se cuida. Geral, podia jogar um creb, hein? A Pandora, tô aqui pra conversar muito. Esse é o melhor pra jogar. De marola. Tiffany, tem aqui teu carro, tá? Ó. Nossa, deixa aí, se alguém roubar, arruma um carro pelo menos pra tu. A gente vai pular de novo? De novo. Eu vou buscar a Pandora, então. É, vai resgatar, vou buscar a Pandora enquanto isso. Ô, caralho. Cuidado com a porra. Nossa, eu tô perdidinho. Não sei mais jogar RP. Nossa, a onda é infinita. Como é que foi que você foi tão linda? A Barbie, eu mandei lock pra ela quando ela chegar lá. Aí a gente barbariza. A tropa com o cachorro que adotamos. Nossa, esse é o ralho daqui. Ué. Minhas aulas voltaram? As aulas de vocês já voltaram, Charles? Holiday. Eu não tenho memória. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Hoje eu já tô meio avoado pelo que rolou. Pelo desembolo, desembolo, desembirolo. Cês acham que chufando e tem volta? Chat. Bora ver. Eu quero ver. Eu vou fazer uma... Depois eu vou colocar... É porque eu queria ainda... Já, já eu ainda vou fazer um RP mais triste. Ou chega de tristeza por hoje. Tá bom. Filha! Meu Deus! O Petruscão! Filha, não viu o Petruscão. Parece que você tá bem, Petruscão. Meu Deus! Filha, não tinha visto o Petruscão. Filha, tá todo mundo hoje pulando de paraquedas e pula de paraquedas e pula de paraquedas e pula de paraquedas e pula de paraquedas. Por que que postaram foto com o Luqueta e falaram que ele não é meu? Eu vou matar o Holiday. Pera, o Luqueta que é igual... O Luqueta! O Luqueta lembra da vez que a gente foi na casa da Tia Cristal? Era ele! Vamos lá que ele tá lá na grota. Vamos, vamos. Sobe, sobe, Petruscão. Mexe a cabeça com o Petruscão. Olá, Tiffany. Tudo bem? Olá, eu me sinto tão um pouco mais dublador que você. Não, é dubladora. Não, mas é claro. A sua voz é boa pra isso. Obrigada. É que tipo, eu consigo dublar várias coisas, tá ligado? Entendi. Né, filha? A mamãe não dubla tudo? Sim, sim. Eu dublo. Né? Ela que dublou o Coringa no filme do Coringa. Sim, eu dublei o Coringa, que ele fica dando uma cisada assim. Igualzinho, mãe. Dublei a Arlequina também, né, filha? Foi o live action, no caso. Que aí ela ficava falando mais ou menos assim, Petruscão. Ai, como ela falava, filha? Eu esqueci uma frase com... Ah, da próxima vez que eu me apaixonar, eu prometi a mim mesma. Eu ia matar ele. Caramba, eu não sei por que me veio um plot twist, mas nem que você fala... Ai, meus amores. Não, meus amores. Meus amores. Olha lá, inclusive ele até acabou de famoso Mestre das Fugas. Quem diria, hein? Só se for a fuga do... Eu entendi essa daí. É, filha, a fuga do Flaming. Não, essa daí é você, que você foge de tomar... Olha lá, olha lá, mexe a cabeça com o Petruscão. Mexe a cabeça com o Petruscão. Nossa, sempre quando a gente fica conversando sobre o Coringa, o Petruscão não gosta. É, ele é meu amigo, né? Oxe, daí que ele é teu amigo, eu posso falar mal dele contigo. Ah, tudo bem. E eu falo mal da Pandora quando ela tá longe de mim? É. 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 Petruscão, depois eu vou te falar um segredo do bigodinho da Pandora. Ah, mas é claro... É claro... Por que a minha chupeta... Por que a minha chupeta... Por que a minha chupeta parece um bigode? Tudo bem? Ele tá rindo de tudo, tu tá vendo, né, filho? Eu acho que o Luqueta é o melhor cão. Mas eu vou dar um chutão nele. É, pode bater em cachorro sim, filho, eu deixo. Olha, vou atropelar todo mundo ali agora, ó. E aí, ó, agora tem dano. Agora vai ser o tio. Eita, tem dois agora? Meu Deus, tem dois? Um é o petruscão. Oi, tia. Eu não tô vendo o melhor que você não tô vendo o cachorro, não. Ô, Tiffany, meu Deus, esse cachorro aí me mordeu, tia. Ele te mordeu? Aí me mordeu, eu ainda vou pro hospital, Tiffany. Meu Deus, o cachorro, não. Tem raiva, Tiffany. Eu acho que é o Luqueta, Tiffany. Tem que dar a vacina nele. Pera, ele? Eu não sei, mas que é o Luqueta, que é um... É o Luqueta, é o Luqueta. Quem comi quem? Eu trouxe só aquele vídeo. Quem comi quem, gente? Vocês vão pular de novo de praquete, rapaz? Ela tá lá. Leva a panzaria pra pular. Eu não sei pular. Ela não sabe pular, tem medo. Ensina ela, pô. Empresa... Eu tô sem algema, filha. Agora faliu. Eu empresto uma algema pra minha mãe. Olha o Vitinho. Ela me carrega. Meu pai... Eu não sei qual cachorro é qual, meu Deus. Bem... A namorada do Vitinho tá sumindo. A Duda falou comigo. Oi, sobrinha. Oi, tia. Tudo bem? Tudo ruim, né, com a minha vida, como sempre. Tia, cadê o branco, tia? Troca de roupa. Por quê? Coloca a roupa branca. Não, eu tô trilhos. Lá do Pelúcio, cara. Oi, Norinha. Alô, sagrinha. Cadê seu filho? O Vitinho? É. Ele tá numa missão de resgate em cima de uma coisa que a gente tá na grota, eu e a Pandora. Ah, vocês tão ocupados? Não, pior que a gente só tá resenhando, pulando de paraquedas mesmo. Ah, que seria um babado muito sério. Não, vem aqui na grota e me contar logo isso, menina. Eu vou pedir carona a alguém, então. Você quer carona? Eu te busco, eu te busco. Então me busca. Tá, fechou. Manda a lock pra mim, então. Tá. Beijo. Qual foi? Ah, e a foto eu quero participar também. Espera a maioral, espera a mais gostosa. Tem que estar de braço. Tem que estar de braço. Ah, é. Só que ele tá... Não, tudo bem, gente. Eu já terminei com o meu namorado hoje. Tudo bem pra vocês. O Dífano, Dífano. Oi. Entra na rádio 666. Ela tá em chat. 666. Tá, a Coton tá geral fazendo resenha. Fechou, fechou. Ela vai entrar, Coton. Assim, nunca tá de brincadeira. Nossa, a Pandora não apareceu. A gente é uma garotinha muito triste. Acabou de entrar aqui na rádio. É muito triste, solitária. Que isso? Sobe aqui, Pandora. Ela até venceu. Eu conheço cada criança, manhã. Tava na pontinha dos dedos. Espera, eu vou buscar uma pessoa ali. Já volto. Mas aí, espera a nossa velha pra ela buscar a Tista lá, mano. Lembrando, é muito, 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 pessoal. Então, tipo assim... Meu Deus, o que a Norinha quer falar pra mim? Muito pessoal. Que que será, gente? Que é coisa da Barbie? Nossos corpos sempre na conexão. Nossos corpos sabem da nossa intenção. Será que a Barbie tá grávida? Eita! Será que a Barbie é a mulher que o fulano ia liberar a RP de grávida? Ai... Ai... Ai, depois eu quero fazer uma coisa triste. Ai, galera do pop. Ah, pudim? Pudim no complexo? Será? Fulano... Gente, mas o fulano... Eu já até falei pra... Eu já vazei essa informação pra vocês? Que vão liberar a RP de criança pra mais uma pessoa? Eu tô vazando muito. Ou eu não tinha vazado? Eita, bandido! Que? Eu não tinha falado isso? Não achei que eu tinha falado. Pra quem não, sei pra quem é. Será que é a filha do gago? Filha perdida. Nossa mãe, não faz sentido, né? Que tipo, a nossa filha era irmã do Zezinho. Cadê a artista? Ô mulher feia. Ô mulher feia. Barbie? Oi? Moleque, o que você tá fazendo aí parada no chão? Ai, eu tô nervosa. Tu tá grávida? Calma. A gente tem que pro lugar calmo. Eu vou ser vestido pra conversar seriamente. Que também não sabe nada. Meu Deus do céu, já tô nervosa. Eu tô me tremendo, eu giro por Deus. E não é brincadeira. E cadê esse menino? Ué, ele não tá contigo? Ele tava pro longe de parar e só falta eu ter morrido. Putz. Nem soube, já se jogou. Mas realmente ele não tá respondendo mais mensagem. E eu liguei e não atendeu. Eita, bora ver, bora ver. Ele tava ali no mês bem, pulando. Todo mundo tava pulando lá. Ai meu pai, tô passando mal. Tá uma loucura. Todo mundo hoje é o dia do paraquedas. Ele pulou de paraquedas pra favela, da favela pra... Ixi. Da favela pro mês bem, que do mês bem pra favela. Ninguém me convida. Não, mulher. Eu fiquei descobrindo... Eu descobri agora, né? Que eu tava, na verdade, depressiva, triste. Eu também tava. Porque eu terminei o meu noivado. Quê? Eita, ele tá no hospital. Ih, já? Nem soube. Pera de falar. Ixi. Tá indo. Gente, tá ligado na rádio? Oba! Vai armar o quê agora? Vamos armar o tipo lá e pronto com agulha agora. Vamos pular de onde agora? De paraquedas de onde? Uh! Qualquer coisa, tu já vem junto pular de paraquedas. Do mês bem que pra praia. Do mês bem que pra praia. É, do mês bem que pra praia. Tá vendo? Eles tão malucos. Nossa, pior que a noite tá... Tá linda hoje. Noite linda. Você pode pular de paraquedas, Barbie? Será? Pode, né? Tu sabe movimentar. Essa menina tá sendo que nem a criança do vagabundo. Meu amor, eu sou a maioral ao contrário de você, né? Maioral ao quê, filha? Eu sou a maioral a você. Deixa essa infusão aí, então, Zéme. Não, meu amor. Vem tentar aqui, filho da filha. Não, meu amor. A gente não pode se bater aqui no hospital. Então é porque tu me deu o soco? Vem aí, fuzora. Só pra ficar esperto, então. Não bate nela, não. Não bate nela, não. Só pra ficar esperto aqui, ó. Só pra ficar esperto, o murrão, ó. Só pra ficar esperto. E a Tista tá muito... Ela bate o pulo do busão, sua filha da puta? Não, meu amor. Deixa essa porra então, cara. Derrubando o chefe de tapete. Não, não ajudaria não. Tista, minha best. Vai, Tista. Olha isso, Tista. Ai, ajudaria. Ah, não. É isso, Tista. Olha, ela tá na ajudaria. Não. Olha que mulherzinha baixa. Nossa, meu Deus. Só pra tu ficar esperto agora. É, eu sou groteira também, porra. Eu sou groteira, caralho. Eu sou groteira. Eu sou groteira, 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 eu sou groteira. Derruba ela, Tista. Derruba ela, Tista. Vai, vai, vai. Vai lacrar não, aqui não tem lacre não. Ui! Sai fora, lacrera. Sai fora, lacrera. Sai fora, lacrera. Ui. Ó, ó. Ela fica... Não, meu amor. É que eu respeito... Eu tenho a maior sua vida, Tista. Perdeu, perdeu cinco segundos aí, ó. Perdeu, tá vendo? Sai fora, lacrera. Sai fora. Eu não, eu não vou te beijar, Tista. Eu não vou te beijar. Tomou. Tista, na moral. Nossa! Tista, porra. Você tá sendo uma vergonha. É, porra. Caramba, cara. Não, ela quer... Oi? Não, Tista, por favor, não, Tista. Eu tô grávida. Eu tô grávida, Tista! Eu tô grávida! Eu tô grávida. Eu tô grávida. Não, me diga, Jesus não faz isso. Meu Deus! Os meninos estão ficando vendo o caos. Eu tô grávida, Tista, vagabunda. Não, ai, vou pegar, tem que pegar tratamento também. Mulherzinha, cão. Parece uma doente. Oi, doutora. Oi, também, doutora. Você consegue atirar? Exatamente, eu e ela caímos na porrada. Nunca. Vou perder o tempo com coisa ruim. Doutora, tu gosta de lacrera? Eu não gosto. Ah, foi sem querer. Ai, não, tá bom, amiga, relaxa. Nossa, desculpa, amiga. Relaxa, amiga. Você sabe que eu não faço as suas coisas. Sim, sim, tu é minha... Nossa, amiga, desculpa! Doutora, essa mulher é louca. Doutora, eu vou fazer um coração. Vem aqui, doutora, pode ser necessário daqui. Não. Pode ir deitar nas máquinas. Vou deitar, doutora. Pode deixar. Você foi favela ou que eu tô? Tá com dor em algum lugar específico? Na minha perna. De tantos chutes que eu dei na cara dela. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, nem fudei. Essa foi a força do impacto mesmo, tá? O vento tá de cadeira de roda, eu tenho que ver isso. A força do impacto, ainda bem. Também tá tudo certo. Já fez duas, você consegue hoje? Aham. Tá. Não, 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 não dá porrada, né? Por favor? Oi, doutora. Consegue fazer o pix pra mim, por favor? Fica em 200. Paga pra mim, pra tu. Tista, minha amiga. Amiga, amiga da onça, né, filha da puta. Eu não vou pagar pra tu, não. Tenho dinheiro. Por favor. Qual que é a conta, doutora? É 4838. Mandei aí. Mandei só o meu, tá, doutora? Porque essa daí tem muita dinheiro. Não, pois eu vou... Você paga o quanto pra doutora, que eu vou pagar mais que... Eu valorizo o trabalho do hospital. Eu também valorizo o trabalho dela. Meninazinha, mão de vaca, sua... Mano, não, mulherzinha, mão de vaca. Tomara que tu tá vendo, né, doutora? Só que eu não paguei pra tu, né? Se tivesse pago, eu seria melhor, né? Você pode dar uma analgésica, tá? Também, doutora. Eu vou dar quinhentão pra doutora. Não, o dinheiro é teu, ainda bem que não é meu. Obrigada. Não, mas eu valorizo a doutora. É o quanto ela é de você, meu amor? Doutora, eu te desvalorizei. Não, obrigado. Viu, Tiffany? Oi, Tiffany. Oi? Obrigado, viu, doutora? Pro, mandei quentinho, viu, doutora? Porque eu te amo. Obrigada. Amo. Qual é seu nome, doutora? É Roxane. Ai, meu Deus, muito. Ai, que nome bonito. Dona, a doutora é Roxane. Roxane, eu vou chamar ela de Roxane. Ao cortar do nome da tista, né, doutora? Olha esse nome, tista, nome de vagabunda. O teu é Tiffany, coisa mais de piranha. Todos os nomes são lindos. Tiffany é tão lindo que o MD Chef fez uma música pra mim, meu amor. Fez, fez. Mulher feia, estão te chamando lá fora um ônibus falando que você tá atrasada. Eita, Gilberto. Sim, mandaram eu te avisar que você tá atrasada, que tem um tal de Luau. Eu tô indo, eu tô indo pro Luau, gente. Tão te esperando com um ônibus lá na porta, uma coisa de caravana aí. Oi. Tá com um lugar específico, tista? Eu tô com dor na minha mão de tanto murro que eu dei na cara da tista. Juro, a Ana acertou um. Só me soube me derrubar, ela joga baixo. Tô esperando vocês aqui, viu, feiuras. Vou te dar um analgésico também, você vai sentir melhor. Gente, eu já fico aqui, ó, infelizmente, o homem aqui pegou o gesso, entendeu? Ele tá precisando de uma visita de incentivo aqui. Ele tá chorando, ele vai, ele precisa de ajuda aqui, entendeu? Ai, obrigada, doutora. Tem gosto ruim? Que gosto ruim, doutora. Doutora, parece gosto de chuca isso aqui, chuca da tista. Ai, meu Deus, eu tô perdida. Para de gritar, não, tá maluco, Ana. Desculpa. Que nojo. Você vai sentir melhor, é amargo, mas você vai não ver. Desculpa. Obrigada, doutora. De nada, precisando só chamar. Tá bom, obrigada, doutora Roxanne. Nada. Se quiser, pode me chamar só de rock, tá? Todo mundo me chama de rock. Pode ser Rox? Pode. Ai, obrigada, doutora, te amo. Obrigada. Te amo, já que meu namorado não me ama, né? Fica assim, não. Todo mundo ama todo mundo. Não, a gente terminou hoje, doutora. Ai, que pera. Eu não fiz hoje. Olha que dobochado. Mas agora fica bem. Não, obrigada, doutora. Qualquer coisa, se você precisar de uma ajuda, a gente marca até uma consulta pra você com o Thomas. Ah, eu sempre faço consulta com o doutor Thomas de psicólogo. Eu adoro. Ah, tá bom. É, ele é muito bom. Não. Não é. Obrigada, doutora Thomas. Mas seu hospital é muito grande, doutor. Ninguém se perde. Só eu mesmo que se perde aqui? É a Barbie, gente. A Barbie Tiffany. Mas é muito direita e esquerda. Achei ela bem do doutor. Ai, que pena. Achei ela bem debochada, doutor. Você com essa ela, eu vou matar ela. Que namorado. Não, não tô, não. Barbie, mulher. Tô, tô de jejum. Tô. Blarby, mulher, onde você tá, mulher? Norinha? Hã? Algum mulher louca. Algum tipo de elegia, algum tipo de... Oi, tchau, mulher. Doutor, essa mulher aqui é maluca, doutor. É, de hoje que ela tá te gritando aí, viu, Tiffany? Eu ouvi, eu tava ouvindo ela gritando, Tiffany, Tiffany. E por que tu não respondeu? Por que eu tava ali na outra sala, mulher? Ai, meu Deus. O que aconteceu com ela, doutor? Ela tá fazendo doação de sangue. Ah, doação de sangue, mulher boa. É bom, né? Peraí que o Viti tá de cadeira de roda, deixa eu encontrar ele. Ai, meu Deus. Esse dia tá me matando, doutor. Eu nem comendo. Esse dia tá me matando, nem comendo. A barba é maluca demais, eu amo ela. Vitim! Ei. Aí a gente vem aqui pra gente ver se tá tudo bem. E te dá a sua senhora da 15. Você pode ver aí no seu gesto, eu já tenho o timer. Agora, tô sentindo muito adoro e eu tô muito feia com essa roupa. Mas vai melhorar, você vai melhorar temporário. É pra sua saúde. Não se dente aí pra mim, tá? Aí pode ficar à vontade, viu? Pra vontade. Relaxa, maninha. A pessoa que você ama, a pessoa que tira, tá igualzinho você. Na vez de nada possível. Sem fotos, sem fotos. Sem fotos com moderantes. Sem fotos com moderantes. Não, tô tirando foto não, gente. Sem fotos moderantes. Aham, tá bom. Ô, periquito, vai pro ladinho. Sem fotos, sem fotos, sem fotos aqui. Sem fotos no momento. Não, eu não comelharia a minha amiga que me ajudou tanto. Ela vai postar no Instagram. Obrigada. Não, que no Instagram eu vou mandar pro privado dela. Se ela gostar do close, aí ela poxa, né? Ô, mulher boa, tá chegando. Ô, doutora, eu acho que ela tá cá, vou não ter... Tratamento pra calvície dela, não. Depois a gente receita um minutozinho pra ela. Ah, meu boné. Oi. Foder, doutora, dá pra pôr o boné aqui, não? Dá sim, lá atrás. Fechou. Não consigo, doutora. Não dá, não dá, não. Não dá, tá bom? Não dá, porque eu tô com um bagulho. Tá todo mundo de gesso, um de cadeira de roda. É o GFig? Oi, oi. Gente, olha o GFig. Figui vim fazer a mesinha. Ué, roubaram o meu carro. Seu carro tava aqui? Tava. Não foi com a menina do cabelo rosa? Não, ela tá no hospital. Ah, o cotô pegou. Ah, que susto. Pra onde ele foi, será? Deixa eu ver. Acho que ele tá na favela. Tá todo mundo do lado do Zuloblan. Nossa, Tisa, tá tão de dia pra tu, minha amiga. Lógico que não, minha amiga. Tá escuridão aqui. Nossa, minha amiga, olha a foto tão de dia. Pior que não, vou te mandar uma outra foto aqui, ó. É, minha irmã, tá tão de dia nessa foto. Tiffany, não faz a cão, não? Tá tão de dia. Nossa, minha barba. Eu vou te mostrar a escuridão que tá aqui, ó. A noite, ó. Olha o céu, escuro, escuro. Cadê? Deixa eu ver se tá mesmo. Tem sombra, menino? Tu quer tomar? Nossa, mulher, que escuridão sou essa, assim? Não, mulher, não tá. Tô indo, viu? Tá, eu vou lá lá também. Uma coisa de dia. Meu pai. Ah, eu vou junto, eu vou junto. Vai ficar aí, ou Tiffany? Deixou ir junto. Bora, acelera. Eu vou, eu vou mamar na grota, eu vou. Que isso? Não, você quer botar dentro do busão. Eu vou abastecer, né? Quer abastecer, tá full, cara. Larga pra ser burro. A Barbie, meu Deus, eu não tenho só zero foco, mas... Com a qualidade de Tyson, isso aqui vai mais rápido, entendeu, Tista? Como que é? Com a física de Tyson, isso aqui vai mais rápido. Que Tyson? Quem que é Tyson? Mike. Isso. Entendi. Mike Tyson. Isso. Tu sabe dessa lei, Tista? Eu não quero nem saber também. Não sei, não quero saber e não tenho raiva de quem sabe. Isso. Então tu tem raiva de mentista. Sim. Vamos saber. Não te chega, irmão. Se parar na minha frente, eu vou trembalar, que doido. Vai, acelera, acelera. Eu vou trembalar, vou chegar. Acupela todo mundo lá na frente. Isso, isso, isso. Vou chegar chegando na P1, vou chegar chegando na P1. Isso, isso, isso. Tá cheio de gente. Vai, vai, vai. Ai, que perturbação. O resto, cara. Tamo bem. O resto, hein, caralho. Ai, até tu virou Los Blancos e nuca. Eu não. É a família. Ah, ó, que demônio. Meu Deus, que coisa ridícula. Vamos sair do que é Los Blancos e eu só vou deitar aí. Vamos sair pra minha casa. Vamos sair pra minha casa. Bora, bora, bora. Oi, migete. Será que a Mota aqui não é um bagulho? Filha, tu é Los Blancos. Eu sou Los Blancos. Meu Deus. Você não tem nem idade pra escolher as coisas que tu quer, garotinha. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Vamos sair da música. Vamos aí, cara. Coitada da Pandora. Não sei se eu tô falando com ela, não se intromete. Sim. Eita, vou até fazer um xixi aqui. Vai com essa família Los Blancos. Peraí, gente, eu ia no banheiro. Desculpa, meu Deus. Vamos sentar, Pandora. Vamos sentar, não te ver isso. Vamos sentar, não te ver isso. Vamos sentar, não te ver isso. Calma, pera. Sobe aqui, minha vida. Vê se você consegue subir. Não, esse aqui deu no quinto, não. Esse aqui é qual? Não, não tá trecado, não. Não, não tá trecado, não. Acho que ela não... É o Petroscan, é o Petroscan. É o Petroscan. É o Petroscan. Caralho. Esse lá tira de Pitbull, né? É igual do... Oh, 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 caralho. Oh, ele falou, ele também, ele falou. Não destranca a mão, destranca. Caralho. Tá show, até fala, fala dele. Ai, ai. Ou foi, Tipe? Olha só, ele vai falar, ai. Não dá, tá trancado. Sobe, Pandora, vê se você... Ai. Ela sobe quando fica... Cadê de você? Não dá muito... Não dá muita atenção, não. Sobe aqui não, Pandora. Você engole ela aqui, Zinho. A moto é muito grande. Ah, tá aqui. Caralho. 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 Consegue andar, Pandora, na moto? Caralho. Caralho. Dentro... Deixa eu ver. Só você na moto. Deixa eu ver a moto. Olha o cachorro lá. Eita, meu Deus. Pandora, tá vendo? Pandora, tá vendo? Pandora, tá vendo? Pandora! Quebrou a moto, queijinho. Não. Quebrou a moto. Quebrou a moto, quebrou a moto. Quebrou a moto, quebrou a moto. Quebrou a moto. Quebrou a moto. Agora você não fez a boa dona aqui no site da favela, hein? No hospital você é grandona pra caralho, fala no meu ouvido. Quebrou que vai me bater agora pra mim a gente da favela. Você não faz nada, né? Braca. Tu falou isso? O que? Tu falou isso? Eu? Ela me desceu de um lado lá no hospital. Mano, eu fiquei até o ônibus aqui, cara. Que a gente tava dando... Eu, esse marketista. Vai se fuder, caralho. Aqui, você quer botar a bota aqui na frente da minha favela? Fala direito com a minha avó, hein? Que isso? Que isso? Não cospe na minha avó, não, hein? Eu sou maluca. O bagulho vai ficar doido. Tu fala direito. Tu fala desgraçada. Sinuca, me ajuda, Sinuca. Tu é meu mano, Sinuca. Sinuca, tu é meu mano. Vai bater na vó, caralho? Sinuca. Ela é de idade, porra. Ela é de idade, porra. Sinuca, tu era meu mano. Não, vem sozinha, tem que chamar os netos. Tu é, vem sozinha. Você que é sozinha, não tem ninguém. Ai, não. Olha, ela tá me humilhando. Tu tá vendo, Sinuca? Ela tá me humilhando. Ela tá me humilhando, essa mulher. Essa mulher é baixa. Mulherzinha baixa, sai fora. Não basta o Coringa humilhando ela. Não. Parou, parou, gente. Não, eu vou... Ai! Sinuca, me ajuda, Sinuca. Essa mulher tá descontrolada. Mulherzinha... Já vai pro hospital de novo lá, sua ridícula. Pandora! Quem tentou te calar, minha filha? Pandora, eu tô com fome, Pandora. Entra na minha barriga. Vem aqui, Pandora. Socorro de quê? Eu vou te colocar dentro da minha barriga. Não, o Queijinho não vai comer nela, não. Eu, hein. Vem aqui, Pandora. Meu Deus. Fortalecendo. Eita. É meu primão aqui, é? É meu primo aqui. É meu primo aqui. Serinho! Pandora, eu vou te engolir. Meu Deus. Volte aqui, Queijinho. Meu Deus. Meu Deus. Dá um pulo, Sinuca. Adoro, bebê. Eu vi mais ou menos. Eu vi tu entrando no bagulho. Depois eu não vi mais. Meu pai do céu, que loucura. Muita coisa contra os cachorros que latiam. Gente xingando. Criança chorando. É cachorro falando a uau. Procorro, mãe. Cadê a cachorro? Filha, muita luta. Tu quis ser amiga do Queijinho aí, ó. Meu Deus. Meu Deus. Pandora, eu tô com fome. Vem aqui. Cadê meus cachorros pra me proteger? Os cachorros não fazem nada. Eu tô com fome. Vem aqui, Pandora. Calma aí, que a gente me liga. Ai. Cachorro, meu Deus. Cachorro, meu Deus. Cachorro surtou e me mordeu. Rapaziada. Oi. Ei, Tiffany. Boa? Caralho, Tiffany. Agora ficou lindo o seu cabelo. Gostei. Gostou, gostou? Gostei, gostei, gostei. Valeu, valeu. Ô, Ticcbm. Ticcbm. Pior que eu não sei o que é, não. Eu tô tozinho. Dá uma lambida. Vê se sai de alguém aí. Ô, Ticcbm, fazia. Ô, eu reportava você pra buscar. Ticcbm. Oi. Que pena. Espera aí, tem essa voz aí. Que mais? Chega aqui, vou agulir contigo. Deixa eu ver. Eita. Ai, desculpa. Que isso, meu Deus. Ajuda. Meu Deus. O cachorro matou o queijo. Meu Deus. Gente, vocês são brinquedos. Eu vou matar esse cachorro. Olha o que que ele tá fazendo com o queijo. Meu Deus. Eu não tinha escutado, mano. Não. Não. Já parou comigo? Eu nem escutei, né? Não, tá só. Tá só. Foi mal, de verdade. Caralho, matou o queijo. Eita. É o Petroscão. Quem fala é o meu cão, diabo? Como você tá subindo? Ah, qual foi? Já tô ruim, mano. Qual foi? Qual foi? Alguém aí tem um ticket? Tem um ticket? Que que você tá quieta? Mano, tá aqui lá. Tá aqui lá no baú. Eu tô pensativa numa coisa. No que é? Eita. Matou. Caralho. Meu Deus, matou de novo. Aí, ó. Meu Deus. Meu Deus. Fala comigo. Meu Deus. Não é de costa aí. Didi. Didi é meu ovo. Didi. Meu Deus, matou de novo. Alguém me derruba aqui? Alguém me derruba aqui? Eu tô pensando. Tiffany. Oi. Me derruba, me derruba. Olha bem, me roda. Meu Deus, tá todo mundo ruim. Que que é isso? Ah, tá. Tô vendo. O que que tá acontecendo aqui? Tô fazendo pedido do caralho. Valeu, valeu, valeu. Valeu, meu Deus. Valeu, meu Deus. Tô fazendo cocô. Pode fazer cocô. Meu Deus. O que que tá acontecendo? Que que tá cansativo? Vou reportar, Fleming. 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 Meu Deus, ele morreu de novo. Demorou, pai. Eu tô fazendo. Ai, Calica. A Barbie disse que tinha uma fofoca pra contar. Cara, irmãozinho, posso falar um pouquinho pra você na humildade? Que a primeira coisa que vocês colocam num carro é blindagem, irmão. Ah, como você fala? Um 10. Você não jamais faria isso, né, velho? Não, eu? Eu acho que não. Jamais fazeria isso. Ah, peguei a visão. Vai, eu vou lançar. Se você quiser me ajudar... Não, isso aqui não. Não, isso aqui não. Coitado de mim. Tô sem dinheiro. E aí, Tiffany? Bora me ajudar com a habilidade do meu carro? E aí? Ah, eu tô fodido. Eu tenho dois carros meus. Que isso? Que isso? E aí, Tiffany? Dá um dinheiro, hein? Qual é? Eu vou usar esse carro, mano. Que dinheiro? Eu que tô precisando de dinheiro. Mentira, tá nada, pô. Ai, meu Deus. Eu tô precisando de 30 mil pra tirar meus carros. O cachorro tá te rodando aí. Vai mijar na tua perna aí. Nada, ele me ama. O Luqueta me ama. A Luqueta é o caralho. Eita, o Petruscão. Mexe a cabeça com... Não fala mais comigo. Eita, ainda faz drama, ó. Parece eu. Ixi, ó. A Pandora tá preferindo o Luqueta, viu? Petruscão, reage. Vai preferir o quê? Ui, que isso? Eu, hein? O que que tu tá no corpo hoje, hein? Parece o... Meu Deus, incorporou o... Tasmania. Que que é isso aí, Zé? Meu Deus. Eu quero a fofoca da Barbie logo. Ah, eu adoro a música do Mecha Cabeça. O que que é a fofoca? Não sei. A Barbie disse que tinha uma coisa muito séria pra contar. Eita, cadê ela? Ela tá lá no hospital e o Bertin tá lá também. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Os cachorros também. Vem tropinha, vem tropinha. Vem tropinha. Bora lá que eu vou ver sempre. Vem tropinha. Meu Deus, os cachorros. Meu Deus, filha. Só faltou o seu po... Oi, Sinuca. Vai ficar aí? Vou, eu só vou ali no hospital. Tá. A vó da Mãezona. É nóis. É nóis. Eu vou explodir eles? Explode, explode. Bora, bora subir lá, bora subir lá. Ah! Eita, meus amores, meu Zodon. Eita. Não, eu tenho muito pano, eu posso fazer o que eu quiser. Tem? Eu tenho. Eita, tá tendo uma... Eu tô sentindo que tá tendo uma rivalidade no banco de trás, filha. Canina, né? Uma rivalidade canina. Uma rivalidade canina. Uma rivalidade canina. Você não tá sentindo um clima meio hostil ali atrás? Do banco. Nossa, que cheiro de laranja. Nossa, cheiro pudro. Sônia. A gente somos as piores. A gente somos as piores. Ó, vai atropelar, ó. Oi, meus amores. Oi, mãe. Cadê minha irmã? Irmã? Tá aqui. Vem cá, desenhar no meu pé aqui. Eu não, sai fora. Você não pode sair daqui não, filho? Eu não sei. Ai, ai, ai. Vamos conversar, eu quero saber a fofoca da Barbie. Vamos lá, amor. A Barbie namorada do... A Barbie namorada do... Sim, sim. Cadê o Petro Chicão? Ache a Barbie groteira. Opa, Petro Chicão. Não, é a tia blabli. A gente tem que fazer... Não, a Barbie goia. Que a gente vai aparecer aí? Eu tô... Você tá me... Oi. Oi, mamão. Ai. Vamos, vamos. Vamos conversar em algum lugar. Depois o Vicky volta pro hospital. Ai. Meu Deus, quem é esse cachorro feio? Cadê? Cadê? A Barbie tá maluca, meu Deus. Nem Barbie. Eita! Meu Deus. Filha, que que tu fez? Meu Deus, morreu um... Eu... Eu taquei a Barbie logo. Meu Deus, filho, onde você tacou a Barbie? Fez ela sumir. Meu Deus. Ai. Que que é isso? Gente, que que é isso? Luqueta é o caraca. Não é o Luqueta, é o Petroscão. Ah tá, por isso que é o Luqueta. Me confundiu com aquele cachorro pulguento. Meus cachorros são muito conhecidos, hein? Eles tão me confundindo com aquele cachorro pulguento, eu não gostei. Vai pra dentro. Deixa eu ver umas coisas aqui. Deixa eu ver o que eu tenho pra ler. Tia Tiffany, o que aconteceu? I don't want it. É o fim. O fim de uma era. Mano, o Cloca mudou um monte de coisa, eu nem vi. E aí? Tô por aí. Olha meu carro novo aí. Gostou? Fiz uns corre aí, o mundo girou. Que carro? Só que aí eu tô... É o carro do Vitim. Tô um pouco avulso agora. Tá ligado? Tô ouvindo o áudio. Tô ouvindo o áudio. Tô ouvindo o áudio. Que carro não tem que meter o louco não. Eu tô na bosta. Ô, Tiffany. Fudeu. Fudeu pro seu amigo. O Cloca é muito ruim. Pô, 30 mil. É complicado pra minha situação. No bolso pesa. Consigo fortalecer 2 mil e 3. Ó, 2 mil já ajuda. 3, 3,5. Obrigado. Sai dando golpe. Tinha áudio do John. Caramba, tá me chamando de vagabundo na cara dura, velho. Que isso? Não, eu acordei às 8 horas da manhã, tipo, pra ver, tipo, um pouco umas corridinhas aqui, velho. Que eu vi uns policiais indo na pista. Aí eu falei, ah, encher o saco deles um pouco, né? Mas, porra, eu tenho coisas pra eu fazer. O que é isso? Eu tava vendo aqui essas fotinhos do Insta aqui. Não foi feita de danada também, Tiffany. Meu Deus. Ficou bom, ficou bom, ficou bom. Meu Deus, todo mundo rindo na minha cara, meu pai. Meu Deus, as fotos, meu pai. Ela tava bonitinha, mano. Olha a Pandora, meu Deus. Não, é que agora que eu fui olhar meu celular por completo, sabe? E tem fofoca de milhões. Eita, Clóclão. Oi, Clóclão. Tiffany. Oi. É o seguinte, eu te liguei aqui agora porque eu tô prestes a fazer um ato suicida, tá? Tô prestes a fazer algo suicida, algo que eu nunca vi na minha vida. Como assim? Eu vou me aventurar e você foi a primeira pessoa que Deus me mandou ligar, tá? Então... O que que tu vai fazer, moleque? Eu te amo. Que? O Clóclão acabou de falar que vai fazer alguma coisa suicida e depois ele disse assim, te amo. Que? Meu Deus. Ele queria... Só do termino. Nem vai esperar um pouquinho? Nem vai esperar um pouquinho? No menos, final. O que tá acontecendo? Mãe, eu acho que a minha irmã tá gostando muito daquele cachorro ali. Pois é, ela não sai do lado desse cachorro, nunca vi isso. Pra tu ver o que fizeram comigo. E eu tô dando golpe aqui no celular. Boa. Mãe, você já tá solteiro ou não? Não, eu dei um tempo, eu não tô solteira. Sei lá, pelo menos eu não me considero solteira, né? Tá, então deixa. Agora eu não sei se o Chunin tá se considerando solteiro, né? Porque tu queria que eu gadasse quem já? Não, marcar uma festinha, alguma coisa. É... Não, mas hoje eu tô de boa, quem sabe aí nos outros dias. Meu pai, tem muita coisa acontecendo. Clau, Clau, que porra tu foi fazer, moleque? Tiffany, me arrependi. Me arrependi. Me arrependi. Não vou fazer mais nada, Tiffany. Como assim? Por que tu disse eu te amo? Não vou fazer mais nada, Tiffany. O que tu ia fazer? Não, não, não. Foi por causa do momento. Ah, entendi. Eu ia fazer algo muito louco, tá ligado? Como assim? Eu ia vender uns mochilas aqui... Mano, papo de gangster, tá ligado? Não, fala a verdade pra mim, a gente é... É o seguinte, eu tô com uma rapaziada boa aqui, tá ligado? A gente tá vendendo mochila para poder se sustentar aqui, tá ligado? Uhum, uhum. Essa é a realidade pra você. Eu te passei uma estrada civil agora. Não, mas isso era a missão suicida? Era. Era. Meu... Era. Não, achei que tu ia vender droga, sei lá, vender arma, vender... sei lá. Vender mochila. Essa era a missão. Era. Mas... Você sabe que você pode vender mochila até pra polícia, não é de boa. Era? Ah, e ninguém vai te matar, ninguém vai fazer mal pra tu. Então eu errei feio com você. Sim, sim. Tu me deixou preocupada. Errei. Eu errei feio com você. Sim, 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 sim. Errei, errei. Eu não sabia que... Não era. Você me desculpa. Desculpa. Não, desculpa, desculpa. Tá de boa. Eu tô no hospital. É o seguinte, eu não vou poder tá indo aí agora por causa do locomotivo que eu tô me locomovendo aqui. Tá no top de um cara que tá trabalhando, a gente tá trabalhando junto aqui, entendeu? Não, entendi. Então não dá pra eu parar o movimento, se é que você me entende. Sim, sim, aham. Mas eu atiço uma vontade muito grande de te ver, tá, Tiffany? Não, tá suave, depois a gente se encontra, a gente se tromba. Se encontra, sim. E deixa eu perguntar, o que é essa foto que você mandou aí que aconteceu? Eu fui feita de danada pela VK. É? Que porra é a VK? É uma favela. É? Significa o quê? Vikings? Ai, significa, sei lá, nem quero saber mais. Eles que explodam. Uhum. Tá, mas aí os cara te fez de quê? Não, fizeram de danada. Fizeram lamber 30 minutos corrimão, fizeram aquela... Mentira. Eu virar coringa versão menina. Mentira. Fizeram comer barata. Mentira. Sim, sim, você acha que eu ia mentir pra tu, Clau-Clau? Fiquei muito excitado com o que você acabou de falar. Por quê? Tu ficou excitado? Fiquei um pouco. Como assim, excitado, Clau-Clau? Não sei. Esse papo de corrimão aí eu fiquei um pouco mal. De lamber o cor... Pera, tu tem tesão em lamber corrimão? Não sei, não sei. Tenho, tenho um pouco, tenho um pouco, tá ligado? Meu... Como assim, Clau-Clau? Tem que falar mais baixo aqui que eu tô andando na praça aqui. Não, tá tipo... Tu não pode falar esse fetiche pra todo mundo, né? Não, lamber corrimão, lamber corrimãozinho. Cara... Eu sei que gasguei. É o seguinte, Tiffany. Eu não vou te atrapalhar, tá? Uhum. Não vou te atrapalhar. Eu sei que você tá aí no seu momento de trabalho aí. Tá? Não, tá no momento de lazer, mas tudo bem. Não, lazer, mas você tá no hospital? Não, você acha que eu sou médica, Clau-Clau? Ah... Não, não, não. Mas você tá... Eu me expressei errado, tá? Eu me expressei errado. Errei com você de novo. Errei com você de novo. Errei com você de novo. Vem pra praça agora. 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 Você tem 15 segundos pra chegar. Se não é bom, a gente tá indo embora. Não, mas 15 segundos não vai dar tempo, não. Melhor tu ir embora, então. É? Uhum. Vou perguntar pra eles. É que é um rapaziada muito descolada. Suiçada. Sim, sim. Suiçada. Suiçada. Eita, cachorro. Oi, cachorro. Não. Mas vai ficar aqui com o tempo. Ué? Porque eu tô chamando um familiar meu. É, é. Perfeito. Eu tô muito doido, velho. Tiffany, é o seguinte. Pode vir que eu tô com a minha prima aqui, meu primo aqui. Pode vir. Na praça, tá? Não, fechou, fechou. Não, fechou então. Tá. Vem com o bonde. Tais a Pandora. Não, fechou então. É nóis. Tchau, beijo. Beijo. Vou te colocar aqui. Meu Cláu Cláu é muito louco. Faltou o remedinho. Quem é esse louco aí? Meu próprio filho meu, meu milhão. Quem é esse louco aí? Coloque pra ver minha casa nova. Meu casarão. Dá pra ir aí pra fazer um chat de família. Nossa. Pior que tô precisando De um rolê de família Só que o cara ali O louco ali Era eu Que é esse louco aí? O meu próprio filho Você tá furadindo Vamos Ixi, mulher Ai, moleque Eita, mulher boa Tem muito petuscão, né, mordendo É, em nome de Jesus Cadê o Vitinho? É, cadê o Vitinho? Não, acho que ele foi tirar o gesso Então Ai, nenenzinha fofinha Ai, eu quero saber logo da fofoca, Barbies Imagina eu Não sei nem como contar Ai, meu pai amado Filha, o que tu acha que é? Não faço nem É pra adorar aqui, velho Nheco, nheco Que? Eu tô nervosa mais com a reação de vocês E com a resposta Quando a fofoca não é contada É porque só tem um segredo Ah, qual o segredo, petuscão? Nheco, nheco Nheco, nheco Nheco, nheco, petuscão Estou-se Filha, esse teu cachorro é muito esquisito, viu? Oi Mas eu tenho que confessar Vamos, vamos, que eu quero saber logo da fofoca Vamos, vamos, vamos Um lugar calmo Um lugar calmo Calmo e seguro Calmo e seguro Eu? Eu não Eu, eu, eu Ai É A praça é um lugar calmo e seguro? Não, calmo não, né? Ai, não consigo mais calmo Se bem que a praça aqui é calmo Alguma Alguma Como chama? Floresta No meio do nada Floresta? É Ela é nova Eu achei na fazenda Ah, fazenda é verdade Tem lugar calmo e seguro É Calmo e seguro É Calmo e seguro É Eu acho, né? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Digo eu, barba As mulheres do soltam logo Eu tô ficando nervosa Ui Tô vendo mais nada no chão Não, eu tô vendo muita coisa ainda Eu tô vendo não, Vitinho Tá vendo não, irmão? Eu acho que Ah, ela tá na nave aqui Sua a mão Eita, gente Tem gente na praça Meu Deus Milagres acontecem Milagres estão acontecendo, filho Tá muito esquisito Esse quebra-cabeça Tá ficando cada vez mais confuso Vai falando aí, amor O que que é? Ela nem responde Ela tá em chove Eu tô achando Ela tá rindo Ah, não, de novo Ih Barbie Ela vai Nossa Nem ferrando que ela vai Mano Eu vou dormir sem Eu ver essa fofoca dela E eu vou ter ansiedade Depressão Dengue Chikugunha Não, ela foi Ela foi Não, filho Eu só durmo quando eu escutar isso Mano 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 Não, gente A Barbie tá de zoar Seu com nós Não, ela tá fazendo de propósito Não é possível Gente, eu tô quase tendo um surto Um surto Um surto gamer É porque a gente vai ali Não, ela vai falar outra coisa O que? Um surto gay? Assim Oxê, filha Vamos chegar com música Vamos chegar com música Poca, poca, poca Bem alto, gritando Muito querido por ela Tem gente na braça É a baby? Aí Eu estava dentro do insumo Foi horrível Caixa d'água Eita Quem está de frente Tu não pediu Mas botava Foca que ela Que nós planejou Foi namorada Aqui Pedir Ela voltou, acordou, como você sabe, olha o Tiffany aqui, oi mamô, Tiffany, Tiffany é o seguinte, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vitinho, vem cá Pandora, vem cá, vem cá, vem cá, Caraca, como é que ele tá arrumando, vem cá, ah, você gostou, né, você gostou, né, o seguinte, vem cá, vem cá, vem cá, Pandorinha, é o seguinte, eu acabei de arrumar uma novinha, tá ligado, só que eu não sei se ela tá compromisso, Aquele carro lá, tá ligado, eu lembro que lá no hospital você me falou que você gostava dela, você pode dar em cima dela agora, não, eu não, eu não, eu, Pandora, você pode ficar tranquila, o que foi, Vitinho? É, aquele carro que ela tava ali em cima ali, ó, não, mas fala na novinha que tu arrumou, pô, ela fez o que, o que que ela fez? Aquele carro que ela tava ali, era do boy que ela tava, mentira, é, pô, olha lá, o cara ligou pra ela, acabou de meter o pé, é o seguinte, Eu não amo mais ela, agora eu amo outra, a minha mãe, Pandorinha, desculpa, desculpa, não, 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 ela não, peraí, pai, entenda certas ideias aqui, tô falando com ela, entendeu? Ô, Pandorinha, você não entenda mal o que tá acontecendo, não entenda mal, mas eu acho que eu tô apaixonado pela sua mãe, tá ligado? Eu acho que eu tô apaixonado pela sua mãe, tá ligado? Você acha isso zoado? Você acha isso zoado? Salve, Tiff, salve, salve! Olha o suíço aqui, ó, esse aqui é o suíço, ó Opa, prazer, viu, Tiff? Isso, isso, bom, 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 já conheço, já conheço! Já conhece, já conhece? Sim, 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 você é vagabundo! Menino bom, menino não, vagabundo nada, pô! Ah, minha mulher, caralho! Ah, é mesmo? Não, não, tá dizendo agora pra ser mulher, é real, real, agora é tipo, oficial, tá ligado? Tornar um bagulho oficial, mas tá fazendo pra isso, é, é, pra isso, pra isso! Ah, entendi! Olha aí minha filha ali, ó, andando ali com ele Ah, porra, é, porra! Só que o quê? Eu desenrolei agora com outra novinha, já vou falar, porque aqui não tem nada que esconder Eu desenrolei com outra novinha, só que o quê? Ela meteu macha, então meu coração é dela Caralho, é sua segunda opção! Não, não, nada a ver, ficou meio feio É, nada a ver, nada a ver Mano, esse menino é doente, o clocó é louco na cabeça Até hoje eu quero saber de onde o clocó surge, o que é um menino estranho, velho O que o Tigas falou? Sei como é foda, meu bagulho é mais pra ausência dela Dois semanas que não fico com ela, final de semana ela não veio na cidade E de semana ela fica fundo no morro E hoje ela não veio também, tô cansado, sabe? Ficar dando bobeira na praça e te sequestrar Que isso? Nem me sequestraram aqui Moleque, sai daqui agora Velho, o clocó Velho, o clocó é muito... Ué, a Barbie me deu gank, gente Obrigado que chegou da Barbie Será que caiu a live dela? Pera, é música de... Era música de coisa? Oi Sobe na minha moto aí rapidinho Ah, o que foi? Fala comigo É o seguinte Ah, fala comigo Eu preciso de cinco minutinhos da sua atenção aí Cinco minutos, tá? Quatro, cinquenta e nove, quatro... Não, 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 por favor, por favor É mais que isso, é mais que isso, a gente precisa trocar uma ideia Não, fechou, tá suado É o seguinte Sem você ficar dando atençãozinha pra rádio, pra celular Eu sei que é ignorância minha eu pedir isso Mas eu gostaria mesmo assim de pedir, entendeu? Não, tá suave? Minha atenção é toda tua O seguinte, Tiffany Ele vai pedir dinheiro? Eu te conheço Eu sei que existe um jeito da gente separar as coisas, tá ligado? Então, eu vou logo jogar a real Vai, joga a real logo Eu sou fofo, tá ligado? Eu não sou troglodita Não vou chegar em você e vou cuspir na sua cara, tá ligado? Eu vou chegar pra você e vou te dar flores, mano Eu sou esse tipo de pessoa, tá ligado? Você consegue entender o que eu tô falando? Que eu... Talvez eu não esteja no nível que você deseja Mas eu prefiro falar a realidade, mano Eu não sou troglodita, tá ligado? Não vou chegar aqui nenhum louco Grosseiro Nunca, tá ligado? E eu acho que eu te amo Como assim me ama, Cláudio? A gente conheceu a... Há quanto tempo? Um ano? O que um ano, Cláudio? Faz uma semana, sei lá Uma semana? Uma semana? É, Cláudio Caralho, uma semana? Ele tem muita vibe do Churupita É isso mesmo? Uma semana, então? Não, você manda Como assim? É mais Tu nem conhece minha história Tu nem sabe se eu sou... Sabe? Hum, hum É isso, então? Não, mas... Como assim é isso? Eu tô disposto a te conhecer Eu quero que você... Você também não sabe minha história Realmente? Eu não te conheço muito bem? Eu quero que você me conheça E eu tô disposto a te conhecer Caralho Mano, eu sou fofo, mano Eu terminei com a Taylor Ela ficou me zoando Porque eu mandei um áudio triste Sabe qual que era a caminhada? Eu terminei com ela E aí... Todo mundo manda um áudio Ah, vou te zoar o caralho Eu mandei um áudio quase chorando, tá ligado? Porque... Caralho Eu vi, eu vi É, quase chorando Real, mano Não tem porque eu mentir Meu Deus, eu não sabia Que tu tinha tanto sentimento assim Cacau Tu tem jeito de golpe? Tiffany Eu não fico com ninguém Eu não pego ninguém, tá ligado? É, mas ficou com a minha sobrinha, né? Safado Então, ouve, ouve, ouve Eu tô falando que eu quase chorei Tá ligado? Por causa do desenvolvimento ali Que tava rolando da relação Eu quase chorei No último áudio Onde todo mundo sai zoando Os caralho Eu saí quase chorando E eu falei bem assim Eu falei bem assim Ó Você sabe o que você fez? Porque ela fez na minha frente E fora os boatos De que eu tava ouvindo, tá ligado? Porque o que eu vi Foi uma mulher Que eu tinha muito respeito E consideração Dando ideia Num cara todo engessado Tá ligado? Não, minha sobrinha não Faria isso Que ela falou Tiffany Me machucou Me machucou Mas depois de tudo isso Eu mandei um áudio Eu falei, olha Boa tarde, tá ligado? Eu falei hoje Ontem, na real Eu falei boa tarde Não sei o que eu falei de boa, mano Olha, eu não sei O que tá acontecendo Eu sei que você tá falando Algumas coisas sobre mim aí Explanhando os áudios Eu quero que você saiba Que eu não tenho nada contra você Tanto que você me fez amadurecer Tá ligado? E aí ela mandou um ok Beijo E aí ela tá tudo bem Tá ligado? A gente continua tranquilo Eu trombei ela no hospital hoje Foi tranquilo Tá ligado? Então, porra A relação é a mesma Só que a realidade é o seguinte Eu não posso ignorar O fato de quem eu sou E eu quero você Eu quero te conhecer Mas, Cláclão Tu sabe que eu ainda não terminei, né? Tipo, eu dei um tempo com ele Você acha que ele toparia fazer um trisal? É um trisal? É Mas, peraí Quem vai comer quem? Que eu não tô entendendo A gente escolhe na hora Isso aí, Jimena Você tá preocupado com isso? Ó, como é que Ó, eu quero que você já entenda Minha personalidade A minha preocupação não era isso, não A minha preocupação era Quem vai comprar os anel Tá ligado? Do noivado Que fofo É, entendeu? Do noivado já? É, lógico, porra Se eu tô numa relação com você Pra terminar com você Caralho Tá pegando o celular na mão? Não, é que a Pandora Você tá pegando o celular na mão? Clá, Clá, calma Minha atenção é toda sua, Clá, Clá Tristeza, mano Ela tá, a Pandora tá falando Tá brava Não, eu falei que eu ia descer Com um minutinho Aqui, ó Olha o que eu faço aqui, ó Tristeza Minha mão aqui, ó Tristeza Você viu que eu desenvolvi? Aprendi a fazer várias coisas Sim, sim Tu tá melhorando, né, Clá, Clá Eu vou te falar uma realidade A minha rotina Não é igual a sua, não Mas é que nem eu falei Eu tô disposto a aprender com você E eu quero que você esteja disposta A aprender comigo também Mas, ó Isso aqui é uma introdução É você tá ciente que eu me interesso em você Tá ligado? Eu não quero que você chegue pra agora E faça pra mim Pô, caso com você Aceito Não Não, fechou Não Não, é bom saber que tu gosta de mim Tipo, né Eu vou ser sincera com tu também Eu não quero, né Te enganar Já vi que tu é um homem romântico, né Não gosta, tipo, de De papo doce, né Não, é que, tipo, nesse momento, né Eu realmente dei um tempo com ele E sei lá Não sei nem o que vai ser do futuro, sabe? Quero ficar um pouco mais de boa Não pensar tanto nessas coisas de namoro Me dá um beijinho Só um beijinho Como assim um beijinho, Cláu Cláu? Dá um beijinho romântico, por favor Como assim, Cláu Cláu? Tô doido Minha boquinha aqui, de veludinha Aqui, ó Por favor Como é o barulhinho da boquinha? Nossa Te agrada? Não, e o pior é que tu tá diferente, né Ah, coisas aconteceram Te agrada? Coisas aconteceram Não sei, não sei de nada Tô meio abalado ainda por tudo Não Tá suave, tá suave Me dá um beijinho, Tiffany Qual que é o problema, mano? Duvido, duvido que você não vai conhecer um cara que você se interessa Um bonitão E você não vai dar um beijinho na boquinha dele Beijinho de leve Não, porque atualmente eu só tô pensando em uma pessoa, tá ligado? Não vou beijar tu pensando em outro É Tudo bem, então Tá vendo? Eu também sou romântica Então é isso? Não, é isso, é O que que é isso? Vamos ser amigos, né? Amigos Mas a gente já não é amigo? Não, é A gente é amigo, mas pode continuar mais amigo, né? Um amigo mais forte Eu tenho uma sensação mais pesada com você, mano Sim, é uma amizade mais forte, né? É o seguinte Só vendo essa porra dessa moto aí Vamos falar, vamos voltar lá Falar que nós transamos um pouquinho Que é isso, Gogo? Ouve, ouve, ouve Sem a sua filha tá junta A gente fala que a gente transou um pouquinho Sei lá, só pra O pessoal achar que eu sou bom de papo Porra, eu não consegui nada, mano Porra, eu não desenrolei nada Ah, porque tu não quer ficar com a reputação É, entendeu? Clá, Clá é gente também, porra Não, mas a gente desenrola uma novinha pra tu, entendeu? Vem na minha Não, não é problema nenhum, senão eu não vou te esperar Quando eu falo que eu gosto de uma pessoa, eu gosto dela, entendeu? Cadê a menina da moto aqui, a Índia? Não sei, ela falou que tava nervosa, a Pandora Quem que é esse pessoal aqui? Não sei, oi Família Família, é o seguinte Ele é demais, gente É muito louco, velho Ali eles, ó É, cadê aonde? Meu Deus, o que tá acontecendo? Meu Deus, o que vocês estão fazendo? Desperando E o que você tava fazendo, mano? Oi, Tóquio Eu, a gente foi dar um rolê Oi, Índia O que você fez com a minha mãe, Clá, Clá Fez nada Vem aqui que eu vou te contar o que eu fiz com ela Ih, caramba O que é isso que eu fiz com a minha mãe? O que é isso que eu fiz com a minha mãe? Transei pra caralho, mano Ah, calma aí, cara Mas eu só acabo de ir, eu não quero mais irmão, não É isso, tranquilo Que voz desse Clá Clá, me deixa de um jeito Meu Deus do céu Quem que falou isso? O cachorro gostoso? O cachorro, o que falou isso? Ele fez isso mesmo, mãe? Fez nada, esse menino é todo estranho É, ou ele era... Pera, eu vou buscar a Barbie Nossa voz, esse gostoso Meu... O cachorrão gostoso, o cachorrão gostoso, é Que voz verão, hein, Clá Clá Ou ele era precoce, eu não sei Nossa Viti, o que que tá acontecendo? Caralho Vou lá buscar a Barbie Vamos buscar a Barbie Mas ela não queria ir pra um lugar seguro aí, calmo Não, mas ela vai... Se ela for... Até ela vai segura, vai ser mais uma hora Tem esse de cachorro Meu Deus Que isso, bagulho Gente, o que que tá acontecendo? Deixa eu andar com o cachorro gostoso Que isso? Nossa, você é um delícia, hein Meu Deus, gente É, o Clacol é maluco Eu não sei quem é mais doente Tira, 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 tira Tira da irmã, vem pra cá Vem, filha Nossa, minha careca Vem, filha, corre, corre Vambora Isso é o que eu te falei Vamo... Maluco da cabeça, gente Eu te falei que ele gosta de você Ele falou que é perdidamente apaixonado Mas ele tava pegando a sobrinha Eu, hein Vai, Barbie, monta Bora Bora, Barbie Não, eu Olha, ainda chega bem abusado Deu aí, tá bem caixinha aí A gente esperou por uma hora Uma hora A gente esperou Pra onde? Vamo pra casa do Tex? Vai, rapa Qualquer lugar Antes que ela vá de novo Caso, eu não me sinto confortável Vamo pro... O Tex falou que ele comprou uma mansão Tem... Vou estrear a casa Eita Sai, rala Sai, sai Eu, hein Irro de puta não Tu respeite ela Que ela é mulher Eita, meu Deus Meu Deus Eita, P1 Deixa ele no P1 Deixa Não Não, não Deixa eu no P1 mesmo Meu Deus Carro bicho Que susto Eu achei que a Pandora Meu Deus Eu achei que a Pandora tinha voado Nem bem Eu tô bem de boa Tá bem de boa, né, filha Agora ela deve estar triste O cachorrinho dela tá longe Vai na favela E vai... Quê? E tá na favela? Gente, eu tô de gente no banco Sem troll Atropelam todo mundo ali, ó Boliche Que que tá acontecendo? Mano, essa cidade tá muito esquisita Que porra é essa? É justão inteligente Que dá aula e olha tudo É prisão Vai encostando aqui em mim Meu Deus Cadê esses três? Cadê esses três? Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Bora, 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 bora Não, não Encosta aqui Que eu vou chamar vocês Falando alguma coisinha legal aí Tô vindo aí, moçãs Filha, não É pro buzão aí, porra A Pandora não Pandora Não, calma aí Deu ruim A mãe da criança Tiffany, vai embora Tiffany, vai embora com a Pandora Vai Pandora Vai, rala, rala, rala Rala, rala, vai Tiffany e Pandora Vai, mete o pé Vai, vai, criança Calma aí Vai pro pé um Cavedinho Vai, Pandora Vai pro carro Vai, vai Esse mano aqui Ele vai ficar Ele vai ficar Vai, vai, desce Ele vai ficar Ele Tiffani, presta atenção Vai, vai, cara Vai embora, vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, roleta Uuuh, tu tá dormindo, gente Vai, roleta Roleta, foda-se Vai, vai, vai Deixa o cara aí A Barbie ficou, cara Não, tiveram aí Meu Deus Não, a gente A Barbie, não Denuncia pra polícia Foda-se Não, não, calma Não, né, meus amores Não, né Eu só queria saber Não, meus amores A fofoca A VK é o merda de favela Não, peraí Vai ligar pra não, gente Vai ligar pra não, gente Não, gente Quando eu Não, gente Eu vou Não acredito que eu vou morrer sem essa fofoca Não, não, não Vai ligar pra não, peraí Peraí O Tex, o Tex tá aqui Deixa esse o Tex tá aqui A gente já pede umas armas Já invade aquilo lá Eu não aguento mais Não, né Mano, quais as chances Acha que era uma festa Sei lá Véi, por que vocês foram pra lá? Eu achei que era uma festa Eu não fiz gente algemada Tex A Naya não atende, cara Meu Deus, Norinha Ah, não, cara Não, não, não Fica ligando pra Naya aí, cara Floda ela, dinossal E a Pandora só queria ser sequestrada Oi, oi Oi, oi Cara, a Naya não atende, cara Também, você O que tá rolando aí? Tex do Guarda isso, menino Oi, desculpa Oi, irmã Oi, Tex Sequestraram a A namorada do Do Vitinho No Banco Central Tá rolando mó um comboio Tem 50 mil pessoal Algemada E eu achando que era uma festa Eu parei lá pra olhar Mandaram a gente descer do carro Foi tudo Vixe Festa no Central? Sim, sim Eu tô pensando em denunciar Fazer uma denúncia É, já Viu aí Como assim? Os caras tão armados no Central Deve tá roubando o Central Não, pior que não É uma parada mó aleatória Oxi, boy Manda mensagem pra Naya aí, mãe Vê se ela responde Eu mandei, mandei Falei se libera a Barbie Por favor Eu vou ficar ligando pra ela Até ela Existir Quem que eram os caras de lá Que estavam no banco? Sabe quem que é? Era o Eu Eu vi a Naya Eu imagino que seja da VK A pior favela que tá tendo A pior favela que tá tendo A pior que tá tendo aí? Uhum Não, gente A gente vai lá denunciar Então quem quer que eu vou lá denunciar? Com eles recentemente Ai, cali Mas e aí Ela ficou lá E aí O que vai rolar? Não sei Pior que a gente não sabe Ela só tá lá E deixaram ela lá E foda-se Foi, foi Eu só não sei Por que a gente teve pano Por causa da Pandora Ah, é? Uhum Uhum Se a Pandora não tivesse lá A gente ia tá junto Eita, a Barbie ligou Barbie Norinha Liberaram você Norinha Pera, pera Tamo indo te buscar Tamo indo te buscar Agora a gente mora Calma, calma Onde cê tá? Onde cê tá? Tá, manda a Loki Vem, vem, vem Tem mala Não, manda não Pandora tá aí Não, não Ah, já é, já não Não, mas Não, mas Ela tá aqui do lado É, não Não, mas Vem, vem, vem Thomas também Vem que é na mala Na mala Na mala Na mala, na mala Bora, bora Mala, mala Bora, Thomas Não tem tempo, Thomas Calma É, tá Bandida É assim, Thomas Meu Deus Meu Deus Como liberaram ela Ela falou que ela é minha O que que ela é minha? Cunhada A Cunha Libera a Cunha Libera a minha Cucu Por favor Libera a Cucu Por favor Eu só queria saber da fofoquinha Né, não A gente nunca vai descobrir essa fofoca Então Não buzina muito não Não chama atenção não Meu Deus É polícia ali Vai ali na esquerda Ela tá no bico Entra aqui na esquerda Barbie, mulher Bora, Barbie, mulher Entra Mala, Barbie Mala, Barbie Barbie, pelo amor de Deus Barbie, reage, mulher Barbie Meu Deus Vai, entra no bico Meu Deus Barbie, mulher Acorda, pelo amor de Deus, mulher Meu Deus Mulher, reage Reage Ah, não, não, né Não, gente Eu vou matar ela Não Nossa, filha Eu tenho corda aqui Eu tenho corda aqui Eu tenho corda aqui Ela foi Ela foi Não dá nem pra colocar ela Deixa eu ver Não dá nem pra colocar ela Meu Deus Eu coloquei a Pandora Caralho Ih, ela foi Ela foi Não, gente Eu só quero saber Não, só mete o pé daqui Mete o pé daqui Pelo amor de Deus Filha Eita Filha Vou meter um pouco aqui Isso é com medo Dos caras da VK ali Não, é porque eles estavam tudo armados Não tem medo não, porra Ó Meluco de mexer Meu Deus, gente Eu acho que what's happening Vamos foco aqui Vai que ela acorda Vai espere lá não Vai espere lá não Vai espere lá não Calma Gente, eu acho que ela não vai conseguir ficar Porque toda hora tá acontecendo isso Vamos sentar a última vez Nossa, eu já desisti Dessa fofote Ah, ela ligou Ela ligou, Norinha Pera Tamo voltando, Norinha Tamo voltando Fica parada, fica esperta Isso, fica esperta Tamo chegando, 5 segundos Beijo É agora, é agora ou nunca Vai, missão resgate da Barbie, cadê ela? Vem, vem, vem Eita, mulher Eita, Barbie Eita, Barbie Vamos dar tiro Bora, não era onde desfilar não Bora, acelera Ai, acelera, meu Deus Ai, chega deu dor na coluna Meu Deus, que nervoso Oi Segura Oi, filho O Thomas tá colocando droga na minha bebida Que que Meu Deus, tu é médico, Thomas Vou pegar o CRM dele Em nome de Jesus, para em algum lugar, meu Deus Eu acho que não é inimigo hoje Na casa Ui Perdão Você ainda acredita no Tex? No que ele fala? Poxa, meu filho do meu coração do amor Você tá louco, Thomas? Onde é que é a casa mesmo? Por onde? Ô Tex, o que você fala não dá para escrever não Segue para a esquerda É aqui É aqui Eu comprei a casa, não tem nem onde é Aqui, ó Direito 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 Aqui Deixa eu perguntar, vocês estão de bom humor? Eu tô ótima Ótimo Onde tem um lugar bom para a gente conversar? Vamos lá dentro Vamos lá dentro Deixa eu abrir aqui Não, aqui fora, ué Eita Eu achei que... Que é mãe? Por onde é? Onde que é essa casa? Aqui Meu Deus, tem que sair? Ahhhh Ah, até que é bonitinha Tipo É Nossa senhora Ô mãe, conta essa história para mim, mãe O que que rolou lá? Mano, fui feito de danada pela VK Ai, depois fui preso pela Jeep Tudo de ruim que tá acontecendo na minha vida E quem que tu pediu ajuda que não foi te ajudar? O povo do meu noivo Ex-noivo Ex-noivo? É, o Xuninho, os Laranja Ah, eles não foram ajudar? Nem que cagaram para mim, sei lá Pelo menos eu entendi desse jeito Ele me explicou lá os motivos Eu ainda fiquei meio pá Devia ter me chamado, porra Tomando todo mundo pra descer Tomando todo mundo pra descer Não, mas agora para tudo Que é esse momento A Barbie Todo mundo Senta E ela vai ficar em pé E ela vai contar pra todo silêncio Vai tomando com todo mundo Você tá tudo sangrando Camarão, conta a história Antes que tu vá, por favor Se eu for eu volto bafônica Não, eu só quero saber essa fofoca Pelo amor de Deus, Vinci Ó, aqui é a família Meu cunhado e meus irmãos Não, você tem que fazer uma roda Uma roda, meu pai, pera Uma roda Ai meu Deus, eu não sei nem Eu não sei fazer roda não, eu tô drogada Já tá bom A minha corvilínea Vocês querem com emoção ou sem emoção? Com emoção Tá Pode contar Pode contar, Vitinho Hum? Pode contar O que? Meu Deus, o Vitinho vai ser pai Conta Conta Eu também tô sentindo isso Tô sentindo isso Será? Será? Você vai contar Que que é? Conta logo Conta logo Eu tenho ansiedade É que eu não sei como eu começo Eu tenho depressão, ansiedade, dengue, chikungunya Meu namorado é médico Se for grávida, ele faz o parque Primeiro eu vou Ai, o negócio não tá todo mundo Ai, cria um grupo aí, Tiffany Em nome de Jesus Não, o grupo já Tem um grupo da família pra deixar te colocar Não, pode contar Ah, mas eu não tô nesse grupo Será que é isso? Não, você já Vou colocar que agora tu é meu Meu Não sei mais o que que é Deixa eu ter Vem rua Cadê, pera Barbie Barbie, 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 Blabliglo, Blablab Pronto, coloquei a Barbie Deixa eu colocar o Thomas agora Então Ai, meu Deus Como é isso? Ela tá grávida Minha Maria, até eu que não sei o que que é Eu tô louco Um motivo Ó, silêncio Que eu só me desconcentro Não consigo falar duas coisas ao mesmo tempo Que vocês tão me desconcentrando Tá Vai, Vitinho, pode contar Tô brincando Você não sabe de porra nenhuma Já me batalha no grupo, né? Tá Sim, sim Ih, caralho Choval Chá revelação? Que que é isso? É Que porra que é essa, caralho? Festa de um ano de alguém? Que que é? Hã? Campo de gosto Gente, o que que é que é de dinossauro? O que que é isso? Cê vai ter um dinossauro, mulher? Hã? 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 Fala Tá, vou mandar agora outra foto Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Que mulher de mistério, gente Eu tô me coçando toda Fica aqui na minha celular Fica louco, já Que que é? Da pudim? Que que é da pudim? Ai, meu Deus Nossa, eu tô passando mal A Pandora, coitada, tremendo, ó A Pandora, coitada, nervosa A Pandora tendo aqueles dias cedados ali, ó Real, ó Vou mandar pra vocês, calma Essa tá pudim Será que a família Park vai fazer uma viagenzinha? Literalmente, literalmente Meu Deus Filha, calma Filha, respira Calma, Pandora Calma Filha, respira Calma, calma Calma, calma Ela tá tremendo demais O melhor que é a mão dela treme tanto que o celular não treme, só ela É somente aqui que eu vou falar, gente Fala, mundo, mulher Vai logo, eu tô ficando nervoso O que? Vem, Maria Eu não tô com praça Eu tô Vai, Barbie Olha Eu tô ficando na blubla das ideias Vaca amarela Mas que porra é essa, cara? Hã? Acho que eu já sei o que que é Mano, isso tá ficando muito... Silêncio Vaca amarela pulou a janela? Vaca amarela e um dinossauro A Pandora vai ganhar uma roupa de vaca amarela Eu tenho uma roupa de vaca só que amarela Lembra que eu comentei com vocês e tal Que eu tinha uma filha? A Pudim Isso, a Pudim E quando me perguntaram e tal Sobre ela eu não quis falar muito Uhum Então, é porque a história é um pouco complicada É... Quando eu morava lá Uhum Perto dela Eu me envolvi com coisa errada Uhum Uhum Tentaram me matar e tal Tipo assim Eu cheguei bem perto da morte Aí eu tive que fugir de lá E tipo assim Até hoje Todo mundo que... De lá, né Tipo, da... Que tá próximo da Pudim Acha que eu morri Ninguém sabe que eu consegui me safar do... E a Pudim sabe que você tá vivendo? Passado A Pudim não Não sabe Meu Deus Por isso eu não queria... Eu não queria falar... Falar dela e nem o que tinha acontecido Entendeu? Nem sabia que minha cunhada era doida, DG Ainda bem que a teoria é melhor do que eu tava passando na minha cabeça Não, mas peraí E que que tem a ver da vaca amarela? Não tô entendendo É Ah, vaca amarela... A minha bichinha vaca amarela É que... Que era o apelido... Ai, é longa história Não, sabe o que eu imaginei? Quando você começou a falar É, não É porque ela era... Era um... É tipo um... Como fala? Os códigos que eu tinha com ela Tu somava ela de vaca amarela, mulher Não, então É que ela trocava a fralda Essa era a minha teoria Não sei se ela usava a fralda, lembra? Ai, ela tinha vergonha de... Quando eu falava... Já trocou a fralda? Na frente dos outros A gente tinha um código Era vaca amarela Ah, que fofo Aí eu perguntava vaca amarela Aí ela vaca amarela A gente nunca teve isso, filha Por que você me perguntou se eu mudei de fralda, mãe? Ai, filha, porque pra mim tu era inteligente e já sabia fazer de tudo É por isso que eu fiquei com a mesma fralda por 5 anos Então, ai vamos lá Tá, a Diana é toda assada Vamos lá a parte de... Por que que eu tô contando isso tudo e por que que eu mudei de ideia Porque assim... Mesmo que eu não quisesse... Como eu tava correndo perigo de vida, eu podia estar envolvendo todo mundo ali, né? Né? Sim Eles podiam estar a pegar ela e tal por causa de mim Enfim... Todos eles que estavam envolvidos acham que eu morri também Entendeu? E tipo assim... Quando eu vi que ia ter a festa dela Eu tipo assim... Eu mudei totalmente o meu pensamento Porque eu tinha... Tipo assim... Uma hora ou outra eu não ia conseguir, né? Eu ia ter que aparecer na vida dela de novo Nem que, sei lá... Nem lembrasse mais da minha existência Mas... É... Eu decidi que eu vou... Vou... Ai meu Deus Então eu vou ser pai? Reencontrar sua filha? Irmã, eu vou ser pai Meu Deus Eu vou ser tia Meu Deus Eu vou ser avó Meu Deus Eu vou ser tia também Mas você já era avó, mãe Avó de quem? Do PDR Verdade, meu Deus Tiffany Oi Ufa, foi quase, viu menino? Não, segura aí, segura, mulher Escuta Agora você vai ser vovó, né? Então, aí vamos lá pra parte importante Não foi Não, não foi não Não foi na fofoca Eu vou ter um treco aqui Tá de sacanagem Tá de sacanagem Não, ela tá zoando com a gente, gente Não, ela tá muito lenta pra contar Conta logo Não, ela tá muito lenta justamente pra acontecer esse... Tá, ela tá lenta Não, gente Ela não foi não, né? Eu posso... Eu posso dar minha teoria do negócio da vaca? NAAAAAAA A minha teoria da vaca quando ela começou a falar porque tinha filha, pudim, eu falei assim Ué, você chama sua filha de vaca porque ela é amarelinha? Eu acho que... Será que vai ser convite pra todo mundo? Será que é só a família? Eu acho que é só a gente Será que é convite pra família Park? Ela mandou no grupo Todo mundo agora sabe onde é a festa Agora vai todo mundo ter que ir Ué, você não podia Vai chegar a família Park na... Lá no Hype Tem que ter que explorar, explorar Não tem data ainda Mas é que é em outra... Em outra cidade Não sei se o Tex e o Thomas pegaram Ah, em outra cidade? Não, não peguei a visão ainda não A gente vai chegar todo mundo de busão lá no Hype Biribibi É a família Park, hein? É a família Park chegando, hein? Biribibi Ai, voltou, meu Deus do céu Tudo que vai e volta Bar do céu Tu parou na... Nem sei No... Nem sei Na vaca amarela É, eu já tô passando mal Ai, nem lembro agora Ah Ai, enfim É... Querendo ou não Lá Ainda é... Não tem tanto tempo assim Que aconteceu isso tudo Lá ainda vai ser perigoso É perigoso ainda pra mim Só que Eu vou... Eu vou enfrentar isso e vou pro aniversário dela Entrar já pra cá E nisso É a parte agora que vocês tem que me ajudar Ah Tiffany E Vitinho Vocês querem ir comigo? Ah Porque eu não posso E a Pandora excluída Ah, eu posso tentar a Pandora também Porque ela é muito criança Eu tenho medo do... Né? Não, mas eu acho que tudo que é conversado Hã Não, mas eu tô falando... Eu quero isso... Eu quero conhecer a Pandora Eu tô falando do perigo, entendeu? Eu também quero conhecer ela Não, mas a Pandora é caro, né? É perigoso Dá pra tentar, né? É... Então... Eu aceito, eu aceito, viu? Eu aceito Caralho Só que assim, aí a gente vai ter que fazer a parada direito Vai chegar lá mascarada e tal É claro Porque em nenhum momento você pode me chamar de Barbie Tá, e a gente vai chamar de quem? E outra coisa... Ai... Não... Lá na festa pode Depois foda Se eu conseguir chegar viva na festa Se eu conseguir chegar... Mas isso é que dia? Essa festa? Ela não... Ela postou isso no Insta Ai meu Deus A Pudim é pra dar todas as informações, né? É, não sei Mas eu vou descobrir que eu descobri tudo que acontece lá Peraí, peraí A minha irmã é amiga da Pudim mesmo Podia ser... Entendeu? Podia perguntar pra ela E sabe o que é... O que é coisada? Hã? Não sei Ué? Eu não sei Eu não sei mano Se eu chegar viva na festa Não, vai dar certo mulher A gente faz um... A gente vai toda, toda, toda Ah, lembrei E sabe o que é pior? O que? Lá... Lembra que eu tinha uma... Uma família lá completa? Namorado Sim Se bem que ele já seguiu a vida também Vai estar todo mundo lá Vai estar todo mundo A volta é bafônica Meu Deus Vai chegar a Barbie com a nova família Hahaha No meio da festa Chega a Barbie com a nova família Oi, ô Meu Deus a gente vai fazer, a gente vai pegar a Pudim e trazer ela pra cá ou vai deixar ela lá nossa, imagina se a gente sequestra e traz a Pudim pra cá será? nossa, e tu ia querer isso uma coisa de cada vez deixa eu pelo menos sair de viva exatamente, uma coisa de cada vez a missão da festa é eu sair viva isso, então a nossa missão é ir pra festa sair viva ai, eu nunca vi a Pudim só sai fofocas leva o taxi eu posso tentar, gente, eu converso com com o Pedro pra tentar ela era namorada do RJ mano, isso vai ser muito massa ai, mandei no ver errado, mandei pra Tiffany ai, eu já ai, que fofinhas ela fala mais que tudo, tá coitada, cuidado com ela se juntar eu, Pandora e Pudim as três ferradas, que o mano vai calar a boca olha aqui a roupinha dela combinando com a minha oh, de vaquinha mãe, eu quero tacar minha roupa de vaca vamos tentar, filha? vamos então vamos olha que bonitinha, filha oh mano ai, toda a parte da legalidade da viagem eu vou resolver pra vocês, entendeu? relaxa, se tu precisar de ajuda também, eu acho que eu ainda tenho uma moralzinha lá eu acho principalmente pra mim é, tentar levar a Pandorinha junto agora eu tenho que tentar descobrir que dia vai ser o aniversário dela pois é, vamos descobrir que dia vai ser o aniversário que a gente tenta fazer a festa, na verdade o babado o avião, a gente vai ter que enfrentar o avião da família Park verdade a família Park vai chegar com peso, hein? vai ser 50 pessoas a gente chega todo mundo mascarado assim manda 32 olhos 32 olhos não, eu tô tentando imaginar como, que reação vai ser da Pudim nossa, ela vai ficar em choque, viu? ela era namorada caralho tipo assim, eu fiquei sabendo que ela tá bem sozinha lá, coitada ai, vamos lá não, vamos descobrir que dia quem tá cuidando dela lá? ixi não, então, é porque parece que muita gente viajou, sabe? pros altos aí da vida aham, aham a coitada tá muito sozinha comparado não, mas vamos nesse aniversário dela, vai ser legal tem que fazer o dia dela feliz Tex e Thomas também tão meio que convidados assim que eu posso tentar, né? barbarizar vocês, vai todo mundo junto é maravilhoso né? ai, eu tô animada agora ai e a Pandora que nossa, a Pudim com uma festa toda organizada, a Pandora o convite o Pandora calma, Pandora, calma a gente vai fazer uma sua também um dia é só uma coisa do convite, tá? só as costas do convite ai, calma meu Deus, a Pudim tá meio longe ai, quem me manda, mãe filha, a gente já fez várias festas calma eu já fiz uma festa pra você em cima do caminhão de lixo lá, não sei o que quem fez foi a tia Mário e a festa no iate? ui, filha ai, ai, ai o Tiff, eu não sei porque eu acho que vai ser polêmico vai ser polêmico essa visita, viu? principalmente se eu for, tá? não quero dizer nada nossa, verdade, filha se minha filha for, vai ser polêmico eita eu já tô animada bate, 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 bate nossa nossa eu acho que não vai demorar muito não, tá? nossa, mas eu não eu vou sem meu só dar um salve que na escola lá, eu, Thomas, de psico eu não tenho mais boy é bom que a gente pode arrumar o namoradinho lá arrume e já fico por lá caralho vem cá, vem cá que isso não, brincadeira, brincadeira mas e aí, mas você terminou o namoro? mano, a gente deu um tempo, filho o que? o que rolou? a muita fita tipo, ele tá meio dizendo que você vale tu não pode voltar pra festa? o que ele falou? o que ele falou? o que ele falou? o que ele falou? eu me separo? não entendi não entendi o que ele falou que você vale deixa eu avisar uma coisa meu chapa você vai e volta comigo, tá? no mesmo dia eeeeeeeeeitaaaaa eu senti o clima tensa eu senti o clima hostil também, viu? Pera, eu posso lá nem onde ela não visitar o amigo meu? Não, não. Nossa, ficou pesado mesmo, hein? Ficou pegado, coleira máxima. Ih, tá coleira. Vamos dormir aqui mesmo. Ai, eu também. Vamos dormir aqui mesmo? Vamos todo mundo, na casa do Tag. Ai, ai, eu vou abrir lá. Vocês vão dormir? Calma pra geral. Eu já vou dormir. Vamos dormir. 8 horas. Deixa eu tirar uma foto. Ai, eu queria fazer uma coisa. Não, vocês vão dormir e eu vou fazer mais uma coisinha de dormir. O que tá fazendo? Eu ia visitar uns lugares que eu já fui com o Chunin, entendeu? Uma coisa meio... Nossa senhora. Vai lá com ele de novo? Para. Não, eu só queria... É real, parece que eu não vejo ele também. Pois é, ele tá muito sumido, né? Tá bem desaparecido. Ô, Tirif, ele se prepara, tá? Se prepara por quê? Minha filha, minha filha. Ah, minha filha, minha filha. Inséria, isso é pura, tá? Minha netinha, eu sinto que eu já vivi tanta coisa que essa minha netinha que eu nunca vivi. Mãe, eu vou ser pai. Eu sinto também, sinto também. Eu sinto como se, sei lá, mano, fosse muito parecido, sei lá. Sim, sim. Vai lá, gente, tá em casa. Agora o que é... Não, vou desligar a live agora, não. Vou fazer mais uma coisinha antes. Cadê a Pandora? Eita, menina. Eu fui. Calma. Tô, bela. Bora. Não sei se será que eu faço isso amanhã. Como vai se encontrar meu ex lá? Não, não. Não, não. Dedo no mal. Vem gritar. Oi? Deixa eu ver só aí. Meu pai. Nossa, essa cama tá muito pequenininha. A família que é grande mesmo. Vem, Thomas. Vem, Tex também. É, vem, cunhado. É, amor. Eu tô meio bêbado, gente. Perdoa. Não, tudo bem, tudo bem. Meu Deus, né? Me drogou. Ei, já vão coisando os documentos de vocês, hein? Sim, sim. Eu vou arrumar minhas malas. Preparadas. Já arrumar as malas. Vai que é do nada essa festa. Pois é, não. Tem essa festa que é bem organizada. Eita, menina. Ai, eu tô ansioso. Eu tô ansioso. O reencontro de milhões. Não, eu quero ver qual é que é que é feito. Eu já podia, claro. Meio da cozinha. Ainda bem, né? Vai, Tex. Bora, menina. Tô conseguindo deitar, não, nessa porra. Deita, dorme. Faz qualquer coisa. Quisque deito. Oi. Vou sentar aqui. Eu dormi sentado hoje. Meu Deus, que vergonha. Boa noite, gente. Boa noite, menina. Boa noite, menina. Boa noite, menina. Vamos lá. Eu não tenho nada a ver com isso. O quê? O que foi? Não sei. Vem pra vocês, seus dois. O que é a nenenzinha? Eita, foi. Uma foi. Pode baixar a coberta. Agora é hora da putaria! Uuuuh! As crianças foi dormir. As crianças foi dormir. Eu não acredito. Até eu... Ixi, por que vocês me enganaram? É a noite. Agora é a noite dos adultos. Poca a música. DJ Oliver, porra. Moleque é bravo. Não dormi no mundo. Bá, bravo de Cuiabá. Tem que respeitar. Não, que dormi o quê? Mas esse é o Léo da 17... É a putaria. É o chururu. Pode vir piranha com essa cara de safada. Pode vir piranha com essa cara de safada. O Olive DJ é o DJ da cachorrada. Então vem da xerequinha pros pitbull de rana. Vem, vem da xerequinha pros pitbull de rana. Vem, vem da xerequinha pros pitbull de rana. Vem, vem da xerequinha pros pitbull de rana. No chão, no chão e vai no chão, no chão Senta para o Oliver, convida o modelo Vai no chão, no chão, vai no chão Senta para o Oliver, convida o modelo Vai no chão, no chão, no chão Senta para o Oliver, convida o modelo Vem da xerequinha, pros pitbull de rua Feliz aniversa... Pera que é meu sonho de quem? A escenha da Ju, feliz aniversário! Tem que ver Olives, porra! Moleque é brabo, mas brabo de Cuiabá! Tem que respeitar ele! É o DJ Olives, porra! Pode vir piranha com essa cara de safada Pode vir piranha com essa cara de safada O Olives, o DJ é o DJ da cachorrada Então vem da xerequia Beijo, gente! Também vou dormir! Beijo, beijo! Só vou tirar uma fotinha antes Nossa, já tá de dia, né? Tô querendo tirar uma foto à noite Agora o dia no complexo tá passando mais rápido, né? Ainda bem que eu odiava Queria subir ali Mas eu queria tirar uma fotinha Emuxa Triste, tristeza Bem triste Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.